Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, ao lado do meu grande amigo Ramon Dias. Fala pessoal. E hoje um convidado que vocês vão curtir muito, vai trazer muita experiência não só dos estudos, mas também da atuação policial. Ele que é investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi aprovado num concurso coedital lá de 2018, também foi aprovado num concurso de auxiliar de papiloscopista. Aqui meu amigo Felipe Boitmiller, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, obrigado, 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 obrigado Ramon, obrigado Diego, obrigado a equipe aí. É um prazer. Vamos ver aí o que a gente tem pra contar de história. Vamos começar, né? Só quem fica de batidor conversando aqui já dá pra render muita coisa. Pô, tem muita história, né cara? Graças a Deus, o Diego fez muito, fez parte toda essa jornada aí, então já tem muita resenha pra... Pra gente trocar ideia. Pra gente trocar ideia aí. E depois também, né, pô, depois que acabou o concurso, que eu segui a vida lá, esperando ser nomeado primeiro, que meu concurso já começou, que teve essa parte aí também, né, que demorou mais pra ser nomeado, em função de pandemia, em função de N coisas aí, mas vamos lá, velho, vamos ver. Vamos embora, vamos embora. Demorou pra cá, né? Vamos contar a história, vamos contar a história. O Felipe Boitmiller tá falando isso porque eu fui seu professor, né, em cursos presenciais aqui em São José dos Campos, e eu lembro que o Felipe era um dos caras que mais te destacava, né, porque você tava sempre fazendo pergunta, sempre nos corredores, mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. Agora eu queria saber o seguinte, como começou isso pra você? Em que momento você quer fazer concurso ou mais específico? Quero ser policial? Cara, a história do concurso, ela tem uma, vai ter uma pequena história, e a história de ser policial é uma outra história que acabou desenrolando aí de muito tempo atrás. Quando eu era moleque, tinha até um tio meu, já falecido, tio Ides, que era militar, e eu sempre achei legal aquilo ali, tanto que quando eu era moleque, eu morei em Lorena um tempo, eu cheguei a tentar fazer aquele colégio militar que tem lá, não sei se vocês conhecem lá. Eu tentei fazer aquilo lá, mas não consegui passar na prova, era mais coisa de moleque mesmo, pô. Sei lá, 12, 13 anos, um negócio assim. Pô, Filipe, só cortando, você tem quantos anos? Hoje eu tô com 38. 38. Beleza. E aí eu tentei fazer esse colégio militar, acabou que não funcionou, não deu certo, que a gente voltou pra São José dos Campos, e não seguia essa carreira aí. Depois, de brincadeira de moleque, porra, eu lembro, tinha molecado que morava perto de casa lá, o Richard, o Guinho, o Cabé, que morava do lado de casa, a gente tinha uma brincadeira, a gente brincava que era o Grupo Garra, com aquelas armas de bolinha, tinha umas armas que não era nem bolinha, era só fazer barulho, e a gente ficava viajando ali, e disso aí foi surgindo aquela vontade de ser policial. Só que aqui em São José dos Campos, cara, pra quem conhece, eu sei que o, porra, o Diagão já tá no mundo do concurso faz tempo, e ele já tem seguidor no Brasil inteiro, e tá no mundo, né, mano? Tem muita gente que estuda pra concurso, conhece ele já. Graças a Deus. Aqui em São José dos Campos é muito forte a indústria, então a gente tem aqui a GM, que é muito forte, tem a Embraer, que é muito forte, e eu com 19 anos eu entrei na Embraer. Então, porra, você é novão, morando na casa da mãe, não tinha uma conta pra pagar, um passarinho pra dar água. Nossa. Ganhava um salário legal, acabei esquecendo esse negócio de polícia e ficou muito depois. Tava bem, 19 anos na Embraer, tava bem demais. Foi, então, pô, desde cedo, eu comecei a fazer Senai com 14 anos, 15 anos, se não me engano, trabalho desde os 14 anos. E aqui na cidade, você entrou numa dessas aí, na GM, na Embraer. É, então tem a questão do status também. A gente só quer aposentar ali, né? Pô, os caras, não é brinca que os caras que fazem isso aí, os caras não tiram o crachá nunca. Não. Dorme e toma banho de crachá. Eu tava risada que a gente, eu trabalhei muito tempo de segundo turno. A gente saía pra, saía uma hora e pouco da fábrica, uma e meia da fábrica, mais ou menos, e a gente ia lá na padaria da 9 de julho pra tomar uma. Sim. E a gente chegava lá, cara, era todo mundo de uniforme. A galera não tirava o uniforme. Isso aí é pra padaria tomar um com o uniforme na casa. Uniforme, é isso aí. Pode ser status, cara. É status mesmo. É status mesmo. É status pra caramba. É status. E aí acabou que eu entrei na Embraer, conheci a aviação, cara, que é outra paixão minha. Sou apaixonado por avião, por aviação. Toda vez que tem, infelizmente, a maioria das vezes que a gente ouve falar de aviação é quando tem alguma coisa ruim. É acidente. Ou algum incidente, ou qualquer coisa assim. E até hoje eu acompanho. E acabou que eu entrei na Embraer nessa época aí. Eu fiquei por 13, quase 14 anos lá. Em 2016, eu tava procurando outros caminhos lá. Não tava conseguindo encontrar o que eu queria lá. E acabei saindo, pedi conta no PDV, na verdade. Eu não saí e pedi conta, né? Pô, você ficou uns 15 anos na Embraer, então. A princípio eu fiquei quase... Ó, entrei em 2004. Fiquei até 2016. Final de... Ficou 13 anos, quase. 13 anos de fábrica. Comecinho de 2004 até final de 2016. E aí eu saí no PDV e resolvi ir pra fora do país pra melhorar o meu inglês. Porque eu queria dar aula. Eu queria dar aula. E pra você dar aula na aviação, você tem que saber falar inglês. Meu inglês não era lá essas coisas. Precisava ir pra fora. Aí fui, fiquei oito meses lá na Irlanda, fazendo percâmbio. Porque a gente tava falando da Guinness até. Da Guinness, da cerveja. É o que a gente mais lembra da Irlanda, é a Guinness. Aí fiquei um tempo lá. Quando eu voltei, não consegui arrumar emprego na aviação. Tava tudo muito parado no Brasil, a parte da aviação. E aí foi onde o meu primo tinha tomado posse, fazia pouco tempo, como investigador, o Júlio. E eu trocando ideia com ele. Um outro camarada meu já tinha passado também, mas ele não tinha assumido ainda. E aí acabou me incentivando, eu comecei a estudar, cara. Aliás, ele já tinha assumido também, o Felipe também já tinha assumido. Como escrivão. Aí eu comecei a estudar. Aí foi onde eu entrei. No Unicurso, conheci o Diegão lá, entre outros tantos professores ótimos. Alguns deles eu tenho contato até hoje, inclusive. E aí entrei nessa, cara. E aí o primeiro concurso que o pessoal tava falando que até era de polícia. E aí reacendeu aquele negócio de, pô, quero ser polícia, velho. Essa que você começou o curso, foi em que ano, você lembra? 2017, em outubro. Estudou com o Cazu, será, Diego? Ah, estudou, né, com o Cazu também. Estudei, pô. Estudei Cazu, Filipão. Caramba. Então, assim, você... Tem pouco tempo, então. Você começou em 2017. E logo, final de 2017, já sabia que falava. Foi em final de 2017. 2017, a autorização foi assinada pelo governador em exercício, se não me engano, em novembro. Então, você... Foi em jogo rápido. Foi zero mesmo. Foi zero. Eu não sabia que era direito constitucional, cara. Pô, você tava na fábrica. Eu não sabia o que era constitucional, cara. Não tinha nada a ver, a fábrica. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu já tinha, eu já era formado em manutenção de aeronaves, pela FATEC, aqui em São José dos Campos mesmo. Só que, cara... Pra direito, nada. Eu juro pra vocês, eu não sabia o que era direito constitucional. Não sabia. Tanto que, do Direitos Humanos, o Diegão, pô, me ajudou demais. Eu lembro que logo na... Quando eu comecei a estudar em outubro, mais ou menos, em dezembro, no mês de dezembro, finalzinho de novembro, ia ter a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. E eu lembro que nas aulas, não só ele, como os outros professores, falaram, véi, faz prova. Você quer pegar ritmo de prova? Faz prova. Então, pra galera que tá estudando, que tiver nessa pegada de querer... Estudar pra concurso, você vai gastar uma moeda, porque, pô, uma inscrição de concurso hoje tá o quê? 100 contos da Polícia Civil, não sei. Hoje tá até mais caro, tá quase 200 contos, dependendo do... É, dependendo do concurso, é mais caro. Mas tem, pô, tem concurso que é mais barato. Então, é fazer prova. Aí o Diego falava, outros professores todos falavam assim, cara, você quer pegar ritmo, faz prova. Você bateu lá em Santa Catarina pra fazer prova? Fui lá em Santa Catarina fazer prova, mas assim, graças a Deus, pô, tem amigo pra tudo quanto é canto no Brasil. Sim. E lá em Santa Catarina, tem um irmão de um brother meu, que também é muito meu amigo, também chama Felipe por acaso, eu conheço muito Felipe na minha vida, que mora lá em Joiville. Aí ele... Eu peguei e falei com ele, fazia tempo que eu não falava com ele, falei, bicho, vou fazer uma prova, tem como ficar na sua casa? Ele falou, cara, vem aí, mano. Fui, fiquei na casa dele. Aí eu fiz a prova pra Escrivão e pra Investigador. Lá é a gente, na verdade, né, Investigador? É pra gente e pra Escrivão. Ia ser uma prova no sábado e uma prova no domingo. É uma coisa rara. É raríssimo. Pra quem acompanha concurso, é muito raro. Normalmente é tudo no mesmo dia. É pro cara não pensar duas vezes, né? É, então. Aí lá eles fizeram isso aí. E aí eu fiz a prova, só que Escrivão tinha arquivologia, tinha... Pô, tinha muitas outras partes do direito lá que eu não acompanhava, não conhecia. Então, Escrivão tomei bomba. Mas pra gente, porra, com um mês e meio, dois meses que eu tava estudando, as disciplinas que eu tava estudando, eu fui muito bem, na minha... do meu ponto de vista. Sim. Porque, porra, eu peguei direito penal, por exemplo. O direito penal que cai pra concurso policial, pra pessoal que estuda, não é um direito penal muito amplo, cara. É muito focado na atividade policial. Então, porra, eu tinha tido aula de... até então eu tinha tido aula de direito penal, metade do edital de direito constitucional, direito administrativo até então, na Polícia Civil de São Paulo, não tinha. É, entre 2018. Então a gente não estudava, depois no nosso concurso, no meu concurso, que começou a cair direito administrativo. E... Constitucional, penal, direitos humanos... Processo. Processo, acho que eu não tinha tido aula e não tinha estudado ainda. Mas eu estudei, eu fiz alguma coisa de processo por YouTube. Fui estudando um pouquinho de YouTube aqui, não sei o que. Eu consegui, sei lá, de... acho que eram cinco questões de processo, não me engano. Acertei, acho que duas. Mas, porra, do que eu tava estudando, que nem eu... A coisa que eu mais fiquei feliz, cara. Eu falei com o Diego, eu voltei de lá emocionado. De direitos humanos eram oito questões, salvo engano, cara. Acertei quantas? Eu acertei todas. Puta merda. Foi algo que me marcou, lembra? De direitos humanos acertei todas. Eu não acreditei, é lógico. Com dois meses de estudo. Com dois meses. Só que o edital de direitos humanos, a gente já tinha visto ele inteiro. Uma vez só. O ideal é que você... Uma passada. É, uma passada só. Sem revisão, sem nada. E, porra, acertei todas. Lógico. Uma questão ou outra ali, que você ficou na confusão, eu dei um chute calibrado, né? Só falo. É que tem um chute e tem um chute calibrado. Sim. Foi um chute calibrado. Então é uma coisa, está entre duas e outra. Está entre duas e outra, exatamente. Então, tipo assim, porra, eu fiquei... Pô, eu fiquei... Isso aí me animou demais. Me animou demais, demais, demais para estudar. E aí voltei para São José, na segunda-feira, teve aula de Direito, de Direitos Humanos. Cheguei, primeira coisa que eu falei para ele, porra, Diego, acertei todas. Até ele falou, acertou todas. É, me marcou. Eu falei, acertei todas, porra. Você lembra, acertou? Eu lembro, porque assim, eu sempre falo nas nossas lives, que quando dava aula em cursos presenciais, sempre tinha aqueles alunos que eu conversava nos bastidores mais cedo. O Felipão era um deles. Chegava mais cedo. Chegava mais cedo, trocava ideia, na hora do intervalo, sempre conversando. Porque o Diego tinha esperado. Ele marca a cedo e chega a cinco e meia. E aí eu lembro quando ele falou isso para mim. Não, Diego, fui lá em Santa Catarina, acertei todas. Aquilo, fiquei impactado. Porque por mais que a gente se esforce para tentar entregar aquilo que realmente cai, quando acontece a prova, quando é validado, pô, é um troféu. E para você também era um troféu, porque você não estava há tanto tempo na caminhada de professor. Não, não, não. E nem era um curso direcionado para aquele concurso. É. Né, cara? Você está, porque você pega, o pessoal que vive esse mundo de concurso sabe que tem um perfil de prova, tem um perfil de tipo de questões e tudo mais. Então, por exemplo, o Direitos Humanos que cai na Polícia Civil de São Paulo, ele vai ter diferença para o Direitos Humanos que cai na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia e etc. Nossa, cara, eu lembrava que eu pegava, inclusive, que é uma banca muito parecida com a Vunesp, eu usava, quando eu dei monitoria de raciocínio lógico, eu pegava muitas questões, muitas questões dessa banca para dar aula também, porque às vezes faltava uma questão de um tipo que eu queria, dava o Nesp, que não tinha, aí eu pegava dessa banca porque era bem parecida, mas eu não vou lembrar. Depois, se eu lembrar, depois eu até coloco nos comentários aí para... Sim. Mas é... E aí eu fiquei muito empolgado com isso aí, cara, muito empolgado mesmo, porque eu vi o quê? O que eu já tinha estudado, eu não estava nem preocupado com as matérias que eu não tinha estudado, porra, Direito Administrativo, eu não estava estudando, porque na Polícia Civil de São Paulo não caía na época, então se eu acertasse era lucro, e acabou que desse concurso, cara, o primeiro concurso que eu prestei assim, estudando, porque eu já tinha feito prova da ANAC, eu já tinha feito prova, eu já tinha feito prova para Petrobras, muitos anos atrás, mas, porra, daquele jeito, ah, vou fazer o concurso, vou lá e fazer a prova, tá ligado? Eu já fiz um concurso assim, cara, falei, ah, saiu um concurso, vou lá fazer. O da ANAC, por exemplo, de 2015, cara, é um concurso que inclusive eu sou, nossa, algum dia, hoje eu acho que eu já mudei de ideia por estar na Polícia, mas o da ANAC é um concurso também espetacular. Essa paixão pela aviação acaba me levando, inclinando um pouco para isso aí, mas hoje não... É muito concorrido esse concurso da ANAC aí? Cara, ele é bastante concorrido, só que ele tem um agravante, ele é um concurso extremamente específico, extremamente específico, cai legislação da aeronáutica, cai, se tem muita coisa voltada para a aviação, que acaba, é bom, do meu ponto de vista é bom, porque o que acontece, tem muita gente que está, por exemplo, estudando para a Polícia Federal. Passa na Polícia Civil, de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas, passa tudo quanto é Polícia Civil. Às vezes o cara está estudando para a Polícia Federal e passa na PRF, ou vice-versa, entendeu? Agora, o cara que está estudando para a Polícia Federal não é tão simples ele passar no concurso da ANAC. Dá uma filtrada ali, então... Dá uma filtrada ali. Então, normalmente, quem passa no concurso da ANAC é o cara que está estudando para a ANAC. Pega o franco-atirador, que os caras... Não, não pega, não pega, não pega. Isso é muito bom. Isso aí é a questão de você estudar para um concurso e passar em outro. A gente estava até comentando. No momento que eu comecei a estudar, desde que eu comecei a estudar, eu falei, é para investigador que eu vou estudar. Não queria escrivão, não queria... Eu não queria escrivão, não queria agente, não queria... Papi. Eu queria investigador. Então, eu dei sorte que foi a primeira das provas que teve. Aliás, esse lance de Santa Catarina que a gente estava comentando, eu acertei todos os direitos humanos, eu estava olhando pelo olho na vaga, né? Você cadastra lá sua nota e aí, a princípio, enquanto não tem o gabarito oficial, ele vai fazendo ali a resposta que tem mais marcações, ele considera como acerta até que saia o gabarito oficial. Então, até ali eu estava acertando todos. Depois, na conferência, eu tinha acertado todos mesmo. Mas até então, pelo olho na vaga que eu estava olhando. Nesse período que eu estava estudando para investigador, eu fiz uma prova para a Polícia Militar que teve, fiz o concurso da Câmara aqui de São José dos Campos, que depois até na hora que a gente for comentar um pouco a respeito de estudo, método de estudo, foco, que é essencial, vou até comentar um pouco mais desse concurso, que foi um concurso atípico para mim. O da Câmara? O da Câmara aqui de São José. Sim. Porque a gente pensa, tem muita gente que dá aula para concurso, famoso inclusive, que fala que a Prefeitura, ou no caso a Câmara Municipal, é a madrasta dos concursos. Por quê? Porque eles falam que é um concurso ruim. Eu não consigo ver você sendo concursado como uma coisa ruim. Existe sim. Existe. Porque tem caso que o cara tem um potencial, você vê que o cara pode conseguir a vaga que ele está querendo, só que às vezes o cara está tão desesperado para assumir alguma coisa, porque às vezes o cara está sem renda, às vezes o cara tem uma família em casa. A água está batendo ali, né? É, então, a água já passou um pouquinho ali, entendeu? Então o cara está desesperado. E às vezes o cara acaba tomando posse num concurso que ele tem potencial, todo mundo acha que tem potencial dentro das suas possibilidades, né? De rotina de estudo, de acesso a material. Hoje, graças a Deus, tem bastante material que você consegue gratuitamente. Você entra no canal do Diego, a gente tinha uma interação do caramba no YouTube, porque ele postava os bagulhos da aula, que na época eu estava estudando, cara, você entrava para ver e tinha lá 30 comentários. Isso aí eu estou falando na época que ele tinha 500 seguidores, sei lá, hoje está com mais de 10 mil, sei lá. Não, hoje está com quase 160 mil. Então, quase 160 mil. Estou falando na época que ele tinha 800 seguidores. Eu colocava lá 30 comentários. Você ia ver dos 30 comentários, eram 14 perguntas minhas, 14 respostas deles, e outros 4 comentaram tipo assim, porra, obrigado, professor, resposta legal, não sei o que. Era mentoria de graça, é verdade. O Filipe ajudou você a crescer seu canal, engajar mentoria. Cara, o Filipe comentava todos os meus vídeos e eu respondia todas as perguntas. E eu fazia... Mas você sabia que o Filipe era o Filipe ou não? Sabia, tinha falta de... E eu fazia questão de fazer propaganda. Todo mundo que eu falava, eu fazia propaganda mesmo. Eu dava monitoria no Unicursos, né? Que foi o primeiro cursinho que eu fiz. Na verdade, o único cursinho que eu fiz preparatório. Muito bom, excelente. Eu dava... Chegou um tempo que eu estava tão viciado em estudar, 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 que eu fiquei ninja no raciocínio lógico. Puta, raciocínio lógico, eu não perdi uma questão, cara. É mesmo? E aí o pessoal me chamou para fazer monitoria. Aí eu comecei a dar monitoria. Monitoria, o que que era? Você ia lá, ficava de tarde, os alunos apareciam. Você já manjava um pouquinho mais. Você tirava dúvida, você dava umas questões para o pessoal fazer, você tirava dúvida, tal. Beleza. E aí você ia acumulando hora de curso. Então, eu não ganhava nada em dinheiro na época. Eu dava aula, tirava dúvida e ia acumulando hora de curso para poder fazer outros preparatórios. Ah, você abatia no... Cara, mas o curso, ele pegava os melhores alunos e dava essa possibilidade... Ele era um professor plantonista. Ele ficava lá em um determinado horário, quem chegasse lá para tirar dúvida, ele tirava dúvida. É muito louco. Tinha dia que tinha um aluno, tinha dia que tinha 30. Porra, véspera digital, irmão. Bombava. Véspera de prova, desculpa. Véspera de prova era 30, 40, 50 alunos. O Zé Roberto colocava lá naquela salinha, a Débora, na verdade, colocava lá naquela primeira sala lá de baixo. Sala 1, se não me engano, a maior que tem. Cara, tinha dia, na véspera da prova de AGPOL, tinha 70 alunos dentro da sala, cara. E a RLM é foda, porque, por exemplo, eu sou engenheiro, nunca trabalhei com isso, mas eu pego aquelas porra que são de RLM, eu não mando nada. É outra coisa, né, cara? É outra coisa, não tem nada a ver com matemática, nada a ver. Nada a ver. É, então, é muito louco. E aí vai da banca também. E aí, quando que eu percebi que eu tava bom de raciocínio lógico ao ponto de dar uma aula, realmente? Não só um plantão, mas uma aula. Teve um dia na turma de concursos federais que tinha lá, ia faltar um professor de alguma outra disciplina, e aí o Filipão falou pra Débora. O outro professor que dava aula lá falou, ô Débora, chama o Felipe pra dar aula de raciocínio lógico, adianta essa parte da matéria. Porque ele também dava aula de raciocínio lógico, ele, que foi um dos meus professores, ele, o Cazu, principalmente, falou assim, ó, chama ele que essa parte da matéria ele consegue dar aula. A Débora foi e ligou pra mim e falou, Felipe, tem uma aula amanhã na turma federal, você consegue dar aula? Eu falei, que parte da matéria que tá? Ela falou, tal parte. Só que ela, como ela não acompanhava o curso, ela não sabia. Eu falei, de quem que é a turma? Ah, a turma é do... Eu não lembro se era a turma do Felipe ou do Cazu, mas eu tinha contado os dois. Sim. A turma é de tal professor. Na hora, eu peguei e bati um fio pra ele, mandei um WhatsApp pra ele, falei, professor, que parte da matéria que você tá? Falei, não, só dei a primeira aula. Como eu já tinha tido aula com os dois, eu sabia o método que cada um deles usava. Dava pra... Cara, que delícia, cara. Uma sala, sei lá, tinha uns 40 alunos, mais ou menos, de chegar e, porra, me cagando, me tremendo todo lá na frente. Você já tinha dado aula alguma vez, assim? Só como plantonista. Aula, realmente, de chegar e falar, ó, aqui é assim, 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 assim que faz. Eu nunca tinha feito. Porra. Naquele momento, velho, eu me cagando. E foi a primeira vez que eu recebi pra ganhar, pra dar uma aula. Caramba, né? Aí eu cheguei lá, peguei e falei assim, porra, vamos lá, né, cara? Entrei e lá tem aquele palcozinho, né? Aquele palanquezinho ali na frente. Aí subi, a hora que eu subi, todo mundo ficou quieto. Fica grande, velho. Aí o galera me respeita. Professor, professor... Ninguém pode perguntar pra mim, bom, o que você é? Eu falo, atualmente estou desempregado, tá ligado? Sou nada. Se eu totasse o seu sobrenome, já era. Felipe... Não, mas o pior é que lá eu usava o Aquino, cara. Na verdade, eu dou Aquino. Qual que é o... Boit Miller? Boit Miller, nossa. Mas não é, cara, o Boit Miller... Cara, eu tenho muito orgulho desse nome aqui no Brasil. A gente não sabe nem falar o nome direito. Eu já conversei com um alemão, perguntei o cara, como que fala Boit Miller? Tipo, mostrei pra ele. Ah, Boit Miller. Eu falo, caralho, eu vou falar Boit Miller mesmo. Aqui no Brasil é Boit Miller. Aí lá eu usava o Aquino, que era pra não dar essa discussão no começo, você ficar mais focado no nome do professor aqui na aula. Aí eu falava só, tanto que eu só uso o Aquino também. Na polícia é Felipe Aquino. Não uso o Boit Miller porque o Boit Miller é trabalho demais. Sim. Chegou lá... Aí cheguei lá, botei meu nome no canto. Cara, tudo mesmo padrãozinho da aula que eles davam. Chegava, botava no canto o nome, tal, um contato, fosse e-mail, fosse telefone, colocava lá no canto e começava a dar aula. E aí naquilo dando aula, tal, e toda hora eu perguntava, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, fala. E aí você entra naquela, fala, porra, você vai que você começa a dar aula? O Diagão tá cansado de ver isso aí. Existem dois tipos de turma. A turma que não para de falar e a turma que não fala nada. Qual que é melhor? Eu, honestamente, eu prefiro que não para de falar. Porque daí você dá um ou dois esporros, a galera entende que tá atrapalhando a aula. Se for alguma coisa que tá atrapalhando. Você tá falando da aula, deixa falar. Soca o Boit. Mas vai falando, solta a questão. Quanto mais questão tiver, menos dúvida fica. E a galera que não fala nada. Porque das duas, uma. Ou eu tô explicando muito bem que a galera não tá nem tendo dúvida. Ou ninguém atendendo nada. Ou não tá entendendo nem o suficiente pra ter uma dúvida. É verdade. É ou não é? Ou não tá entendendo nem o suficiente pra ter uma dúvida. Já, já claro. Caramba, cara. Por isso que eu fazia a questão. Quando eu tinha dúvida, cara, eu pergunto. Eu perguntava. E quando eu tive aula com o Diagão e eu via que eu perguntava. E ele fazia questão de explicar de duas, três, quatro maneiras até você entender. Aí você fala, porra, o cara não tá ali à toa. Ele sabe do que ele tá falando. Puta, cara de moleque pra caramba. Quando eu comecei a ter aula com ele. É, ele não usava nem barba. Então, cara, se eu olhar, eu falo, mano, o que esse cara tá me ensinando? Aí ele, porra, aí você vai conhecendo o currículo do cara? Você fala, não. Sabe do que ele tá. É, vamos deixar ele falar. Ele sabe do que ele tá falando. Daqui a pouco, cara, eu lembro de dia. Tipo assim, porra, ele tinha rotina corrida pra caramba. Eu mandava dúvida pra ele duas horas da tarde. Ele respondia às duas da manhã. E tá valendo, tá ligado? Porque, quer dizer, eu sempre fui um cara da madrugada. Eu sempre gostei, eu sempre rendi muito mais de madrugada. Então, eu preferia estudar até cinco, seis horas da manhã. Dormia, acordava duas horas da tarde. Almoçava, dava um beijo na mãe quando a mãe tava em casa. Conversava com a minha sobrinha um pouquinho quando tava em casa com a minha irmã. Sentava a bunda lá e ia de novo. Engaçava até... Engaçava. E o pessoal fala, ah, dez horas líquidas. Eu passava dez horas na frente do computador, cara. Era três horas assistindo vídeo dos outros polícias dando cano. Pra dar um... Pra dar um... É verdade. Pra dar um incentivado. Falar, vou fazer essa porra aí, velho. Eu treinava... Eu treinava até o grito, velho. Chão, chão! Treinava até o grito, velho. Aí tinha hora que eu começava a treinar. Falar, caralho, tô falando chão, chão. Tá parecendo cantor de axé, velho. Não é polícia essa porra aí. Eu treinava de outro jeito. Puta, comprei a arminha de airsoft pra andar velado. Porra, mano. Pra caralho, mano. Ainda bem que vai abordar a gente, confundir com o assaltante. Não, não. Mas só ficava em casa pra treinar. Você com dor uma arminha pra ficar em casa? Não, pode dar uma... Pra treinar o saque velado. Cara, tem história pra caralho. Mas é gostoso, porque isso aí tudo, cara, vai incentivando a sua cabeça. E chega num ponto que o... Acho que é o doutor Rafael, né? O que é promotor de justiça do Rio de Janeiro. Ele falou isso na presença dele aqui com vocês. Vamos nem falar em entrevista, né? No bate-papo aqui com vocês. Que ele falou isso. Ele falou, cara, chega num ponto que o concurseiro, ou o cara que tá estudando pra concurso, não fala nem concurseiro, mas o cara que tá estudando pra concurso, ele acha que tudo que ele tá fazendo, que não for estudar, ele tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Ele falou isso. Ele tá perdendo tempo. Ele falou isso. E eu falei, cara, a colocação dele é perfeita. Perfeita. E se você tá estudando pra concurso, se você não tem essa sensação, alguma coisa você tá fazendo de errado. Ele falou, vou até repetir aqui, né? Ele falou, tipo, cara, saia do cursinho, parava no ponto de ônibus, chegava um cara e falava do futebol. Big Brother? Big Brother falou assim, porra, cara. É, mano. Sacanagem, velho. Ele respirava todo aquele ambiente do... Não, toda prova. Acabou de sair da aula, mas do cargo. É, cara. Acabou de falar de Big Brother, mano. Mas é muito louco esse mindset, porque eu sempre tive isso também. Por exemplo, vou dar um exemplo lá atrás. Foi a primeira prova que eu comecei a ter isso. Prova da UAB. Na minha cabeça, eu já treinava na minha cabeça pra entender o seguinte, eu já sou advogado. A prova da UAB é protocolar. Eu vou ali só pegar meu carimbo. Porque eu já sou advogado. É igual a você. Você já era policial ali. Você só precisava da prova pra entrar. Então, você já se enxerga no cargo, torna o seu cérebro muito mais possível. Você quebra as barreiras, né? As barreiras mentais. Eu ia perguntar pra você. Quando o cara se enxerga ali, ele rompe as barreiras, né? É muito fácil. Cara, você quer ver um exemplo disso aí? Prova de investigador. Um brother meu que é escrivão, ele já é escrivão, ele falou, cara, eu vou fazer a prova pra investigador. Ele tá, cara, ele é super feliz no cargo dele. Todo mundo fala, pô, escrivão, realmente, escrivão na Polícia Civil, o cara se ferra pra caramba. O cara trabalha demais. Escrivão. Escrivão. Escrivão na Polícia Civil, o cara se ferra demais. Esse cara é um cara que trabalha demais. Ele é um cara que chega antes dos outros, sai depois de todo mundo. E você pergunta pra ele, e aí, mano, você quer fazer a prova de investigador? Eu falo, ah, não vou nem fazer, mano. Tô feliz onde eu tô, velho. Então, tipo assim, o cara tá feliz. Esse cara, ele ia fazer a prova. No dia que a gente foi fazer, a gente fez na mesma escola, aí eu fui de carona com ele, que eu tava sem carro na época, e eu, porra, todo pilhadão, preocupado. Falei, caralho, mano. Ah, a prova começa, acho que fechava o portão uma e meia, se não me engano, uma hora, sei lá. Ele falou que queria sair de casa, mas aí de meia. Eu, por mim, eu queria sair às onze de casa. Não tem nenhum... Porra, vai que fura o pneu, bate o carro, cai um ônibus, não sei. Tem uma maratona que fecha todas as ruas. É, cara, é, então. Domingo, porra, em São José, os caras adoram fechar uma avenida pra ciclista, não sei o que. Aí eu peguei e disse, cara, eu, por mim, eu chegava às onze na escola e almoçava lá dentro, já, pra não ter perigo de fechar o portão comigo pro lado de fora. Filhadão, prova de investigador isso aí. Aí eu cheguei lá pra fazer a prova. Vou fazer a prova na minha frente aqui. Ah, tá. Pode abrir o caderno. Irmão, na hora que falou, pode abrir o caderno, tipo, pra você conferir, nego derrubando caneta de um lado, o outro não sabia se colocava o boné pra frente ou pra trás. Tudo tremendo. Abrindo a água, tremendo. Eu olhei e falei, caralho, mano, os caras tão me deixando nervoso. Falei, não, não vou ficar nervoso. Qual que foi o meu pensamento nessa hora? Falei, não tem que ficar com medo dessa prova. Eu estudei pra essa porra aqui. Essa prova tem que ficar com medo. É. É exatamente isso. Foi exatamente isso que eu pensei. Falei, cara, eu não tenho que ficar com medo dessa prova. Eu estudei pra essa porra. Ela que tem que ter medo de mim. Vou jantar ela agora. Irmão, mas pensa num mar de tranquilidade que baixou na minha cabeça porque eu sabia que eu tava preparado. Eu não tava ali de aventureira. Eu não era dentre os 40 mil candidatos. Eu não era mais um, tá ligado? Dentro dos 50 da sala, você era o melhor, pô. Não duvido, tá ligado? Não duvido. Eu honesto também, não duvido. Aí eu peguei aquela prova, a galera toda se cagando. Falei, eu não vou me cagar, mano. Abri a prova com a tranquilidade, conferi todas as páginas pra ver se tava tudo lá. Porque às vezes pode ter um erro de impressão. E se você só perceber depois de duas horas de prova, irmão, você tá no sal. Falei, não, vou pra abrir. Contei as questões. Aí nisso que você tá contando as questões, na época eu tava treinando muita leitura dinâmica. Por causa de português. Então, tipo, nessa de contar as questões, eu já tava passando o olho e vendo o que que tava caindo em cada questão. Você já tinha mais facilidade? Cara, a coisa mais gostosa que tem é você ter segurança no que você tá fazendo. Eu, pá, fui abrir a prova, falei, porra, isso aqui... Aí você lembra de uma piadinha da aula, você lembra de uma dancinha do professor, você lembra... Cara, é incrível o quanto que... Inclusive o pessoal que tá começando a estudar ou que tá estudando há algum tempo já... Cara, se o professor se eu tá fazendo uma piadinha na sala, essa piadinha não é à toa. Não é só pra ser engraçado. Essa piadinha você vai lembrar dela lá na prova. E aí eu passando o olho eu falei, caralho, essa aqui, ó, porra, as primeiras 30, direito. Direito ou português? Agora não lembro como é que tá. Não, acho que era português mesmo. Olhei lá as primeiras 30, português, pá, beleza. Tirei direito, criminologia, raciocínio lógico. Falei, cara, informática era um bagulho que eu tinha medo. Informática e raciocínio lógico. Sim. E raciocínio lógico não, e atualidades. Olhei, olhei, olhei atualidade. A hora que eu olhei atualidades, aí deu aquela primeira trancada. Falei, puta, atualidades. Olhei lá, falei, puta, não lembro disso. Não sei que caralho que foi isso aqui. Falei, deixa essa porra por último. Era último mesmo, falei, deixa por último. É menos questões? Mano, mas não me quebrou a confiança. Comecei a fazer a prova. Pô, as primeiras 30 questões, respondi lá, eu não lembro agora se era as primeiras 30 de direito, que direito vem tudo misturado, ou português. Mas, tipo assim, eu deixei duas em branco. Fui as 28. Fui pra próxima. Aí, das outras 30, deixei, eu acho que mais um a 5 em branco. Fui pra próxima. Aí, fiz e tal. Chegou na criminologia, cara, porra, criminologia eu tava voando. Chegou na criminologia, pá, mas sem, sem te culiar. Se lê e tum. Tum, tum, respondi tudo. Deve ter deixado uma... Não, acho que eu fui pro cinema no YouTube, que tirava as dúvidas, mas acho que no Unicur. Não, de criminologia eu tive aula com você também. Eu tive aula com você e com o... Felipe. O Felipe Porco. Fiquei aula com vocês dois lá. E aí, criminologia? Aí, regacei a criminologia. E o Felipe, porra, outro professor também de criminologia. Nossa, do caralho. O cara é muito bom também, mano. Mestrão meu também, outro cara que eu troco ideia com ele, outro cara que eu fiz questão, pô, no dia da minha posta, fiz questão de mandar mensagem pra alguns professores. E foram os caras que eles não davam atenção pra mim só no curso. Depois que eu parei, que acabou o dinheiro, parei de pagar curso, parei de... Era no WhatsApp, era no YouTube, eu mandava mensagem, os caras respondiam. Era... É diferente, cara. Rodrigão, Diego, o Álvaro, cara. O Álvaro é 10. Porra, o Álvaro é demais, mano. E o bom é isso, como eu fiquei lá bastante tempo, só dando uma fuguinha do assunto da prova, como eu fiquei lá bastante tempo, eu acabei fazendo, criando um contato assim, amizade foram com poucos, mas um contato maior com bastante professores. Então, o que acontece? A Renatinha, por exemplo, Renata Tosseto, porra, passou também na Polícia Civil, passou no MPF. MPU é? MPU, é verdade, e tipo, você conversar com o professor, do professor te responder duas horas da manhã, você manda num dia, ele responde no outro, mas responde. A diferença, hein, velho? E isso aí, cara, é legal, porque cada um tem a sua linha de aprendizado. Às vezes, uma disciplina que eu não consegui entender com o Felipe, eu entendia com o Diego. Uma disciplina da língua portuguesa que eu não entendi com o Álvaro, eu entendia com a Renata. Então, quem está estudando, cara, eu acho interessante. Você tem aula, você tem um professor, você adora esse professor, beleza. A hora que você estiver no YouTube, procura outro. Para você, eu acho que isso aí ajuda muito você. Você vê diferente, você vê que você realmente entendeu, você não decorou, você entendeu. Você fica engessado, né? É, então, essa é a diferença, você vê que você entendeu a matéria, você não decorou só. É, você não está repetindo o que o professor bom lá falou. É, você está entendendo tudo o que está acontecendo ali mesmo. Nossa, então é, e aí nessa daí eu fui conversando com muitos professores, e eu mandava, porra, na época eu estava treinando para a prova escrita, eu criava questões e eu respondia as questões, eu pegava a questão com o Felipe, pegava a questão com o Pureza, pegava a questão com todo mundo, eu criava outras questões e respondia. E aí quando eu ficava na dúvida, eu tirava a foto, mandava a foto, aí os caras corrigiam a redação para mim por WhatsApp. eu fazia, cara, eu lembro, eu fazia, na época eu comprei um quadro branco para mim, daquele gigante, e aí eu fazia, ô, pega mais um, mais um golinho de chá para mim, depois para o programa. Eu fazia, eu queria fazer mapa mental, mapa mental, uma parada que eu nunca consegui utilizar como único gatilho, então eu precisava ter outras coisas. Quando eu criava o mapa, aí dava certo. Aí o que eu fazia? Eu fazia o mapa no quadro, tirava a foto, mandava para você e falava, professor, está certo isso aqui? Porra, tal coisa ali, eu acho que você pode escrever assim, eu ia lá, apagava, mudava, e depois eu passava para o papel. Então eu fazia naquele quadrão, depois eu passava para o papel. E por incrível que pareça, tudo isso aí, na hora que eu estava na frente da prova, dia 10 de junho de 2018, eu não esqueço, é marca, né cara? Valeu. Aí, chegou lá na frente, tudo isso aí veio na cabeça. Então, porra, você está seguro para fazer a prova. Falei, cara, eu não tenho que ter medo dessa prova, a prova tem que ter medo de mim. E aí eu fiz a prova, cara, numa segurança muito legal, respondi lá, eu acho que dá 100, respondi, eu acho que 85 questões, deixei 15 em branco, fui no banheiro, aliás, passei as 85 para o gabarito, já para garantir, para garantir essas aí, porque essas aí eu não ia mudar, essas aí eu tinha respondido na certeza. Se eu tivesse errado, como eu errei algumas, é lógico, mas as que eu errei, eu errei com convicção. Eu não errei porque eu estava chutando, eu não errei porque eu estava... Traído, nada disso. Eu errei com convicção, porque eu não sabia aquela questão, ponto. Aceita que dói menos. É. E fiz isso aí. Aí fui no banheiro, voltei, comi um clube social, tomei uma água, comi um chocolatinho lá, agora vou fazer as outras 15. Aí eu voltei e comecei a fazer as outras 15. Obrigado. Aí voltei e comecei a fazer as outras 15. Fiz as outras 15, encerrei, passei para o gabarito, saí com... Acho que eram 4 horas de prova, se não me engano, eu saí com 2 horas e meia. Caramba! Você fez muito rápido, caramba! 2 horas e meia, 3 horas. Então, mas é que está, é essa a questão da segurança. Tipo assim, ah, está se achando bom, não é. Se você está se preparando para uma parada, eu acho que você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Mas eu não sei se você sabe, mas tudo que você está falando são técnicas poderosas de PNL. Você fez isso de forma consciente. Sim. É sensacional, cara. Isso é perfeito. Isso era legal, porque na hora que eu saí, esse camarada meu que é escrivão, ele já estava lá do lado de fora. Aí eu saí e falei para ele, e aí, mano, como é que foi lá? Ah, cara, eu fiz o que deu lá, ele não estava estudando, ele ia fazer a prova, tipo assim, vai que eu passo. Ele estava como mais um, conscientemente, ele sabia, ele não estava aí, tipo, ah, eu sou diferentão, eu fiz dois resumos aqui e vou passar nessa porra. Não é. Ele já estava com seguro. Ele estava consciente, e ele já estava empossado, porra, faltando, na época estava faltando, acho que um ano para acabar o probatório dele. Foi relaxado. Foi, então ele foi tranquilão, ele foi na dele. E eu não, eu estava apilhadão por causa de ser o concurso que eu estava estudando, e aí você fica mais assim, tal, mas aí eu consegui controlar em cima disso aí. Então, justamente dessa questão da segurança, de você pôr na cabeça, você que eu digo, você que está estudando hoje, é lógico, que nem quando você vai entrar para dar uma aula, eu tenho certeza, você entra tranquilo, porque você sabe o que está fazendo. Você não está entrando ali por acaso. Ah, eu entro curtindo mesmo. É, você entra curtindo, exatamente, essa é a palavra, você entra curtindo. Você fala, porra, eu vou fazer uma parada que eu gosto, que eu sei do que eu estou falando. É muito como acontece com palestra. Hoje eu gosto muito de palestra, eu curto, eu tenho um prazer grande, e na pandemia eu fico muito tempo sem palestrar, e é legal porque vai dando uma ansiedade na frente da barriga antes. A hora que você sobe e começa a falar, nossa, você está em um tesão total. Acho que vai a mesma coisa que você, todo nervoso e tal, abri o caderno, agora é minha praia, agora eu mando aqui, mais ou menos por aí. E aí foi isso, e aí a gente cadastra, porra, a maioria dos concurseiros conhece aí aquele site Olho na Vaga. Porra, a primeira coisa que eu cheguei em casa e já cadastrei minhas respostas tudo lá, eu lembro que na hora que eu cadastrei tinha 13 provas só. 40 mil candidatos e tinha 13 provas. Tão ansioso que eu estava, eu cheguei em casa a primeira coisa que eu fiz. É que você acabou a prova rápido também, né? Sentei, já passei tudo lá para o gabarito e tal, coloquei lá e fiquei esperando. Aí fiquei esperando, na hora que bater umas 200 provas cadastradas, aí sai um gabarito preliminar que eles fazem baseado na quantidade de respostas. Então, por exemplo, a resposta A teve 70, a resposta B, C, D e tal, teve 30, a resposta A, por enquanto, vai ser considerada certa. até que saia o gabarito oficial e eles cadastram lá e aí dá o resultado mais próximo do que vai ser oficial. Aí quando começou a apuração, eu lembro que chegou a aparecer lá, tipo, das 100 questões, 93 acertos. Falei, não, 93 eu não acredito que foi tanto assim, não. Mas deixa aí. Não sei o quê, 92, 91, aí foi caindo um pouquinho e tal até que chegou lá, acho que ficou... Acho que na prova preambular, cara, eu acertei, se não me engano, 89 questões. Caramba, dá 100. Caramba, Felipe, isso foi pra caramba, demais. Aí na primeira fase eu fiquei em 68, se não me engano, ou terceiro, alguma coisa assim. Foi, pô, 68 de 40 mil, 39 mil, 42 mil, não lembro. Você ajudou pouco, foi a primeira prova sua de... Valendo, valendo foi a primeira. Você não completou seis meses, pouco mais de seis meses de tudo. Não, deu pouco mais de seis meses. Há, um oito meses mais ou menos, começou... É, nove meses de tudo. Um filho. Caramba. A gente pode dar uma pergunta que eu gosto de fazer pra quem teve curta distância no mundo dos concursos. Porque, às vezes, o concurseiro, ele não tem essa resposta que ele quer, porque ele faz a pergunta errada. Agora, no seu caso, no momento que você começou, que você falou que já foi direto pro Unicursos e tudo mais, tirando a sala de aula, eu já te entregava muito conteúdo. Qual era a sua rotina de estudos em casa? Ou, lá, não sei se você usava baia de estudos, mas qual era a sua rotina fora da sala de aula? O que você fazia? Bunda na cadeira, irmão. Só leitura? Leitura e exercício. Revisão, fazer bastante. Qual que era o que eu... O que eu pensava, né? Antes de eu começar a estudar pra concurso, eu estudei... Estudei não, né? Tivei uma pesquisada, li bastante a respeito de métodos de estudo pra concurso. E... Nessas pesquisas, só que aquela pesquisa rápida. Então, eu não peguei, porra, um livrão de estudo pra ler e ver como é que faz e tal. Não. Eu peguei YouTube mesmo, dei uma pesquisada e tal. Aí, conheci alguns caras que são fortes do concurso ali na época, que são fortes, são famosos no mundo dos concursos. E aí, eu fui pegando algumas coisinhas ali e fui tentando montar como que eu estudaria. Fiz o meu quadrinho, Excel, eu adoro fazer uma planilha de Excel pra não seguir depois. Fiz lá minha planilha de Excel, imprimi, colei na parede pra não seguir ela, mas tava lá. E aí, o que eu fazia? Eu só fazia o curso de final de semana. Não tinha o dinheiro pra pagar o intensivão, eu fazia só final de semana. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Aí, eu fazia o curso final de semana e durante a semana eu revia tudo que eu vi no final de semana. Tava trabalhando na época ou não? Não, tava sem trabalho. Eu tinha... O que aconteceu? Só voltar um pouquinho pra chegar nessa parte aí. Desculpa de novo por ter essa pergunta. Não, não, mas é bom que vai contextualizar, vai contextualizar. Como eu tava comentando, eu saí da Embraer em 2016, fui pra fora do país pra estudar inglês, voltei pro país, não consegui emprego. Na hora que eu não consegui emprego, como eu tinha trabalhado bastante tempo lá, graças a Deus, eu tinha um dinheiro guardado ainda, o que não é a realidade da maioria dos concursistas. Então, eu tinha um troco guardado ainda, o que que eu fiz? Eu espalhei aquele dinheiro em cima da cama, falei, vamos ver quanto tempo que eu consigo ficar sem trabalhar. Falei, ó, porra, dá pra eu ficar tanto tempo sem trabalhar. É o tempo que eu tenho pra passar no concurso. É lógico que a minha estimativa tava superestimada. Foi muito... Acabou o dinheiro, acabou em muito menos tempo do que eu imaginava. Acabou mais rápido. Bem mais rápido. Pô, você nunca vai fazer a conta certa. Você não acredita pra cima, né? Ainda mais eu, porra, cara, isso aí, meus amigos todos sabem, cara, eles vão ver esse vídeo aqui, eles sabem que é verdade. Uma coisa que eu não tenho, que eu não tinha, na verdade, agora eu tô aprendendo um pouco mais, é educação financeira, irmão. O brasileiro é péssimo em educação financeira e eu sou um desses aí que puxa a média pra baixo. O brasileiro ganha um troco, vai lá e pum, você ganha um, você gasta dois. É assim que funciona. A maioria. Hoje tá melhorando bastante. Com internet, tem muito curso gratuito, tem muito cara bom falando de graça sobre isso aí, então tá melhorando bastante. E eu sou um cara que, graças a Deus, hoje eu tô conseguindo controlar um pouco mais minhas finanças. Mas na época, Botei lá, vou falar uns números agora, não lembro exatamente, mas botei lá, falei assim, ó, minhas contas do mês, eu gasto isso, pago isso, não sei o quê. Tinha uma sobrinha, que na época morava minha irmã, eu e minha sobrinha. Sim. E eu ajudava minha irmã com algumas coisas e tal, e então eu tinha um gasto, sei lá, X reais por mês. Dividindo isso aí tudo, dava pra eu ficar, vamos supor, aí um ano e meio. Sim. É lógico, o dinheiro acabou, sei lá, oito meses. Foi o tempo de eu passar no concurso. Caramba, foi na conta. Acabou dinheiro. Aí nisso aí eu comecei a estudar, então eu peguei e falei, fui lá no Unicurso, falei assim, ó, quanto que é o curso? Pra tantos meses. Falei, beleza, ó, só tem quatrocentos. Aí o bom é esse, cara, o Zé Roberto falou assim, não, faz o seguinte, paga esses quatrocentos, eu vou fazer tantos boletos pra você, eu acho que foram cinco ou seis boletos pra você, pra você começar a pagar a partir de, isso aí era outubro, a partir de março ou abril, ele fez um esquemão bom pra caramba pra mim, tá ligado? Nossa, foi uma mãe, uma mãe. Aí ele dividiu lá nos boletos, eu comecei a fazer o curso. E vamos que vamos, só que daí eu falei, porra, mano, o cara tá me dando um boi, eu tenho que passar nessa porra. Comecei a estudar igual um maluco, que nem eu falei pra vocês, cara, eu cheguei lá, eu não sabia o que era direito constitucional, cara, não sabia, eu juro pra você, eu não sabia, eu entrei na primeira aula de direito constitucional, quem deu pra mim foi o Felipe também. Ele começou a falar de constituição, eu não sabia uma, nossa, não sabia nada do que ele tava falando. Direitos humanos, eu era daquele tipo que acha que direitos humanos é tudo ruim, porque a única coisa que você vê de direitos humanos é a mídia. Defendendo o bandido. Defendendo o bandido. Eu sou o cara que acha direitos humanos é uma merda. Então, aí que tá, eu era esse cara, quando eu comecei a estudar eu pensava assim também, depois eu fui entendendo, depois eu fui entendendo, eu fui, porra, questionava pra caramba. Tanto que foi um dos motivos que eu fui bem na prova lá do Sul, cara, porque eu questionava demais. Então, aí você começa a ver que, cara, direitos humanos ele não é ruim, ele é mal compreendido. É, mal aplicado. É mal aplicado, acho que é pior do que mal compreendido, ele é mal aplicado e consequentemente mal compreendido pelo povão em geral, por nós em geral, né, cara? É. E aí, eu cheguei lá e comecei a fazer esse curso aí, e esse curso, ele era um curso extensivo, de, eu acho que dava oito meses, se não me engano, o currículo todo, né, o edital todo. Só que baseado no edital de 2013, que era o concurso anterior, o último concurso antes do concurso. 2013, 2019 e agora 2022? É, foi 2013, 14, não, 13, 14 e 2018. Em 2018 foi autorização, tanto que o meu concurso não é 2018, ele é IP 2017. É, Ele foi autorizado, se não me engano, em novembro de 2017. É finalzinho. Aí, governador, você que vai entrar aí, irmão, libera o concurso pra galera aí, pô. É, vamos aí, pô, é brincadeira. Pelo menos, se não for anual, a cada dois anos, cara, porque, tem que ter. E é um déficit, cara, é, vou levantar a bandeira agora da Polícia Civil com muita força. Cara, a Polícia Civil, ela tá com um déficit absurdo, absurdo. Você se sente ali na prática. Cara, é praticamente um terço dos cargos não estão ocupados hoje. Cara, é 15 mil, né, cargos vagos. 15 mil cargos vagos. Ah, abriu um concurso agora pra 3 mil. Véi, vai tampar nem o buraco do dente. É, a cada dois, cara, eles compram, a função de um, pô. Tem um terço, cada dois caras, cara, e eu vou além, cara, eu vou além, esse comentário que você fez, matematicamente, ele tá correto. Só que se você for ver, na prática, existem muitos departamentos, muitas delegacias mesmo, que tão sofrendo muito, muito, muito mais do que isso aí. O que acontece, você pega uma delegacia, por exemplo, de uma cidade mais afastada, pô, tem delegacia aí que tá com 3, 4 polícias, cara. Os caras têm que se virar pra manter aquilo ali no Tottenham. 4 polícias um mês inteiro. É, não, o expediente, o expediente dos caras é 4 polícias e um delegado que responde por 4, 5, 6 cidades. Para na delegacia. Entendeu? Então, infelizmente, é isso aí. Por isso que eu falo pra você. O polícia hoje, cara, o cara tá dando, literalmente, o cara dá o sangue e a saúde mental dele pra corporação. E eu tô falando, lógico, eu tô falando da polícia civil, cara, mas a realidade da polícia militar não é muito diferente, não. É que como a polícia militar, ela é vista, ela é notada pela população, o próprio governo acaba dando uma atenção maior pra eles. Porque aparece, né? Porque aparece, cara. Porque aparece todo ano, tem concurso. Todo ano, tem por cada 3 meses, praticamente, a viatura, a arma, o caramba, tudo chega pros caras. A civil não chega a nada, né, cara? A civil é mais... Nem adianta fazer campanha, porque a civil tem, por natureza, uma polícia velada, né? Então não costuma aparecer muito em mídia. A ideia da polícia civil é justamente não aparecer. É. Você tá na rua, pô, o Diegão tá me convidando pra participar do... Pra bater um papo com ele, gravar uma... Até antes de começar o podcast, ele já tava me chamando pra gente gravar alguma coisa, bater um papo. Pô, tem mais de ano, cara. E eu falava pra ele, eu falava, Diego, por enquanto ainda não, porque eu nem tomei posse. É lá atrás, convidava ele pro canal. Papo com esse doutor. É, então. Eu falava, cara, não vou, porque eu nem tomei posse ainda, cara. Tô na Embraer. Lá na Embraer, a galera, pouca gente, alguns mais próximos sabiam o que eu tinha passado no concurso. Graças a Deus, depois de toda essa aventura, eu acabei voltando pra Embraer ainda, então não fiquei desempregado por tanto tempo. Sim. Eu, cara, eu me considero, honestamente, eu me considero, além de... Eu gosto de falar que eu me sinto um cara esforçado, porque eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas virtudes também. A gente tem que reconhecer, logicamente, os nossos defeitos, pra tentar trabalhar com ele, nossos pontos fracos, mas a gente tem que reconhecer as nossas virtudes. Eu não sou um cara inteligente. Não, eu sou esforçado. É isso que eu ia voltar na pergunta do Diego lá. O que você fazia ali, pô? Aí entrava a rotina. Então, o que eu fazia? Eu estudava durante o final de semana no cursinho e durante a semana em casa eu fazia revisão. Revisão, eu estudava mais. Qual que era a ideia minha? Como tinha muita matéria que eu não conseguia memorizar aquilo que o professor tava falando. Então, eu estudava a um nível a mais. Um nível mais aprofundado. Então, por exemplo, o direito penal vai cair fato típico, ilícito e culpado. É isso mesmo, né? Falou merda, não. É isso mesmo. Faz tempo que eu não estudo. Fato típico, ilícito e culpado. Ou seja, daí você já vai puxar as excludentes de ilicitude. Ou de culpabilidade, dependendo do caso. Então, eu não parava nesse nível que é o nível que cai na polícia civil. Eu ia além. Quais são os elementos da tipicidade? Quais são os elementos da culpabilidade? Quais? Então, tipo, eu sempre estudava um nível a mais. Por isso que quando você chega na prova, se você vê que você empenhou o seu esforço no lugar certo, porque não adianta você ser esforçado. Você tem que se esforçar no lugar certo. Você tem que botar o seu empenho no lugar certo. Porra, vou estudar pra investigador, mas eu vou arregaçar na medicina legal, velho. Por quê? Não, porque eu gosto. Cara, então você não vai estudar. Então, peça pra perito lá, sei lá, médico-legista. Cara, o que você tá falando é muito louco, porque quando a gente olha pras histórias dos aprovados... Aproveitar que você tá falando pra comer o seu nome. Fica à vontade. Tem várias histórias, tem gente que demora três, quatro anos pra passar com todos os méritos, mas quando a gente percebe numa curta distância como essa, alguma coisa tem que ter de diferente. E quando a pessoa é muito esforçada, é uma característica muito acima da média pra um concurseiro, porque geralmente o concurseiro é o contrário. A maioria dos concurseiros é aquele cara que tem muita facilidade em alguma matéria, mas tem preguiça, não tem força de vontade, então ele vai acabar subaproveitando o tempo, acaba se sabotando, vai pro seriado, vai pra Netflix, o seu contrário. Vai pros videozinhos de canal policial no YouTube. Só que no seu... Você fez um negócio que me lembrou quando eu estudava, porque você falou que você ia além. Eu lembro quando eu estudava pra prova da UAB, eu fazia questões de juiz, de promotor, que não caía. Se algum coach olhasse pra mim ali, isso aí, você não vai cair Tá gastando tempo à toa. Mas não é. O que eu pensava? Se eu cair uma questão difícil, pra mim é fácil. Porque eu fui muito além dessa questão. Então, talvez isso explique boa parte da segurança que você tinha. E uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, esse fato de faltar grana, esse fato de realmente tá com a água na bunda e tudo mais, você acha que essa pressão, ela fez diferença ou não? Fez, com certeza fez. O pai ou racha, né? Fez, com certeza fez. Exatamente, porque naquele momento o que aconteceu? Cara, eu sempre trabalhei num... Sempre assim, né? Os 19 em diante, eu trabalhei num ramo que é extremamente específico. Aviação. Cara, aviação no Brasil, o pessoal que trabalha na aviação aí vai saber, cara, é uma ou outra companhia aérea que dá uma condição legal pro funcionário. E fabricante aqui no Brasil que dá uma condição legal é só embra-air. Tem 34 plantas no Brasil, e a gente pensa, ah, mas só tem embra-air de fabricante. Não, senhor, cara. Aviação no Brasil tem muito fabricante, só que é fabricante de aviação experimental, inclusive eu trabalhei numa em Minas Gerais, que não me pagaram até hoje, mas trabalhei. Manda um salve pra eles aí. Manda um salve aí, vou falar o nome não, não sei, vai que dá problema, tá na justiça. Já perdeu, já foi pra leilão e o caramba, mas não pagou ainda. E foi inclusive antes da prova oral, cara, quase me ferrou na prova oral, porque acabou o dinheiro, eu precisava trabalhar, o cara me chamou lá em Minas, não vou falar o nome da FAPA, mas foi lá em Três Corações em Minas Gerais. Hoje não tá mais em Três Corações. Lá do Pelé. É. Será que tem várias empresas de avião em Três Corações? Acho que não. Não, não tem. Aí fui pra lá, porra, que o cara tinha de trampo atrasado lá, eu tirei tudo, depois o cara vai, atrasou, 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 mandou embora e eu faltando um mês pra prova oral, cara, quando eu fui pra lá, mas nossa, cara, eu tava num ritmo frenético de estudo parar esse ritmo frenético. Então, a diferença que fez, principalmente, foi o seguinte, cara, o psicológico nosso, o que acontece? Você tá com dinheiro em caixa, você tá estudando, pô, vai chegar no final do mês, vai ter os boletinhos, pago os boletinhos, eu gosto de tomar uma cerveja, vou tomar, cara, eu saía de casa pra tomar uma cerveja. Uma latinha? Uma cerveja, não, não, às vezes uma latinha, às vezes uma garrafa dividida com um colega, com um amigo. Vou sair de casa pra tomar uma cerveja. Que é aquele lance voltando naquilo que o doutor Rafael tinha falado. Quando você não tá estudando, você acha que você tá perdendo tempo. Então, o que aconteceu? Às vezes eu ia... Cara, às vezes eu ia... Não, não é que perdeu a graça, cara, é que você até tava ali naquele momento que você tava falando e quando você tá falando, você tá pensando no que você tá falando, você tá curtindo. A hora que você parava pra escutar a resposta, já começava a falar, caralho, o que eu tô fazendo aqui, pô, achei de matéria acumulada lá do direito penal lá, o processo, não sei o quê, e eu tomando cerveja com tantos malucos falando groselha aqui, cara. Foi não pra ir pra casa. Mas só que, cara, e era incrível porque o dinheiro acabando, eu pensava, cara, eu vou sair de casa pra tomar uma cerveja. Aí por que o psicológico se abala? Você começa a ver mudança de comportamento em outras pessoas, as pessoas que estão à sua volta. Eu vi que o... Agora eu não lembro se foi o seu pai que falou, se foi o doutor Rafael que falou, o comportamento das pessoas à volta. E é... O doutor Rafael falou assim, cara, é o comportamento das pessoas à volta. Porque o cara começa a falar um monte de coisa, você começa a perceber, por exemplo, que a pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela viu um post no Instagram e tá divulgando aquilo como se fosse notícia mais... É, a notícia mais sólida do planeta. E aí você começa a perceber. E aí você vira um cara questionador. E quando você é um cara questionador, as pessoas não gostam, cara. As pessoas não gostam. Não no ambiente profissional. No ambiente profissional também. Mas principalmente no ambiente pessoal. Porque se o cara tá falando uma coisa, ele tá querendo trazer uma certa atenção pra ele, que às vezes ele não conseguiria se ele não falasse de um assunto que todo mundo... Aliás, se ele falasse de um assunto que todo mundo entende. Pô, eu sou um nada no futebol. Já fui muito torcedor. Hoje eu escuto os outros falando de futebol, fico quieto. Porque se perguntar pra mim o nome do goleiro do Corinthians, sou corintiano. Pra mim eu falo que é o Dida até hoje, né? Porque eu não sei, literalmente, eu não sei. Cara, faz muito tempo que eu deixei de acompanhar futebol. Assisto ainda. Assisto, gosto de tomar uma, mas tipo assim, mais pra tomar uma do que pra assistir futebol. Mas as pessoas querem chamar essa atenção pra si. Sim. Então, e aí eu comecei a notar isso, a mudança de comportamento. E é onde vem uma parada que quando o Diego me chamou, até pensei muito, falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso falar lá. A questão de quem tá à sua volta que realmente suporta. Vai ser a sua família, mano. Vai ser a sua família. No meu caso, na época que eu tava estudando mais pesado, era minha irmã, minha mãe, minha sobrinha. Morava na casa da minha mãe, era minha irmã e minha sobrinha num quarto, eu no outro, minha mãe no outro. Quem é? E cara, eu sempre fui um cara extremamente, porra, gosto de conversar, gosto de trocar ideia, tô sempre, vamos fazer alguma coisa, vamos comer, vamos tomar uma, vamos, sabe? Bater papo. E de repente eu comecei a estudar e eu vi que eu precisava me dedicar com aquilo ali. E a minha sobrinha na época tava com, porra, sete anos, seis anos de idade. Queria brincar. Queria brincar, cara. Queria brincar. E a minha sobrinha, ela tem uma cabeça muito boa, mas ela não tem o pai dela. O pai dela não existe, o pai dela não existe. Você faz a... E na época, eu era a figura que ela tinha como homem, era a figura de pai dela. Pra ela, era eu naquela época ali. E eu comecei a me trancar no quarto. Eu lembro de vezes, cara, não foi uma nem duas, foram várias vezes, ela pegar e bater na porta, abrir a porta pra querer brincar, pra falar, pra contar uma historinha da escolinha ou pra contar um desenho que ela tava assistindo. E ela abria a porta e falava, e eu, pá, dava uma risada, olhava pra ela, falava, ficava aquele climinha meio chatinho. Aí ela mesmo virava pra mim e falava assim, ah tio, você tem que estudar, né? Eu vou pra lá então. Caralho. Até um nó na garganta, velho. É uma garganta de criança. Pô, é foda, cara. Porque ela tava querendo atenção, né? Mas ela compreendia o seu lado. Compreendia, com seis anos de idade, ela compreendia. E tinha amigo meu no bar de trinta anos de idade que não entendia. Eu ia lá, tomava uma cerveja porque eu tava sem dinheiro, não tava podendo ficar gastando dinheiro com cerveja. E porque eu queria ir pra casa estudar, velho. E o cara não entendia. Porra. Vai embora já, pô. É, não sei o que. Você mudou. Foi lógico que eu mudei, velho. Eu preciso mudar, cara. Eu quero mudar a minha vida. É muito louco isso, cara. Eu quero mudar a minha vida. Então você precisa mudar, cara. Entendeu? E o doutor Rafael falou disso aí no dia que ele esteve aqui com vocês. Ele falou da questão do comportamento das outras pessoas. De como você começa a achar algumas... Ele até usou esse termo. Ele falou assim, como você começa a achar algumas pessoas idiotas ou, sei lá, superficiais, alguma coisa assim. Cara, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, foi totalmente o meu mundo. E sua sobrinha que te amava entendia. Seis anos de idade. Porque ela... Seis anos de idade. E a minha irmã, às vezes a minha sobrinha dava uma insistida, porque é criança, né, pô? Você não pode exigir muito também nessa questão. Às vezes a minha sobrinha... Você adotou isso como leão lá, leão. É, a gente fala isso muito pros nossos alunos da mentoria. Leões andam com leões. Se você tá mudando de vida e tá chegando num outro patamar, naturalmente você vai ter que se desligar de coisas que te empurravam pra aquela vida que não há vida de um aprovado, né? De uma vida que eu quer passar no concurso público. E aí, depois que você toma posse, a mesma pessoa vem atrás de você... Ah, porque mandaram uma mensagem no celular da minha mãe, porque estão tentando dar o golpe. Fala, mano. Eles querem um policial 24 horas. Ah, e você quer ter um policial 24 horas. A mesma pessoa que não te entendeu naquele momento. É o cara que depois quer levar vantagem ali. Mas você deve ter perdido muita amizade. Amizades, entre aspas, né? Nesse período... Filtrado, né, cara? Não é nem perdido, é filtrado. Exatamente. Exatamente. Tem pôr, mas é amigo bom, pô. Agora eu fiquei curioso, porque, pô, você estava num cenário ali, pouca grana, muito focado, se afastando de amizades, trancado em casa, passou a primeira fase, já sem grana. E é... Porque na época, em 2018, é diferente de hoje. Hoje a prova escrita é no mesmo dia da prova objetiva. Naquela época dele, não. Ele fez a prova objetiva e depois era a prova escrita. A prova escrita, se não me engano, foi em outubro. Foi a prova objetiva em junho e se não me engano foi em outubro. Isso. Não tenho certeza, mas acho que foi em outubro. E aí a preparação, como é que foi? Dali de antes. Ah, não foi no mesmo dia que nem vai ser agora. Não, esse concurso agora mudou e tal. Agora vai ser no mesmo dia. No seu foi diferente. Foi em datas separadas. Tinha uma outra questão que tinha também, que eu até estava comentando com uma amiga que voltou a estudar agora, a Eliedi, ela estudou comigo também. Um abraço para ela se estiver assistindo aí. A hora que estiver assistindo, porque ela vai assistir, porque se ela não assistir depois eu vou brigar com ela. Eu estava até comentando com ela, que ela ligou para mim justamente, ela mandou mensagem para mim justamente para perguntar como que eu me preparei para a prova escrita. Eu até falei para ela, falei, cara, a prova escrita vai ser uma consequência da sua prova objetiva. Porque o que cai na prova escrita não pode ser diferente do que cai na prova objetiva. Só cortando um pouquinho, acontece muito com os alunos aqui. Os alunos vêm perguntar, cara, tem um curso de prova escrita? Eu falei, cara, calma. Prova escrita é a mesma coisa. É que a galera quer um curso para rever as matérias. Aí não adianta. Está perdendo tempo? Ele tem que aprender a escrever, porque o conteúdo, se chegou nessa etapa, já tem. Já sabe o conteúdo. Colocar no papel agora. Aí vai chegar naquela parte para concluir a pergunta anterior que você fez, do método que eu tinha. O método que eu tinha era a bunda na cadeira. Uma coisa que eu tinha, tempo. Está desempregado. Aliás, eu estava desempregado, é até errado eu falar isso. Eu não gosto de falar que naquela época eu estava desempregado. Eu não estava trabalhando porque eu não queria. Eu estava focado no concurso. Procurei emprego, mas não achava. Porra, arrumei uma entrevista aqui em Jacareí, numa forte da aviação também que presta serviço para a Embraer, que fornece para a Embraer para projetista. O cara queria. Faculdade. Beleza, eu tinha. Curso técnico, eu tinha. Inglês, eu tinha. Espanhol, meia boca, mas dava para enganar os outros. Para ler documento, pelo menos eu tinha em espanhol. Você tinha que assinar responsabilidade, não sei o que, não sei o que, para pagar dois contos. Não todos fazendo um salário de dois mil reais. Porra, muita gente vive com menos que isso aí. Mas por tanto de exigência e de responsabilidade, o cara querer pagar dois contos para eu perder o meu foco no concurso, eu falei, não vou. Não vale a pena. Falei, não vou. Estou em Harvard. Não vou. É, não vou. Deus me perdoe se tiver motivo para perdoar, mas eu não vou. Porque eu falei, cara, o cara queria experiência no exterior. Eu já tinha experiência no exterior, não só do período que eu morei na Irlanda para fazer intercâmbio, mas pela Embraer de ter ido viajar para fora, trabalhar no cliente. Ainda que fosse como peão, fui como manutenção, mas eu já tinha ido viajar. O cara exigia tudo isso para pagar dois contos. Falei, mas não vale a pena você perder o foco. Mais uma vez, não estou desfazendo o salário de dois mil reais. Quem dera naquela época eu ganhasse dois mil reais, mas pelo tanto de responsabilidade para abandonar o sonho. Não vale a pena. Então, assim, eu tinha essa... Você pegou a conta, pô. Eu fiz a conta, naquele momento a balança não pesava para o lado de eu aceitar um trampo desse. E aí, eu continuei estudando. Então, o método meu, eu não acordava cedo, nunca fui um cara muito da manhã. Acordava tarde, meio-dia, uma hora da tarde. Almoçava, ficava com a minha mãe um pouquinho. A minha irmã, às vezes, normalmente estava trabalhando já, ficava com a minha mãe, com a minha sobrinha um pouquinho. Sentava a boca na cadeira e pau no gato, velho. Eu tinha um quadro, isso aí, a questão da organização me ajudou bastante. Eu tinha um quadro, eu escrevi ali, qual que é o peso da prova, da prova anterior, porque não tinha o edital ainda. Ah, são cinco questões de direito penal, cinco, enfim, dez de português, vinte português na época, não sei o que tal. Colocava, eu dividi isso aí, as minhas horas do dia dentro daquilo ali. E aí, eu estudava duas matérias por dia e de tal hora para frente era só questão. Chegou numa época no QConcursos, que tem o simulado que você vai respondendo lá, chegou numa época do QConcursos lá, que eu estava com, porra, cinco mil questões respondidas. Nossa. Porque eu ia no banco, porra, tem que resolver alguma coisa no banco. Tinha o aplicativo no celular, eu estava na fila respondendo questão, pai. Não perdia tempo, fila do supermercado respondendo questão. Cara, da hora. Pegava ônibus para ir para o curso, às vezes, às vezes a minha irmã, teve uma época, a minha irmã trabalha em Jacareí, então ela passava ali no comedor de Zé Longa, ela me deixava na beira da duta, eu ia andando até lá no Unicurso. Cara, eu desci ali, dali até no Unicurso, andando, fazendo questão. Mas é muito louco isso, porque você treina a concentração com distrações. Porque no dia da prova é o inferno, cara. É o inferno. Tem cara que faz de maldade, leva, por exemplo, até sonho de volta, fica a boca aberta, parece um demônio. E a galera faz isso no concurso. Cara, na prova da PM que eu fui fazer para treino, eu fiz lá na, eu esqueci o nome da escola que tem ali na Bacabal, perto da Bacabal ali. Matarazzo. Matarazzo. Matarazzo, fiz lá. Irmão, tinha uma porra de um bar na esquina. Eu estudei lá. Carro com som, tocando, na época nem era famoso no Brasil, mas já estava tocando piseiro naquela época. Nossa. Os caras escutando piseiro. Já estava tocando piseiro. Uma gritaria do cacete, cara, e a minha janela era de frente para o bar, mano. E fazendo prova. E passei na prova da PM também, cara. Passei na prova, tinha uma amiga minha que estava estudando, a Thaís estava estudando, ela era louca para a CPM e era o último ano dela. Na época, que era 30 anos, agora é 35, né? Não, ainda não. Não mudou ainda. Está correndo o projeto ainda. Ela estava com 29 anos, era a última chance dela. Ela não passou, cara. E ela estava estudando para a prova. Só que aquele negócio, ela não estava estudando para a prova. Ela estava estudando. Vai que dá, né? Estou tipo estudando. Lógico. Não sei qual que era a realidade dela. Ela tinha uma filhinha pequena, agora está grande já a menininha, mas ela tinha uma filha pequena e tudo mais. Não sei qual que era a realidade dela. Mas dentro da realidade dela, ela não estava se dedicando 100%, digamos assim. Ou nem 80%. O 100% a gente sabe que é difícil pra caramba. É quase impossível. Então o meu método era esse aí. Então eu chegava em casa, revisava tudo que eu tinha visto durante o final de semana. Durante a semana, eu ia revisando tudo que eu tinha visto no final de semana. e tentava introduzir uma coisa a mais pra aprofundar um nível a mais daquela matéria que eu tinha estudado. Porque o professor do cursinho, ele não tem obrigação de ir além. E às vezes ele nem consegue. É uma reta final porque é muito assunto. O aluno questiona aqui, não sobra tempo pra aprofundar. E até porque muitos alunos, alguns alunos, não sei qual que seria a porcentagem, se existe uma porcentagem disso, mas muitos alunos não têm esse mesmo jeito de ver a coisa que eu tenho. Na minha cabeça, o que eu precisava? Eu precisava entender o mais, porque daí o que eu precisava mesmo seria o menos, entre as, mas seria o que eu precisava seria sólido na minha cabeça. Sim, aqui numa sala de aula tem aluno que reclama. Fala, professor, isso não vai cair não, pode parar. E tem aluno que é fiscal, aí o professor fica numa saia justa, infelizmente assim. Tem, é verdade, tem, é verdade mesmo. E eu lembro bem de alguns. Tem, tem muito, cara. E quando é reta final que os fiscais ficam na primeira fila, assim, todo mundo perturbando. Ah, professor, isso não cai. Mas aí... Que foi uma coisa, Diego, só te interromper um pouquinho, que foi uma coisa que, entre aspas, me atrapalhou na prova da Câmara. Porque eu não estava estudando para a Câmara, estava estudando para o investigador. Quando teve a prova da Câmara, se não me engano, foi em maio, um mês antes da prova do investigador. E aí teve uma turma intensiva lá na escola e como eu já era monitor de outras turmas, tudo mais, foi um negócio que aconteceu muito do nada, a Débora me chamou para ser monitor da turma da Câmara. Eu já tinha umas horas acumuladas por causa do plantão, eu não paguei nada do curso, fui monitor lá e... Só que era uma turma com 60, 70 pessoas. Caramba! Porque teve prova, não sei se você lembra, teve a prova da Guarda Municipal e da Câmara na mesma época. Sim. Então, as matérias que eram comuns, eles juntavam a turma toda e depois separavam as mássas específicas. E eu era monitor dessa turma. e o professor que dava aula de legislação municipal era todo bonitão, todo não sei o quê. O que aconteceu? A moezada sentou na frente, ficava de conversinha fiada, trabalhava toda a porra da aula da legislação municipal. Adivinha o que que eu tomei pau na prova da Câmara? Municipal. Municipal, cara. Eu acertei de 50 questões, acertei 45 questões e as duas que caíram, acho que foram duas só da legislação municipal que eram dois prazos ainda e porra, pra quem tá acostumado a estudar direito processual penal e direito penal, cara, prazo é uma coisa que você acostuma. É. Porra, é 15 dias, é 15 dias, é 30 dias, é 30 dias, acabou. Eu errei dois prazos na prova. Eu fiquei em 44º na prova da Câmara. A mesma nota que eu tirei em 90 pontos, o 21º se não me engano tava, ou o 27º alguma coisa assim, eram 25 vagas. Chamou até o 42º. Puxa! Chamou até o 42º, eu era o 44º, cara. E aí, acabou a validade do concurso, abriram o outro agora recentemente aí, e aí eu não fui chamado. Tipo assim, pra mim, na época, seria importante eu ser chamado porque eu ainda tava desempregado. Então, porra, querendo ou não, é quatro pau, filho. Vamos lembrar que o seu concurso foi o que mais demorou pra chamar, investigador. Que mais, cara? Teria um tempão ali garantido. Demais, demais. Até o de delegado que teve a prova adiada em função da greve dos caminhoneiros, a carga toda, que a prova foi, porra, dois, três meses depois da prova de investigador, chamaram antes. É. Mesmo esquema, fase oral, com tudo mesmo assim, chamaram antes. seis, são quantos cargos? Seis cargos, né, de, 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 que não tem específico. Seis cargos, nível médio são... Foram quatro de nível médio, dois de nível superior, investigador e escrivão, aí teve delegado. E delegado, mesmo. Seis concursos de, fora o delegado, contando com o delegado, sete concursos. O único que não chamou em 2019 foi de investigador. Demorou pra caramba. O que chamou? Chamou. Chamou tudo. Foi de posse. Agora investigador, vai, foi, vai, vai há pouco tempo. Mas aí, então na sua preparação de prova escrita, pelo que entendi, você ficava mais sem visão, mas também escrevia bastante. E aí o que que eu fazia na prova escrita? É, tem muitos sites de, de, de curso, cursinho e tudo mais, que tinha, eles tinham questões das provas anteriores, ou até questões que eles elaboravam e eles disponibilizavam. Ou às vezes era disponibilizado pra um e o pessoal, distribuía. Sempre tem, né, cara? Não tem como falar aqui, não. Então eu tinha algum material. Aí o, o professor Felipe, ele dava, na época ele dava uma, um coach pra prova escrita pra oral. Eu não tinha grana pra pagar. Aí eu troquei uma ideia com ele. Eu tava tão viciado em estudar, que eu tava, eu cheguei no ponto de, é sério, cara, eu tava tão viciado de estudar, que eu cheguei no ponto de começar a desenvolver material pra ele estudar. E aí eu fiz um acordo com ele e falei, professor, tem alguma coisa, porque o dele tinha muito, tinha problema de formatação, tinha alguns erros de língua portuguesa, que na época ele não tava tão afinado ainda, ou era outra pessoa que dava uma força e tal. Eu comecei a ajudar ele nisso aí e eu, produzindo material ou revisando material, eu tava estudando. Mas, mais uma vez, bunda na cadeira, eu pegava questões e respondia, cara. E por cagada, cara, eu não sei porque eu tive um insight ali, um flash muito forte quando eu comecei a estudar pra prova escrita, que eu direcionei meu estudo pra prova escrita, que eu decidi estudar, treinar as respostas com 15 linhas. Ninguém sabia da prova anterior, porque a última prova escrita que teve da Polícia Civil, ninguém tinha questões, não sei porquê, ninguém tinha questões. Ninguém lembrava, ninguém sabia quantas linhas tinha, ninguém sabia como é que respondia. E eu não sei, porque eu tive um insight e falei, eu vou estudar, treinar, responder com 15 linhas. E comecei, e fiz muita questão, irmão do céu, fiz muita questão. Respondia todo dia 12, 15 questões. Ô, louco. Escrita? Escrita, todo dia. E aí algumas eu mesmo corrigia, outras eu mandava pra eles, mandava pra ele, mandava pro Álvaro, a Renata. Cara, se eu puxar até hoje deve ter conversa minha com a Renata, com o Álvaro aqui, pra eles corrigir o português. Não, eu vejo o Diego falando pros alunos aqui, fazer duas, três por dia já tá legal, né? Tem aluno que chora, ah, você vai ter que fazer uma, faz pra mim, aí o aluno que eu faça pra ele ler como que seria uma resposta ideal, ele não quer desenvolver, velho. Mano, começo, meio e fim, cara, a regra da redação, ela vale pra uma pergunta discursiva. É, introdução, desenvolvimento, conclusão, só que a diferença é que você tem que fazer isso num espaço menor. Aí acabou o quê? A sorte, por que que eu falo que foi um insight, foi um flash ali, uma ideia muito boa que eu tive. Eu resolvi estudar, treinar com 15 linhas. Cheguei no dia da prova, eu abri a porra da prova, 15 linhas, eu falei, pá, quatro questões. Falei, vem pro pai, quatro questões. Falei, cara, quatro questões, a hora que eu comecei a ler, coisa mais linda, criminologia. Olhei assim, falei, tá na minha, era alguma coisa da vitimologia. Olhei e falei, tá de boa isso aqui, pra mim, tá tranquilo. Direito penal, direito, eram duas direitos penais, uma de criminologia, uma de legislação específica, caiu a Maria da Penha. Nossa. E caiu, adivinha o que que caiu? Existe crime na lei Maria da Penha? Nossa. Tinha acabado de sair aquela, o 24A. É. Tinha acabado de sair o 24A. Que hoje, porra, eu leio ele todo santo dia, praticamente. Vamos chegar aí. A gente vai chegar lá. Vamos chegar, pô. E aí eu cheguei, a hora que eu olhei as questões, cara, e é uma outra diferença aí, pra quem tá estudando, na prova escrita do último concurso, foi em dia separado, teve consulta. Então a gente podia levar... Vadimé com lei crua só. É. Sem anotação, sem comentário, sem súmula. Tanto que o meu, tinha súmulas no final, é grampeado, e não pode consultar súmula nem nada. Nem julgado, nem nada. Só a lei seca. E acabou que a gente... Cara, é o que eu falo, tipo assim, a maneira que você estudou pra sua prova preambular, pra sua prova objetiva, ela vai influenciar na sua prova escrita. Eu só consultei na prova escrita pra poder colocar o número do artigo com certeza. você vai fazer do mesmo jeito. Ah, qual que é a diferença? Essa prova caiu, inclusive, na minha prova oral, cara, e eu não lembro se teve na prova escrita ou se eu que memorizei ela. A diferença de comunicação falsa de crime e de... Denosciação caloniosa? Denosciação caloniosa. Essa é clássica. Cara... Sabe tudo também, Diego. É, dava disso, porra. A hora que eu olhei aquilo eu falei, porra, mano, tá aqui, mano, tipo, tá afinado, eu me preparei pra isso. Por isso que é legal, tipo assim, muita gente fala assim, vou estudar pra concurso, mas ele fala só pros outros, ele não fala pra ele mesmo. Que é a primeira coisa, você tem que falar pra você. Tem que ter a convicção primeiro. Tem que ter a convicção, você tem que falar, não, eu vou estudar pra concurso, vou, então eu vou estudar pra concurso. Ô, Diego, me posso falar uma bobeira aqui, mas a gente tá no oitavo no podcast, né, que tá gravando. Aí você pega o Felipe, pega o Rafa, pega o Júlio, pega a de sábado agora. Nayara. Nayara. Tem um padrão, cara? Tem um padrão, tem um padrão. Tem um padrão, cara. E o padrão, a gente percebe que é o começo do mindset, né? Os primeiros criam aquela consciência. E hoje o que eu percebo mal dessa geração dos concurseiros é justamente essa fragilidade emocional. Tudo abala. Tudo abala o cara, cara. Os caras, meu Deus. Eu vou simulado, puta, tô mal pro filme que eu faço agora, eu vou parar. Diego, eu posso estar errado, cara, eu vou até dar uma filosofada agora, eu posso estar errado. Mas, cara, o que acontece muito que eu vejo, tem muito cara vendendo milagre no YouTube, em tudo. Instagram, agora a gente tá falando aqui de concurso, concurso, tem certeza, na hora que chegar em casa você vai abrir o Instagram vai ter alguém falando de concurso aqui. Tem muito cara vendendo milagre. Aí o que o cara fala? estuda duas horas por dia desse jeito você vai passar na prova. Aí o cara estuda duas horas por dia daquele jeito, ele faz um simulado a certa 30%. Mano, o emocional do cara já vai pro vinagre, já vai pro vinagre. Então eu falo pro pessoal, cara, vejam quem vocês estão seguindo. Não é porque o cara tem milhões de seguidores que o cara tá falando bem. Tem um cara que eu admiro muito a aula dele. Tem gente que desce a lenha no ser humano, tem gente que fala que o cara é arrogante, o caralho, o Evandro Guedes. Sim. Mas a aula do cara é foda. Eu acho. Eu acho que tem gente que não gosta. Linguagem fácil. É, cara. Norberto Florindo. Ele vai vir aqui, já confirmou. Você tá zoando. Você quer vir aqui no dia que ele vier. Eu ouvi o cara. Ele tá devendo um churrasco. Norbertão, você tá devendo um churrasco pra nós lá na roça. No dia da posse, mandei... Puta, olha, cara, até arrepiou. No dia da posse, eu vou ver se eu achar o áudio que ele mandou pra mim aqui. Eu vou colocar aqui no ar pra vocês. No dia da posse, cara, eu tava lá em São Paulo, a gente tinha alugado uma casa. Pô lá, acho que tinha uns uns 28 em Poçandos lá, 28 polícias que ia tomar posse lá. Pessoal do Rio, a... Porra, a Nayara veio do Manaus pra tomar posse, cara. Pessoal, tudo quanto é canto. Aí lá, a gente conversando e comentando das aulas, como estudou, não sei o que. Todo mundo bêbado, já tinha tomado pó, todo mundo bêbado. Aí a gente conversando e aí a gente lembrou do Norberto, cara. E porra, o Norberto é do caralho, a aula do cara só groselha. E aí volta naquilo que a gente já falava. O professor que conta a piadinha, que conta a historinha, que faz você dar risada, não é à toa. Se você tiver tendo aula com o cara certo, você vai lembrar da piadinha e você não vai errar a questão, velho. Aí eu lembrei do Norberto, peguei e mandei mensagem pra ele e falei, ô mestrão, tamo aqui em São Paulo, na Casa Tal, você tá onde? Ele falou que tava lá na roça dele lá. Aí, cara, vem pra cá pra nós tomar um. Ele falou, não, na hora que vocês tomarem, tiver todo mundo empossado aí, todo mundo armado, caralho, nós vamos fazer um churrasco aqui, peipado, não sei o que. Mano, é muito louco, cara, ele é sensacional. E ele é daquele jeito mesmo. Ele é daquele jeito, cara, ele é sensacional. Ele é daquele do vídeo lá, de que ele é? Ah, o bandido, tal. É, ele lembra das histórias do Norberto dos Mães. Mano, 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 mano. É. O mamão vai no nariz, assim, mano, não vai na boquinha, nunca perdi um paciente. Nunca prevaricou. Ele é sensacional. E esse tipo de história que ele conta, você vai lembrar a gente da prova. Mas é foda isso. Isso aí tem um teor muito forte de neurociência, e às vezes eu tenho que explicar para alguns alunos que tem alguns alunos chatos. Você fez alguma piadinha, a luz já torce o seu nariz. Ah, não, quer que tudo não se acesse. Tá perdendo o foco, tá? Cara, e a neurociência já provou, acho que até falei isso antes aqui, a neurociência já provou. Tem três formas de você reter uma informação e memorizar qualquer assunto. Quais são essas três formas? Algo que é muito ridículo, muito absurdo. Algo que é muito nojento. Às vezes é para essa criança, lembra de alguém vomitando e nunca esquece na vida. E algo muito erótico. Então, sei lá, você lembra de alguém? Primeira pessoa pelada que você viu na vida, você nunca vai esquecer. Você viu a Gretchen lá? Exato. Aí, esse do absurdo entra o palavrão, tem muito professor que fala muito palavrão, isso marca mesmo. A dica do foda-se, do fodeu, da aula eventual. Isso marca, e a piada, a piada entra no mesmo ponto do absurdo. Então, alguns professores, eles sabem disso, eles fazem a piada, porque eles sabem que o aluno tem dificuldade em memorizar, mas pegou a piadinha ou ele nunca mais. Então, claro, tem problema que exagera, sempre tem, mas tem problema que quer ser um showman e tal, mas quando o aluno entende isso, pô, ele pede a piada. E toda prova é a mesma coisa, chega um concurso, passa, o aluno manda mensagem, Diego, lembrei da sua piada, lembrei da história. E não esquece, cara. É verdade, cara. Tem erro, é verdade, é isso. Tem três horas vendo um cara falar de constitucional lá. Ninguém aguenta, é duído, né? Tem que ter uma coisinha para quebrar o rio, é demais, contrair. Pô, vai numa aula, hoje em dia, eu brinco muito nas aulas de crimes contra a dignidade sexual. Porque tem professor que coloca um drama, uma carga pesada, que são crimes pesados, a gente sabe que a realidade é assim. Pô, mas quando você coloca um pouco de humor ali, e tem muito humor nos crimes sexuais, por exemplo, agora a gente tem a questão do estupro corretivo, que é a causa Já viu essa? O estupro corretivo ele vem em 2018, 2019, que é uma causa de aumento de pena quando a pessoa pratica algum crime sexual contra a outra com a finalidade de mudar o comportamento social dela. Em outras palavras, é basicamente o seguinte, tem lá uma mulher que, por exemplo, é homossexual, aí chega o sujeito e fala assim, não, isso é falta de macho e tal. Então vai lá e pratica um crime sexual para tentar convertê-la a se tornar heterossexual. Só que o que a galera às vezes não percebe é que hoje a mulher também pode estuprar o homem. Tem essa também. E aí o pessoal pede um exemplo, mas como, professor? Porque não tem como, mas como é que a mulher... Tem. Imagina a mulher que amarra um cara, ela tá apaixonada pelo cara, e o cara, por exemplo, é homossexual e ela não, quer realmente transformá-lo em heterossexual. O cara é gay e ela fala, não, esse homem tem que ser meu, ele tem que me desejar, isso é falta de uma mulher de verdade. O que ela faz? Surra de bunda. A surra de bunda é o estupro corretivo da mulher contra o homem. Aí você vai explicando, vai entrando em detalhes. Aí o aluno, pronto, o aluno não esquece a surra de bunda. A surra de bunda nunca mais. E é isso aí que você lembra. Porra, na prova, cara, eu lembro... É verdade. É verdade. E o pior é que, isso aí você lembra na prova. Cara, eu lembro na prova de investigador, cara, eu fazendo... Qual que foi a questão, cara? Eu vou lembrar qual que foi a questão. Que você lembra dessa história e você começa a dar risada. Eu fazendo prova eu tava risada. Eu começava a dar risada porque eu lembrava do professor dentro da sala. Fazendo, ou no YouTube, ou onde fosse, você tá ligado? Então tem que ter a pitada, velho. Tem, cara. Tem. E é o que eu falo pra você. Cara, se o professor tá fazendo a piadinha, se o professor tá fazendo a dancinha... Dance. Não é à toa. É. Tá ligado? Lógico, se for o professor certo, também não adianta um alegre, porque viu o Diego fazendo uma piada, eu vou fazer uma piada também que vai dar certo. Não é assim. O cara tá fazendo uma piada com a parada que ele vive. Faz quantos anos que você trabalha com isso? Além do... Quase uns 10 anos já. Você entendeu? Então, tipo assim, o cara sabe do que ele tá falando. Não tá ali de alegre. Então entra na brincadeira, né? É, pô. Entra e eu falo pra você. Você vai lembrar. Na hora que você vê a questão ali, você vai ver a piada ali na questão, né? Você vai lembrar. Cara, você tava falando de é o que existe hoje, que é o que a gente vê hoje na vida real. É, ontem, cara. Não faz tempo. Não é uma história do mês passado. Ontem, plantão de ontem. Eu fiz plantão de ontem, 7 da noite, até hoje, 7 da manhã. Plantão de ontem, eu peguei uma porra num caso que o BO, a vítima, descreveu lá, a gente vai passar por isso ainda, o trabalho na Delegacia Eletrônica, na DDM Online, lá em São Paulo, a vítima colocou, literalmente, no histórico, que acordou, enfim, que o sujeito, o agressor, ele tava do lado dela, chacoalhando o membro, como é que ela falou? Sem excitação. Sem excitação? Sem excitação. Chacoalhando o membro sem excitação, com o gato na outra mão. Que isso? Um gato? Um gato? Ah, velho, o gato de estimação. Quem encostar é a famosa surra de pau mole ali. Ela colocou isso no BO, cara. Que isso? Ela colocou isso no BO. Um gato aqui, a mangueira ali. Um gato na mão e a ferramenta na outra. Sem excitação, ou seja, literalmente. Depois, se precisar editar, coloca um pi aí, chacoalhando o pau mole com a mão e o gato com a outra, velho. O gato tava onde? Na outra mão. Não, mas onde que é? Rolê na casa dela? Na casa dela. Ela acordou, ela acordou com um garotinho. E é um BO, isso é sério. Ah, peraí. Então, será que? Era o marido? Não, não, não. Não era o marido, não. Era uma pessoa, não vou falar tanto também pra não ficar tão... Ela morava com ela. Né? Morava com ela, mesmo residência. Uma pessoa da convivência dela. Um gato. Com o gato na mão. E a ferramenta na outra. Sem excitação. Sem excitação. Sem excitação. Isso é importante. Aí, nesse caso, é crime impossível? Porra, eu lembro das aulas dos crime impossíveis. Eu dava cada exemplo e ele olhava e ele falava, como você pensou nisso, velho? Tem muita história engraçada que eu dou em sala de aula que eu pego do aluno. O aluno, quando pergunta tão maluca e que funciona, falou, vou pegar pra mim. Eu pego, pergunto do aluno. É o crime impossível. Tão bom que é. Com a ferramenta a mão. Nada a ver com a sua. Eu tava dando exemplo pros caras outro dia. O pessoal tava, muita gente mandou no grupo de WhatsApp que circulou a história do mendigo agora, né? Da brava senhorita lá que, né? Fez a caridade. Diferente, hein? Aliviou as dores do mendigo lá. Aí o cara entrou e encheu o cara de porrada. Aí o pessoal mandou no grupo lá. Porra, o cara vai ser impune? O cara encheu o mendigo de porrada. Eu falei, mano, sabe? Pessoalmente falando, o cara vai virar um meme. Do entrevista. O cara vai virar um meme. Os dois. O mendigo e o corno. O mendigo também agora? O mendigo também tá famoso, viu? O mendigo e os caras tão gravando o vídeo pra tu conta canta aí. Ou ele vai cair na fazenda ou ele vai virar deputado. O Brasil, gente, assim, fica rindo. É verdade. O Big Brother já tá acabando. O próximo agora é a fazenda. O mendigo na fazenda. Aí o pessoal vem e pergunta pra mim. Eu vou até, ó, aproveitando agora aqui, vou até pedir a opinião do professor, ver se eu tô certo. ele pegou e falou assim, porra, mas não vai dar nada pro cara? Eu falei assim, ó, pessoalmente falando, vai dar porque o cara tomou uma gaia do mendigo. Juridicamente falando, na minha opinião, posso estar errado. Legítima defesa putativa. Perfeito. Por quê? Ali ele entrou no carro e encheu o mendigo de porrada. Por que que ele fez isso? Ele achou que... Ele achou que tava sendo estuprada. Ele achou que ele tava estuprando a mulher dele. Ou a mulher de qualquer um, que fosse qualquer mulher. Ele achou que tava estuprando. Ou seja, na cabeça dele existia uma condição que era uma excludente de licitude. Ele entrou ali, grudou o mendigo e encheu o mendigo de porrada. Na parte... É cabuloso. E essas histórias, quando você chega na prova, você lembra? Você lembra. Pô, o que que é uma legítima defesa putativa, cara? Ele raciocina o direito. É exatamente isso. É, o direito fica na prática. Exatamente. Ó, o que que é legítima defesa putativa? Putativa vem de imaginário. Então você acha que está defendendo alguém que não tá em situação de perigo real. Mas na sua cabeça tá. Isso exclui a culpabilidade. Ah, então... Esse cara não vai responder. Matou. É, então. Aí eu falei pro cara. Falei, mano, não vai dar nada. Primeiro. Primeiro não vai dar nada por quê? O cara tem grana. Já começa por aí. É um mendigo contra um cara de classe média alta. Infelizmente, a gente tem que entender. A gente tem que aceitar. Não aceitar, porque é inaceitável, né, cara? Mas tipo, a gente... Não dá pra ignorar a realidade, né? A gente entende que a realidade no Brasil é essa aí. No mundo real, o cara tem mais dinheiro, tem mais chances. Infelizmente, a verdade é essa aí. Mas, segunda, a tese que eu acredito que o advogado ou os advogados dele vão estar colocando ali pra defesa vai ser essa, cara. Exatamente. Ele vai matar. Porque é a situação que realmente aconteceu. O cara viu uma situação que tava um cara dentro do carro comendo a mulher dele, pô. É. É mesmo estupro. É. É mesmo. Até então, ele não sabia que era um mendigo. Tinha um cara dentro do carro comendo a mulher dele. Aí, a hora que ele olhou, ele viu o tanto que aparece no vídeo. Ele dá uns tapas, tal. Ele olha, tal. E a primeira coisa é ele tirar a mulher dele dali. Ele tirou pra depois conter a situação. Entendeu? Ele teve a preocupação de... Ah, entendi. Ele não tinha a questão de dar na mulher também. Não, ele não se ligou nisso. Na hora, ele deu... Ficou bem característico de uma defesa putativa. Entendi. E é exatamente o que o Felipe falou. Pra quem é engraçado, né? E essas historinhas, cara... E examinador, cara... E eu não domino nada, o pessoal que tá estudando aí, se vier essa história na prova... É. Cara, examinador adora. É tarado por isso. Os examinadores da VUNESP, eles pegam a história em reais e colocam em questão, velho. Isso uma hora ou outra. Ah, já rolando, vai continuar rolando. Vai cair. Vai cair, certeza. Com certeza. Com certeza. Mas, só pra gente fechar a parte dos estudos, que a gente vai chegar na parte do seu trampo, aí passou a prova escrita e na prova oral. Porque você já tava dando aula, né? Então, querendo ou não, você teve ali uma certa maturidade na postura. A questão da desvoltura. Mas tem uma preparação específica nessa fase? Ou pra você foi só continuar revisando? Cara, eu acho que a... A parte específica não é da matéria. Né? Do conteúdo. Sim. Era mais de como você vai responder. Porque muita gente sabe responder quando sabe a resposta. Mas você não sabe o que você vai responder quando você não sabe a resposta. Boa. Você vai tentar dar um Pelé em cinco delegados? Já estão experientes pra caramba ali em banca. Você vai tentar dar um Pelé no cara que, às vezes, o cara já... 20, 30 anos de polícia, o cara é presidente da banca. É. Diretor, é diretor não. É presidente mesmo. Presidente da banca. Presidente da banca. Você vai tentar dar um Pelé no cara? Então, isso aí eu tive que treinar. Tive que treinar. Procurei muito o YouTube. Filipão também me ajudou muito. Álvaro me ajudou muito. Como que você responde? Como que você tem que chamar? Como que você chama um cara que é membro de uma banca de concurso? Excelência. Excelência. Ah, mas excelência é o tratamento... Pra juiz. Pra juiz. Não, cara. Se tá no protocolo que é excelência, é excelência, vi. Você vai querer discutir por que que o porra do pingo d'água cai de cima pra baixo? Vai junto, irmão. Bota o guarda-chuvinho e vai, mano. Tá falando excelência, excelência. Então, eu tive que me preparar muito pra isso aí. Pra pergunta que eu não sabia a resposta. O que que você fazia? A questão de conteúdo, eu sabia que eu tava preparado. Porque, porra, eu tinha estudado com a própria ambular, tinha estudado com a prova escrita. Então, o conteúdo tava bem solidificado. Eu precisava saber transformar isso em explicação. Como eu tava dando aula, eu tive um pouco mais de facilidade, eu reconheço que alguns colegas, que no dia lá, eu fui o último do último dia da semana. Eu fui o último da sexta-feira. Eram 12 de manhã, 12 de tarde. O último da sexta-feira. Então, eu vi 11 pessoas passando antes de mim. E eu já tinha assistido outros dias de prova. Então, eu vi muita gente travando, literalmente. O cara chegava e cristalizava ali na frente. O cara não era gago, ficava. O cara que era gago, não era mais gago, mas falava só groselha. Então, tem, cara. Tem muito, cara. Cristalizava ali na frente. Tem muito. Cristalizava, mano. Eu soltei de paraquedas uma vez, o cara me ensinou isso. Quando você dá branco, é cristalizava. Eu nunca mais esqueci isso. Não sei por quê. O cara cristalizava, ficava lá, mano. Travadão. Candidato. Vai responder a pergunta? É sério, cara. Tem gente que trava. Porque é uma... Você pensa bem. O concurso foi bastante enrolado, né? Em todas as fases. Então, assim, foi autorizado em 2017. Primeira prova em junho de 2018. Segunda prova em outubro, mais ou menos, de 2018. Não tenho certeza. A minha prova oral foi só em julho de 2017, cara. De 2019. Dois anos. Desde... Uma depois. Não. Da autorização até a prova? Ah, sim. Da autorização até a prova quase dois anos. Então, assim, a minha prova foi dia 19 de julho de 2019. Eu tava... Eu tinha... Eu tinha comentado contigo. Eu tinha arrumado o emprego em Minas um mês antes. Eu passei duas semanas pra me estabilizar lá, pra me instalar lá. E depois duas semanas estudando, tipo, a hora que eu consegui ligar o meu computador lá, com internet, com tudo certinho, faltava uma semana pra prova. E eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tinha que estudar. E a dor de cabeça de perder grana, não receber dinheiro. É, e tipo... O bom, cara, é que o primeiro mês ele pagou. Então, tipo, quando eu fui fazer a prova eu ainda tava recebendo. Depois que ficou ruim. Aí, o que que eu fazia? Você tinha perguntado como que eu me preparava. Eu fazia a pergunta e respondia pra mim mesmo. Eu ficava igual um doido falando sozinho no quarto. Perfeito, eu fazia a mesma coisa. Cara, a minha irmã, a minha sobrinha, a minha mãe, elas abriam a porta toda hora achando que eu tava falando com elas. Porque elas passavam na frente, meu quarto era no corredor. Então, eu tava lá, eu fazia a pergunta pra mim. É, candidato, defina crime de acordo com a criminologia. A teoria tripartite. Não sei o que. Não, crime é fato típico, ilícito, culpável. Eu respondi, excelência, crime de acordo com a teoria tripartite. Então, diz o isso aí. Repete a pergunta na resposta. Isso aí. O Jogão falou isso, o Jogão ensinou isso pra mim. É, porque você... Tenha tempo? Também, mas não é só isso. É porque, assim, a grande dificuldade pra quem não é de falar em público é começar. Porque depois você desenrola a resenha, vai normal. E aí, se você tem essa dificuldade pra começar, começa pela pergunta. Você, excelência, o conceito de crime é... Aí vai... A pergunta foi, qual é o conceito de crime? Porra, o conceito de crime é amplo pra caralho. Tem pelo menos umas 15 teorias aí. E a gente estuda pro concurso? Duas, três, no máximo. Sim. Você vai fazer como? Porra, eu não sei qual que é a teoria que esse cara segue. Eu não sei. Então, eu vou falar a introdução usando a pergunta dele. Excelência, o conceito de crime é... Porra, agora qual a teoria que eu vou usar? Eu vou usar a teoria tripartite. Segundo a teoria tripartite, tal, 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 porque daí você destrava, você solta esse... Você sai da inércia. Sim. Você quebra a inércia. Você começa a falar. Verdade, cara. Aí vai ganhar confiança. Você vai... Só que, cara, eu fazia em casa. Pegava o celular, botava pra gravar, xingava pra caralho. Nossa senhora. Eu botava o celular pra gravar, eu começava a falar. Aí eu gaguejava. Sozinho, em casa, eu gaguejava, cara. Então você pensa, sem pressão, na sua casa, faltando... Porra, na época, eu comecei a estudar pra prova oral, não tinha saído a data ainda. A data da prova oral saiu com dois meses de antecedência, se não me engano. Na hora que eu saí da prova escrita, eu cheguei em casa, tomei uma cerveja com a minha mãe, comecei a estudar pra prova oral. No dia. No mesmo dia. No dia. Eu cheguei em casa e comecei a estudar. Então, tipo assim, eu tava focado no bagulho. Eu não podia, eu não tinha outra chance. Não dava pra errar. Se eu falhasse ali, eu não tinha pra onde correr, tá ligado? Não ia ter mais onde correr. Eu não... Até então, quando eu tava estudando ainda, antes de eu ir pra Minas, eu tava sem emprego, não tinha previsão de outro concurso, porra, demorou quatro anos pra abrir o concurso que eu fui, e quando que vai ser o próximo? Tanto que o próximo tá saindo agora, cara. É. Mais quatro anos depois. Tá, mano. Tem que imaginar a pandemia. É, ainda teve esse agravante ainda. Agora, é... Aí, no dia da prova, teve algum problema ou correu tudo bem? Não, pra mim, engraçadeu. Pra mim, correu tudo bem. Nossa, não... Passou, aí... Agora, a gente vai ouvindo a sua história, e aí vai dando curiosidade das particularidades que você falou da família. Porque ficou muito claro que você filtrou a amizade e tinha aquelas pessoas mais próximas, né? Sua irmã, sua sobrinha e sua mãe. Pra elas que te viam todo dia estudando, se você viria que ele ia brincar e aí te viam falando sozinho. Quando você passou, você lembra da reação delas? Lembro, cara, porque foi um negócio muito louco. O que aconteceu? Em junho de 2019 foi quando eu fui chamado pra essa empresa lá em Minas, que eu fui trabalhar pra lá, faltando exatamente um mês pra prova. A minha prova tava marcada dia 19 de julho, eu fui contratado, comecei a trabalhar dia 19 de junho. Nossa. E aí eu fui pra Minas. E minha mãe, porra, você vai mesmo, você tá estudando, não sei o que e tudo mais. Não, eu vou, mãe. Aí fui, passei as duas semanas, me instalei, comecei a trabalhar e tal. Como era com aviação, um bagulho que eu gosto demais, o trabalho me empolgava. E eu fazia dois anos sem trabalhar, então três anos praticamente, porque um ano eu não tava nem procurando, mas três anos sem trabalhar. Então pra mim eu tava empolgado. Eu tinha energia e tinha psicológico pra passar o dia inteiro trabalhando, voltar pra casa, tudo a pé, né? Porque lá eu tava sem carro, então eu ia, caminhava um quilômetro, quilômetro e meio pra trabalhar, fazia o meu trampo, voltava pra casa caminhando, estudava de boa. Então pra mim a questão psicológica eu tava muito forte nessa época. Mesmo sabendo que aquilo ali tava, entre aspas, aí me atrapalhando, né? Porque eu tive que ficar duas semanas. Pô, não tinha uma mesa, não tinha colchão, não tinha nada, eu tive que comprar tudo novo. Novo entre aspas, né? Tive que comprar tudo de novo. Comprei tudo usado, velho. Só o colchão, o colchão foi novo. Tipo novo. Porra, comprei uma mesa, coloquei a mesa no canto, meu computador, puta computador velho, cara. Instalei o computador lá, levei os livros, só os livros que eu tava usando, levei o material que eu tinha desenvolvido, levei caderno pra caramba. E porra, em Minas, os caras faziam churrasco na República, eu morei numa República lá praticamente todo dia. Porra, o pau quebrando na varanda, eu estudando no quarto, eu saí lá fora. Dá uma olhada. Tomava meio copo de cerveja, dava uma olhada, voltava pro quarto. Nossa, foco, hein? Aí fui. E teve, além da minha família, teve a Débora também, que é minha companheira. Eu falo pra ela, ela é muito mais que namorada. Eu não sou casado, mas ela é minha companheira. Cara, é aí que você vê, literalmente, as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Tipo, ela não tá ali te suportando, te suportando, não te aguentando, mas te suportando, te dando suporte, não é à toa. Né, cara? São pessoas que, eu acredito muito em Deus, são pessoas que Deus coloca na minha vida, na vida de cada um, pra aquele momento. Então, ela me ajudou em todos os sentidos. Na época que eu tava, porra, estressado pra caramba, o dinheiro acabando, não sei o quê, ela ia e arrumava uma posadinha no meio do mato, sem nada de mais. Posadinha no meio do mato, porra, vamos passar um final de semana, lá, lá. Aí eu ia e levava só o materialzinho de revisão. Calou, tudo meu, eu ia levar. Não vou levar livro. Falei, tá bom, não vou levar livro. Só o materialzinho pra revisão. Aí ele entrava pra tomar banho e eu ficava lá na cama. Excelente. Sério? Aí você foca. Mano, teve um dia, cara, teve um dia que a gente tava de carro, a gente tava viajando. Acho que foi na vez que a gente tava indo lá pra... Agora tá companheira? É. Ela, a gente tava indo lá pra... pra... Eu não sei, foi onde que foi mesmo, cara? Monte Verde. Monte Verde. Opa, legal lá, em Monte Verde. Tava indo pra Monte Verde, cara. Aí ela dirigindo... E ela dirigindo e eu aqui, materialzinho, revisãozinha, pá, solta uma olhadinha aqui, não sei o que. Eu não sei o que ela perguntou pra mim, eu falei, excelência? Não, eu não tava zoando, Não, eu não tava zoando, cara. Pior que eu não tava zoando, foi sem, foi involuntário. Eu tava tão acostumado a começar todas as respostas com excelência, porque não é uma palavra que você usa todo dia. Não é. Porque é do direito, aí não vai. Pô, você trabalhou, você trabalhou na Lespe, tudo mais. Você ainda, você advogou por muito tempo, não sei se advoga ainda. Eu sou advogado, sou audiência normal. É, então, excelência toda hora. agora, pra nós, irmão. Eu nunca usei. Então, eu nem nunca usei, tá ligado? Então, pra mim não era meu irmão, eu precisava treinar aquilo, então, tava todo o tempo, tudo pra mim era excelência. E ela não gostou, velho? Não, ela achou um bico na risada, falou, você tá de sacanagem, né? Eu falei, nossa, foi mal. Que coisa que ele é assim. Excelência. E continua. E continua. E tá com muita gente. Beijo pra Deus. Nossa, sensacional. velho, que bacana. Sensacional. Pô, que história de dia. Na parte de concurso, tá sendo um dos papos mais legais da parte de dia. É muito louco, de verdade, cara, é um bagulho que, eu falo pra todo mundo, tem muito amigo meu que é cheio da, sempre tem aqueles caras que, eu vou fazer esse concurso. Sempre tem, né? Um monte. Tem, verdade. E aí tem os brother meu que falam pra mim, eu vou fazer esse concurso. Falei, irmão, você vai fazer o concurso? Então, primeiramente, você ainda tá na vida fácil, porque o edital já tá aberto, você já sabe o dia que vai ser a prova. É. Então, um dia hoje pro dia da prova, que a prova agora é dia 22, né? 22 de maio. 22 de maio. Então, pô, beleza, você tem aí dois meses. Para a sua vida por dois meses, parceiro. Você não vai morrer por ficar dois meses sem tomar uma cerveja, você não vai morrer dois meses sem... Netflix. Conversar sem Netflix. Sem ir pra balada. Irmão, para a sua vida. Ah, mas eu trabalho. Foda-se. Quantas pessoas que eu conheço que trabalham e passam em concurso? É, a maioria, geralmente é a maioria. E eu falo pros caras, eu tive uma condição, e eu falo que foi, porra, extremamente... Excepcional, né? Foi excepcional, foi muito boa. Foi uma condição que eu consegui juntar muitos elementos que me favoreciam em estudar há bastante tempo. Mas eu sei que essa não é a realidade de muita gente, da maioria. Tanto é que existe cursinho de preparatório de final de semana. Porque durante a semana o cara tem filho, escola, faculdade, família, emprego. Tem tudo. O cara tem que botar a porra da comida em casa, filho. E aí chega no final de semana, ele vai dormir? Não. Se o cara tá no apetite, ele vai pro poutinho. É. Vai estudar 10 horas no sábado, 10 horas no domingo. Exatamente. Então, tipo assim, eu tive uma condição, graças a Deus, foi uma condição muito boa pra estudar. E eu soube aproveitar. É, cabeça é um lugar. E eu soube aproveitar. Porque muita gente tem a condição e não aproveita. Aconteceu comigo duas vezes. Eu larguei tudo pra estudar e eu não conseguia, eu procrastinava. Porque eu não tinha ainda essa blindagem, essa maturidade. Ele não perdiçava. Acontece com a maioria. É, então. Você até... Perguntei pra você das pessoas mais próximas, você destacou da sua companheira. Mas aí saiu ali o seu nome e tá aprovado. E sua mãe, sua irmã, sua sobrinha? Olha essa história. Eu desde que... Eu vou tentar resumir, porque eu começo a falar. Não, pode falar agora. Tá engraçado. Tem cerveja aí pra todo mundo. Desde que eu entrei na Embraer em 2004. Em 2006, foi a primeira vez que eu fui viajar pela fábrica. Eu fui pros Estados Unidos. Pra trabalhar no cliente lá. E eu tive esse contato com o cliente. Cara, eu era louco pra trabalhar com o cliente. E eu era da produção. Sempre fui peão. E de peão virou... Então, aí não. Aí vai vendo. Aí eu sempre quis trabalhar com o cliente. Eu adorava, cara. Então, toda oportunidade que tinha, o cliente ia visitar o avião. Eu queria falar... Eu nem falava inglês na época. Eu queria falar com o cara. O arrozinho com feijão que eu tinha, eu queria falar com o cara. Eu sempre quis trabalhar com o cliente. E aí eu... Teve uma vez na fábrica que teve uma parada de instrutor voluntário. Que era pra gente dar aula pro pessoal que tava entrando. Ou de reciclagem pro pessoal mais antigo. Mas era aula de coisa básica. Tipo, desenho técnico. Documentação, Embraer, não sei o que. Tudo mais. E aí eu me inscrevi nessa parada aí e comecei a dar aula. Foi onde eu descobri que eu gostava de dar aula, velho. E aí eu descobri o cargo de instrutor de manutenção na fábrica. Instrutor de manutenção, o que que é? Juntava duas coisas que eu mais gostava. Dar aula e viajar. Sem gastar dinheiro, que é o mais gostoso. Você vai ficar de uma parada. Aí era dar aula e viajar. Cara, eu teria... Se eu conseguisse virar instrutor, eu teria a oportunidade de viajar o mundo inteiro dando aula. Quer coisa melhor? Juntar as duas coisas. Cara, eu falei, eu quero ser essa porra. Em 2006, isso aí. E eu fui de 2006 até 2016 tentando virar instrutor e não conseguia. Uma vez... Três processos que eu fiz. Um, eu não passei porque eu não tinha um conhecimento específico de mecânica lá. A segunda vez porque eu não tinha conhecimento específico de eletrônica, de aviônica, que nunca foi meu forte. O máximo pra mim é trocar um interruptor de luz, não um manjo de elétrica. E a outra vez porque eu fui até o finalzinho e eu não passei porque o outro cara tinha um inglês melhor que o meu. Tinha padrinho também, mas vamos deixar na parte do inglês. Aí eu fiquei puto. Falei, velho, eu preciso melhorar o meu inglês. Foi onde em 2016 eu vi que eu não ia conseguir mudar de área. Falei, vou meter o pé e vou estudar inglês. Saí da FAP 2016 e fui estudar inglês. Quando eu voltei, comecei a estudar pro concurso que não tinha emprego, fui pra Minas, tava trabalhando lá. Na mesma semana, na segunda-feira ou na terça-feira, publicou no diário oficial o resultado da prova oral, aprovado, não contei pra ninguém, fiquei quieto. Aprovado. Puta, já tava dando pulo dessa altura. Falei, agora é se arrombado, não precisa nem me pagar, mas é porque eu vou processar e ele vou sair daqui. Só que eu tava aí, isso aí era em setembro de 2019. Eu tava achando que eu nomeei logo ali em dezembro. Todo mundo falando, porra, vai nomear rápido pra caramba, não sei o quê. Tanto que foi, o pessoal de AGPOL, AGTEL, foi todo mundo nomeado. Não foi rápido. Só investigador aqui não. Sorte que eu fiquei quietinho, né, cara? Porque daí demorou. Aí na segunda-feira saiu a publicação, eu acho que foi na segunda mesmo que saiu a publicação do resultado. Na quarta-feira da mesma semana, a menina da Embraer me liga. Débora também é o nome dela. Liga pra mim. O senhor Felipe tá falando, era sete horas da manhã, eu tava tomando meu cafezão tranquilão, assistindo o jornal pra poder ir trabalhar. Suave, que já tinha saído a aprovação da polícia, né, mano? Nossa, o Diego tava leve. Fazia três anos, dois, três anos que eu não me sentia leve daquele jeito. Caralho, mano, tudo que eu fiz compensou, mano. Ah, sim? Tudo que eu abri mão... É, passa um filme na sua cabeça. Porque o que eu lembrava? Eu lembrava da minha irmã querendo tomar cerveja, da minha mãe querendo bater papo, da minha sobrinha querendo brincar e eu falando não pra todo mundo. A única coisa que eu lembrava, cara. E aí, eu, porra, tava leve assistindo meu jornal lá, só de cuecona, tomando um café e tal. Foco o telefone de sete horas da manhã, zero doze. Falei, pô, que porra é essa? Três, três, onze. Aí eu lembrei, falei, cara, três, três, onze, é da Embraer, cara. Não sei por que que eu lembrei disso. Porque eu tinha feito um processo seletivo mais de um mês antes que o cara falou, o supervisor falou assim, ó, no março, na quinta-feira eu tinha ido pra São José, e ele falou, ó, no máximo até segunda, terça-feira, o pessoal te liga, porque é com urgência. Se for aprovado, o pessoal vai te ligar segunda ou terça-feira. Passou um mês, dois meses, nada. Aí eu tô lá, tranquilão, pá, tocou o telefone, eu... Foi, o senhor Felipe, falei, ah, deve ser pra falar que eu não passei, né? Ah, o senhor Felipe, falei, sou eu mesmo. Falei, aqui é da Embraer, a Débora que tá falando, falei, pô, pode falar, Débora. Então, a respeito da vaga de instrutor que você tinha feito o processo seletivo, é... O senhor tem interesse ainda? Falei, opa, tem sim. Tá disponível? Falei, tô, com certeza. Falei, então, o senhor foi um dos aprovados, você tá brincando, na mesma semana. Duas na mesma semana. Porra, na mesma semana. E duas coisas que eu queria muito, cara. Você pensa, polícia e ser instrutor, velho. Putz, e agora? Falei, não, até então, o que eu pensei? Falei, cara, eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar. Ah, que essa porra não tá pagando mais. Aí, o Embraer me chamou, falei, não, tô dentro. Tô dentro, mas eu sempre joguei muito pela transparência. falei assim, na hora que eu entrar, eu vou bater um papo e vou falar que eu tô aprovado num concurso, porque eu vou pedir pra sair a qualquer momento, só que na minha cabeça, eu ia ser nomeado dali um mês, dois meses. Só que eu não podia contar com o ovo no... no pão da galinha. Falei, eu preciso de dinheiro, cara, esse cara não tá me pagando mais. Aí, voltei pra Embraer. Cara, na hora que eu voltei pra Embraer, que eu conheci, eu já tinha praticamente desistido do concurso. Ah, você ia dar uma aluguação. Mesmo aprovado, eu tinha desistido do concurso. Porque o salário era melhor, o convênio era melhor, o trampo, porra, o trampo era um negócio que eu sonhei por 15 anos. Viagem ia rolar. Via pra caramba. Tanto que quando eu saí, quando eu pedi a conta da Embraer pra ir pra polícia, eu tava com 4, 5 viagens marcadas. Eu lembro, foi nessa época que eu ficava te convidando pra dar entrevista. Foi, e você falava do trampo, sempre falava do trampo, não dava, porque até então, como eu tinha desistido do concurso, na minha cabeça, só não tinha contado pra ninguém, lógico, eu tinha desistido assim, porra, se continuar desse jeito aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Eu tinha uma condição legal, a supervisão dava uma condição legal pra gente trabalhar. A empresa, cara, muito do que eu sou, nem do que eu tenho, porque eu não tenho porra nenhuma, mas muito do que eu sou, eu dei pra Embraer, eu tive muito supervisor bom lá, que me ensinou a trabalhar, que me ensinou a ser profissional. Sabe, tipo, tem até, porra, tem supervisor que é, porque já morreu o final do Rogério Roque, cara, todo mundo, eu falo pra todo mundo desse cara, supervisor sensacional, que eu tive, me ensinou tudo que é de, não só de empregado, né, de ser um bom funcionário, um bom empregado, tem gente que não gosta dessa palavra, eu adoro, desempregado, é, não porque, ah, você é empregado, você deve satisfação, foda-se que você tá empregado, numa condição ótima, que você tem um convênio bom, você, cara, eu trabalhei, somando os dois períodos, trabalhei quase 16 anos lá dentro, lá, eu não posso falar de você, um mês que meu salário atrasou. Dia 10, dia 30 cai? Porra, não tive um mês que eu tive uma, uma virose, uma gripe, que eu não tive hospital, então, tipo assim, não tem do que reclamar, eu não tô falando que a empresa é uma mãe, ah, dá tudo, não, porra, porque eu fazia a contrapartida, não é nada de graça, era a contrapartida, a gente tem a mesma coisa que eu falei aquela hora, a gente tem que aprender, o ser humano, a gente, que eu digo, nós seres humanos, a gente tem que aprender a reconhecer as nossas virtudes, o ser humano tem a mania da humildade acima de tudo, e não reconhece as suas virtudes, você tem que ser humilde, sim, mas tem que reconhecer as suas virtudes, tem que reconhecer o seu esforço, isso aqui que vocês estão fazendo, esse podcast que vocês tem aqui, não é à toa, não é de ontem que, ah, Deus foi bom comigo e eu tenho podcast, não, Deus foi bom com você porque tu deu saúde, o resto foi contigo, parceiro, o resto foi contigo, você correu atrás, você buscou o seu conhecimento, o Diegão buscou o conhecimento dele, a equipe buscou o conhecimento dela, e vocês montaram isso aqui hoje, eu tive as minhas virtudes, eu tive que aproveitar os meus momentos bons, para produzir e me transformar no que eu sou hoje, bom ou mal, eu sou o que eu sou hoje, estou feliz, estou feliz para caramba, demais, graças a Deus, não tenho que reclamar não, os boletos estão em dia, alguns a gente empurra para o mês seguinte, mas, mas vai ser pago, alguma hora vai ser pago, devo não pago, nego o quanto puder, é, não, tem mês que é assim, devo não pago, nego o quanto puder, tipo, joga para cima e pega, pessoal, esse aqui vai ser pago, esse eu contemplado do mês, é, então, aí, a reação foi essa, a princípio, eu não contei para ninguém, eu contei, quando o Embraer me chamou, que eu vim para São José, eu não contei nem para minha mãe, eu vim para cá, para ir lá, para entregar a documentação, fazer a metade, para ninguém, não, para ninguém, aí entrei, a hora que eu entrei, lembra, é que eu cheguei em casa, que eu voltei para casa, com o crachá de novo, o crachá que não sai do peito, o crachá que não sai do peito, ficava no retrovisor, parava para tomar cerveja, pendurava no retrovisor, era assim, nossa senhora, era demais, quando era moleque, era sensacional, depois você aprende, aí você começa a zoar os novinhos, é que nem na polícia também, você tipo assim, hoje eu só estou tomando, hoje eu sou o calça branca, calça branca, já aprendi, hoje eu sou o calça branca, daqui a pouco eu vou estar zoando alguém, e assim, é o mundo cara, e tem que aceitar, e é isso aí, aí você pum, voltou, aí contei com a minha mãe, que eu tinha entrado na Embraer de novo, porra, ficou feliz pra caramba, não só pra minha mãe, eu falo pra minha mãe, mas eu sempre falo pra todos, todo mundo junto lá, aí contei pra eles, pra elas que eu tinha passado, tinha voltado pra Embraer, é tal, e todo mundo feliz pra caramba, beleza, aí baixou o gai, baixou o gai, baixou, foi mãe, então, foi publicado, diário oficial, tá aqui, tá aprovado, aí a velha entrou em pânico, porque ela, tipo assim, quando você está estudando pra virar polícia, você é estudante, você é torcedor, você é polícia, é verdade, é polícia, mano, a casa do Diego, eu acho que é um pouco diferente, porque o pai dele já era policial, é, mas mesmo assim, ele não queria que os filhos seguissem na mesma parte, porque o pai é polícia, não queria que os meninos, aquela gente tinha de proteção, você não quer colocar a sua família, é verdade, porra, querendo ou não, cara, você meter uma arma na cinta, andar pra rua, no Brasil, na situação, só no Brasil não, vamos falar do Brasil, porque é onde a gente vive, mas no mundo inteiro, qualquer lugar, você meter uma arma na cinta, você andar pra rua, buscando fazer o que é certo, se você está fazendo errado, você está tranquilão, mas se você está buscando fazer o que é certo, parceiro, você bota um alvo nas suas costas, fora do comum, por isso que eu relutei pra caramba, eu falei pro Diego isso aí, eu relutei pra caramba, eu adiei pra caramba de vir pra cá, pra fazer esse bate-papo com vocês, por isso, porque, porra, ele estava na Cadepol, a terceira vez que ele falou comigo, estava na Cadepol já, aí, ele falou comigo, eu falei, pô, Diego, eu não quero fazer ainda, porque é o seguinte, cara, eu sou de São José dos Campos, eu estou fazendo a Cadepol em São José dos Campos, eu conheço muita gente aqui, querendo ou não, a gente conhece muita gente errada também, e eu sou um polícia, mas eu não sou polícia ainda, sou um polícia que não tem o algema, não tem treinamento, não tem o arma de fogo, e porra, por que que eu falo até, inclusive, eu falo arma de fogo por último, todo mundo fala, ah, mas sendo armado, cara, calma, arma, a hora que a gente for falar do Trump, a gente vai falar disso, mas, cara, a arma é a última, a última raça, é o último recurso seu, primeiro você tem que ter conhecimento, depois você tem que ter treinamento, principalmente treinamento, depois você tem que ter atitude, você tem que saber que momento que você vai agir, se você vai agir, porque não é só a sua vida que você está pondo em risco, você vai agir, você está pondo na vida de todo mundo que está à sua volta em risco, você está defendendo também, logicamente, mas todo mundo está à sua volta ali, você está... Mas é uma intenção boa, né? Não, não, de boa intenção, o inferno está cheio, cadê? Então tem mais ainda. Puxa, então sua mãe ficou no pânico. Aí ela ficou no pânico, aí minha mãe ficou no pânico, mas, porra, minha mãe, graças a Deus, sempre apoiou tudo que eu fiz, mano, sempre confiou muito, minha mãe sempre confiou muito nas minhas decisões, sabe? Então, tipo, porra, eu quero ser polícia, você tem certeza? Tem. Mas você tem certeza? Tem. Então tá bom, vai que vai. Só que na hora que você entrega o... E na nomeação foi mais ainda, cara. Ela foi nas... Não pôde, né? A minha não teve nada. Ah, é verdade, só não teve nada. Caramba. Mas ela curtiu, ela ficou feliz, orgulhosa. Porque eu fico feliz por mim. Legal, cara. É, cara, tipo, ela sempre apoiou tudo, né, cara? E a Embraer, tipo de exoneração. Exoneração? Pedi conta, né, velho? CLT mesmo. Só caiu um pouco, né? A Embraer troquei ideia com o meu chefe lá, e na época, como tinha passado três PDVs ali, aliás, foi até o que eu mudei de ideia, né, que eu tinha, até então, eu tinha decidido por largar muito concurso e focar na minha carreira na aviação, investir na minha carreira na aviação. Quando estourou a pandemia, cara, eu vi a diferença de você ser seletista, cara. Os caralhos sendo aportados. Irmão, eu já tinha, porra, eu tinha passado por dois cortes na Embraer, né, no período que eu tava lá, dois cortes pesadão lá na Embraer, e saí num PDV, ou seja, um plano de emissão voluntária, que foi o primeiro da história da Embraer, em mais de 40 anos, na época, tinha 48 anos, eu acho. Primeiro plano de emissão voluntária que teve lá, que foi na crise de 2018, de 2016. Aí, eu saí no PDV, voltei em 2019, como instrutor, que era o cargo que eu quis, porra, por muito tempo. Tentou três vezes. Três vezes, aquela história toda. Aí, eu tava lá, quando estourou a pandemia, aviação, cara, é um negócio sensacional, é apaixonante. Todo mundo que entra na aviação não quer sair. Eu desconheço uma pessoa que já tenha trabalhado com avião, que não goste. Pode ter saído, mas que tenha deixado de gostar, não. Sim. Só que, numa crise mundial, cara, é uma das primeiras que sofre. É turismo e, consequentemente, aviação. Porque se você tá numa crise mundial, principalmente pandêmica, uma doença, cara, você não vai viajar. Vai ficar em casa. Vai viajar. E aí, a gente, aí eu percebi o quanto a aviação ia sofrer. Começou, porra, mandou um tanto embora devagarinho, depois abriu o primeiro PDV, abriu o segundo, abriu o terceiro, eu não me inscrevi em nenhum deles, já tava aprovado na polícia. só que daí eu percebi o quê? Eu tinha conta pra pagar pra caralho, eu precisava receber alguma coisa. Então, eu não podia apostar e ficar ali e correr o risco de ser demitido em algum momento do que escolher ir pra um concurso que, graças a Deus, eu fui, nossa, fui extremamente afortunado nisso aí. Eu tive que escolher entre duas coisas que eu gostava muito. Uma que eu já era apaixonado e outra que eu tinha muita vontade de fazer, que era ser polícia. A gente teve uma conversa dessa, eu lembro, uma vez que a gente se encontrou pessoalmente e o papo foi justamente... Foi em São Paulo, porra, no Tietê. Foi no Tietê. Então, eu ia até lhe perguntar se você lembra disso. A gente se encontrou sem querer. Eu tava começando a dar aula em São Paulo e eu te encontrei na rodoviária. E a gente parou pra bater um papo rápido. Se eu não me engano, foi nesse período depois que já tinha sido sua aprovação já. E aí eu lembro que a sua convicção, não era convicção ainda, mas você já tava aprendendo mais pra ficar na Embraer. E não na polícia, foi nessa fase. E aí pra gente que acredita em Deus, olha como as coisas funcionam. Uma pandemia, sua visão mudou e hoje você tá num cargo que você também gosta e te dá estabilidade, né, cara? Com certeza. É o que eu até comentei com ele fora do ar, cara. É tipo, não tem preço você encostar a cabeça no travesseiro de noite sabendo que você não tem chance, não tem risco de você ser mandado embora amanhã. Verdade. É verdade. Lembra, infelizmente eu não tinha isso, cara. Infelizmente eu não tinha isso. Ah, você curtiu, você viveu o seu sonho. Nossa, demais. Você curtiu. Demais, demais, demais. Eu não cheguei a... Ah, põe aí, mano. Já tá na... É pra mim isso aqui, ó. Ele é bem pra você. Tô de Uber, viu, gente? Mas é isso, cara. Tipo, eu tive a possibilidade. Eu sempre falei isso pra todo mundo. A minha fé, ela não é à toa, sabe, cara? Tipo, é... Não sou. O pessoal fala muito do católico praticante ou do... Enfim. É... Eu tenho a minha fé, eu acredito. Existe um Deus, existe uma força maior que a nossa e nada acontece por acaso. Ponto. Na minha opinião. Sim. Ponto. É... Por que que eu acredito muito nisso? Cara, todas as experiências que eu tive ruins na minha vida, a maioria delas eu aprendi é... Por observação. Foi coisa que não aconteceu diretamente comigo. Que nem, pô, corte em 2009. Eu conhecia a maioria dos meus amigos, inclusive amigos que eram amigos fora da Embraer, entraram depois de mim ou antes de mim na Embraer e continuaram sendo meus... Além de amigos, colegas de trabalho, no corte em 2009, pô, a galera de nove que trabalhava lá, ficou eu e mais um, cara. Foram sete mandaram embora naquele corte que teve em 2009. O pessoal que é daqui de São José lembra, todo mundo lembra dessa forma, porque foi muita gente mandada embora. E eu fiquei. Depois, em 2015, teve mais uma zica, foi mal arranca, 15 ou 14, não lembro, foi mal arranca mandaram embora e eu fiquei de novo. E aí, depois, em 2016, eu optei por sair. Naquele momento, pra mim, era mais importante eu buscar um conhecimento, buscar uma evolução pra minha carreira, pra minha pessoa e eu sabia que eu assinando o PDV, às vezes, eu tava poupando um pai de família que não tem essa possibilidade, não tem essa perspectiva e você manda ele embora. Você não tem essa ainda. Um pai de família ali. Entendeu? Porque, pô, uma coisa é eu pegar e falar assim, ah, mano, vou embora. Na pior das hipóteses, vou continuar morando com a minha mãe com trinta e tantos anos, mas uns anos aí, foda-se. Mas minha mãe, minha mãe não vai me disputar de casa porque eu tô desempregado, tá ligado? E outra. Ficar desempregado é uma coisa, ficar sem trabalhar é outra, cara, eu graças a Deus nunca tive medo de trabalhar. Então, pra mim, o que vier, o pessoal falar, ah, mas pulando, cidade tal, a polícia trabalha demais. Fala, foda-se, eu não entrei aqui só pra ganhar dinheiro. É a contrapartida, vou ganhar dinheiro? Vou, mas vou trabalhar. Eu nunca tive preguiça. Então, foi nessa aí. Aí, quando saiu a nomeação mesmo, tava no litoral, tinha ido viajar, né, no meio da pandemia também, 2020 pra 2021, né, aí eu tava no litoral, acabou o ano de 2020, eu não entrei no PDV lá na Embraer, porque até então, eu tava aprovado no concurso, não sabia quando que ia sair a nomeação, já tava rolando boato, mas não tinha saído nada concreto ainda. Perdeu o PDV. Perdi o PDV, mas pra mim não ia dar muito, porque fazia um ano e meio que eu tinha voltado, né, cara? Não ia mudar muita coisa. Mas já era alguma coisinha, mas, tipo, não ia mudar muita coisa, realmente. Aí eu fiquei na minha. Falei, eu não vou arriscar, tipo, ficar sem trampo, sem salário, sem dinheiro e parado. Aí fui viajar. Aí no dia que saiu a nomeação, cara, saiu, publicou acho que 4 horas da manhã e a gente já tava naquela ansiedade de sair, então eu tava acordado. E um dia antes, eu e a Débora, a gente é tretado, a gente tava no litoral, a gente tinha dado uma briguinha lá, tava meio mal. Saiu a nomeação, eu não falei pra ninguém, porque eu queria contar pra ela primeiro, que era a única que tava comigo lá no litoral, minha família não tinha ido. Aí eu guardei e segurei isso aí pra mim, não contei pra ninguém, fiquei na minha. Chegou de manhã, a gente tava na praia, o cunhado de uma amiga nova, um brother meu também, que é cunhado de uma amiga nossa que tava lá, tava estudando pra polícia. Então quando o cara começa a estudar, o cara começa a acompanhar tudo. Saiu a nomeação, só ele viu. Saiu a nomeação. Aí ele viu e mandou mensagem pra ela, pra essa amiga minha que tava lá. Aí ela chegou em mim, falou, Fê, você viu que saiu no diário oficial? Falei, o quê? Aqui ó, nomeação, tal. Pegou e entregou pra mim, eu fingi que não sabia. Na frente dela. Na frente de todo mundo. Aí eu, porra, olhei e fingi que não sabia. Falei, caralho, mano. Um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu vou ter que fingir. Eu vou ter que fingir demência. Eu vou ter que fingir demência. Porque eu queria contar primeiro pra Débora, só que a gente tava tretado, então eu não tinha contado. Tá ligado? Aí eu fui, depois eu contei essa história pra ela. Aí eu fui, olhei, pá, e agora, o que eu vou fazer? Entreguei o celular pra ela, dei um beijo na Débora, abracei o pessoal que tava ali, os camaradas mais próximos, tava ali. Levantei e fui, entrei pra dentro do mar. Fiquei lá meia hora lá dentro do mar. Não falei, vou sair dessa porra não. Aí eu fiquei curtindo, a minha vai sozinho. Aí eu entrei ali dentro e fiquei, porra, mano, caiu. Desde 2017, esperando essa porra. 2021 fui nomeado. Mano, foi quatro anos. Três anos e meio, vai. É muito tempo, velho. Aí foi o seu momento. Aí foi o meu momento. Aí eu curti meu momento ali, tal, aí voltei. Pergou pra Débora? Aí eu voltei, eu chamei ela, a gente foi pra casa, aí fomos trocando ideia, tal, aí contei toda essa história pra ela. Resolveu o problema. Comemorei com ela ali, lógico. Chamou de excelência. Comemorei com ela ali, tá, aí comemorei com ela ali de novo, tal, beleza. É, de novo não, né? Pela primeira vez comemorei com ela ali, mas não contei ainda pra minha mãe. Aí minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, eu fiz como, eu voltei pra casa, aí já tava aqui em São José, na época eu já morava no apartamento, que eu tinha comprado na época que eu tava na Embraer, aí eu já morava no apartamento, aí eu fui, peguei a impressão do diário oficial, marquei meu nome, marca texto lá, marquei o título, lá em cima, o cabeçalho que tá falando, que tá nomeado, não sei o que tal. Aí marquei lá o meu nome com marca texto, fiz uma cartinha agradecendo pra ela, porque tipo assim, era coisa que eu sabia que eu não ia conseguir falar. Então o que eu fiz? Eu ia em casa, escrevi, revisei, 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 aí eu fiz uma cartinha tal, aí entreguei pra ela, porra, foi uma choradeira, minha mãe gostou, curtiu pra caralho. depois que ela viu que eu ia ser polícia, ela chorou de novo, porque ia ser polícia, mas ela ficou feliz demais. E sua sobrinha já tava grande também. Já, e minha sobrinha já entendeu, sabe, ela já entendeu o que que era. Tanto que a minha sobrinha sabe, cara, eu falo pra ela, ela é totalmente consciente, eu falo pra Camila, na escola, não tem que ficar falando que o tio é polícia não. Ninguém precisa ficar sabendo isso aí. Certo. Normalmente, quem pergunta é o que que seu pai e sua mãe faz. Minha mãe trabalha com isso, meu pai é um fantasma. Não, meu pai não existe, meu pai dela não existe. Ah, tá, o pai dela. Saco de bosta. Tomara que ele assista essa porra também. Arrombado. A gente cresceu assim, meu pai falando, servidor público, ponto. É, ponto. Falava isso aí, servidor público. O que que ele faz? Não sei. Quatro anos, velho. Quatro anos. Essa cena do mar, aí é muito louca. Eu fui pro mar, fiquei sozinho lá dentro, fiquei meia hora, fui na praia. Puta praia, tava brava pra caramba no dia, cara, eu ficava lá chacoalhando. Deu umas quatro mijadas lá dentro lá, depois aí. Tomando cerveja pra caralho, pô. É, mas deve ser o momento. É que nem aquele filme lá. Foi, cara, ele passou muita coisa na cabeça, o Diagão. Nossa, é verdade. É verdade. A felicidade que vale o filme, que vale o final. O final que o cara tá felizão, você sente a felicidade do cara, é o momento dele. Aquele momento. A felicidade é aquele momento. E a rua cheia, mas você vê um cara isolado, ele é o momento dele. E o que eu acho muito importante passar pra galera, eu acredito que o maior público seu seja de pessoal que tá estudando pra concurso. Eu acho muito importante passar pra galera é você reconhecer as suas virtudes, reconhecer as suas vitórias. Tipo, não ficar só colocando que, que, ah, eu fui abençoado. Lógico, você foi abençoado, você teve inteligência, teve condição pra correr atrás. Mas você correu atrás. Isso. Então, eu acho que você tem que reconhecer a sua virtude, a sua vitória e comemorar a sua vitória. E desde a preparação, né? Até pra ter essa conexão. A maioria... Que tem o controle. E esse lance que a gente tava falando de, tipo assim, durante o estudo, durante o desenvolvimento, você vai prestando, que é um conselho que eu escutei dos meus professores, eu segui e deu certo, faça outras provas. Vai fazendo prova, porque fazendo prova, você vai ter o timing de verdade. Simulado é importantíssimo. Importantíssimo. Mas não é a única coisa que você tem que fazer. Simulado, você, com o próprio nome disso, você tá simulando. Você não tá fazendo uma prova, você tá fazendo um simulando, você tá simulando uma prova. Tranco emocional é a prova. Porra, mano. A prova tem tudo, cara. A questão do portão, a questão do momento que o cara vai entregar a prova, a questão que ele vai falar pra você a instrução que ele vai pôr no quadro, de tal em tal hora ele vai riscar um negócio ali pra falar pra você quanto tempo tá faltando. Você não pode usar mais relógio, você não pode isso, a caneta é assim. Tudo isso aí influencia. Cadeira ruim, mesa ruim. Você chegou, é, porra, você falou da cadeira, você chegou, sentou na cadeira, tá balançando, ô, fiscal, posso trocar minha cadeira, minha cadeira tá ruim. Ele vai deixar você trocar a cadeira. Sim. Tem gente que não fala, o cara tá com vergonha, vergonha é um caralho, eu tô fazendo uma prova, é o meu dia. É engraçado, porque tem gente que não pensa nos detalhes, aí chega no dia da prova, aí resolve comer aquele pratão de feijoada, chega lá passando mal. Toma um litro de assaíans de... É, e aí já tá com ansiedade em cima. Então tudo isso tem que ser pensado e tem gente que não pensa fazer outras provas ajudar muito a se ambientar, né? Exatamente. E pra você se conhecer, porque, pô, eu tava dando exemplo, no dia da prova de investigador, eu fui lá e eu fiz, sei lá, 85 questões, passei pro gabarito, fui ao banheiro, voltei, comi uma bolachinha, comi um chocolatinho, tomei uma água, voltei pra prova, fiz as outras 15, passei pro gabarito, entreguei e fui embora em, porra, um pouco mais da metade da prova. Ah, porque isso é bom? Não, cara, porque eu já tinha feito o que? Eu acho que umas 10 provas antes. Eu sabia que eu tinha preparo mental, preparo psicológico, pra poder, no meio da prova, levantar e ir no banheiro. Tudo sob controle, né? Tudo sob controle. Você tem que se sentir sob controle. Você tem que sentir que se você levantar e perder 15 minutos, perder não, vai investir. 15 minutos pra ir no banheiro, tomar uma água, jogar uma água no rosto, não sei o que. Vai fazer prova cansado disso, é pior coisa. Respirar um pouco. É, então, respirar um pouco. É legal que você deu exemplo, né? Porque você falou assim, tem que reconhecer as virtudes. Sim. Só que, às vezes até é fácil reconhecer virtudes, depois tudo passou. Agora, reconhecer virtudes durante a preparação, porque hoje tem muita gente que é insegura, quer botar a aprovação, quer apostar a própria aprovação em vários fatores. No cursinho, no clima do dia, na prova que vai vir fácil, difícil. Não, quem tem a rede, o controle, é o concurseiro, a pessoa que vai fazer a prova. Ah, o cursinho X aprova 90% dos seus alunos. Véi, você pode estar nos 10, você vai se fuder. Aí você vai botar a culpa no cursinho, Verdade. Não, o escrivão tem mais concorrência do que o enxerador. Fica fazendo cálculo inútil. Ah, 900 vagas, 60 mil inscritos. Irmão, você não precisa de 900, você precisa de uma. Uma. Ah, mas eu fiquei em último, foda-se. É. O cara que ficou depois de você não é troca. Exatamente. 901 tá fora, né? Do primeiro lugar até a última vaga, o cargão mesmo, acabou. Não tem comércio. Eu lembro uma vez que eu até, zoei, brinquei com o Diego lá no cursinho ainda. Eu tinha, eu fiquei em 68º na primeira fase, aí eu fiz a prova escrita, eu fui pra 23º, tipo, prova escrita eu arregacei. Aquela hora a gente tava falando da preparação, acabou mudando de assunto. Prova escrita eu tava muito bem, tipo, caíram quatro questões que eu conhecia o assunto, que eu sabia a resposta da pergunta, e o português, cara, eu tava treinando tanto que eu consegui escrever bem. Eu devo ter, se eu errei alguma coisa, eu devo ter errado, sei lá, uma margem que eu comi, uma vírgula que parecia um ponto, alguma coisa. Porque se eu tirei, eu tirei 95 na prova escrita. Nossa, caramba, de 100 pontos eu tirei 95. Então, tipo assim, eu sei que eu acertei as quatro questões, porque senão era no mínimo, no máximo 75, né? Ah, os caras não dão 100 pra ninguém, né? Essa é a verdade. O pior é que na de escrivão, teve uma ou duas pessoas que tirou 100. De investigador, não teve ninguém. Ah, tá vendo? O filho deu uma prova entre as melhores notas, então. Tava, então, aí eu subi, eu tava em 68, eu fui pro 23º. Aí eu lembro que eu até zoei com você, porque o primeiro colocado até o último concurso, primeiro, acho que primeiro, segundo, terceiro, o governador que entregava, que dava posse, né? É. Aí... Era o... Na época era... Alchemy. Ah, acho que era o Alchemy. Era o Alchemy, ele já tinha... Não, acho que ele já... É o Alchemy, o Alchemy. Acho que ele já tinha saído, cara, acho que era o... Era o Dória já, pô. Não, 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 o Dória, o Dória, pô. Não, o dele sim, mas... É, não, já era o Dória, já tinha tomado posse, verdade. Sim, é o Dória. O concurso era do Alchemy, depois ficou o França, mas já era o Dória que tava, mas na época eu até zoava, eu acho que eu cheguei a fazer essa brincadeira, que você foi, pô, vou lá, vou pegar, quem vai dar minha posse vai ser o governador, vou ficar em primeiro lugar nessa porra. Mas por quê? Porque eu tava, cara, eu tava empolgadaço. Foi em 23º. Eu tava empolgada, pô, em 23º, era de 40 mil inscritos no concurso, caiu pra 1.800, se não me engano, eram 600 vagas, o de investigador, eles chamaram duas vezes a mais, então acho que foi 1.800 pra segunda fase. Dos 1.800 eu fiquei em 23º, mano, tava no pote. Então tipo assim, caia, eu tava muito bem, tava muito bem, e tava empolgadão. Aí acabou que na terceira fase, por causa do lance eu ter mudado pra menos, eu dei uma, uma despregada no estudo ali, caí pra centésimo, quadragésimo quarto. Aí os caras falam, porra, mas você perdeu tanta posição, eu falo, velho, eu tava entre os 600, irmão. Eu tenho nem o que reclamar ainda, eu tava entre os 600, se eu tivesse em 600, pra mim tava bom, eu conheço o carinha que ficou em último. Conhece o carinha? Último não, era um cara, ele ficou em, como é que é, quingentésimo? Ah, sei lá, 599, 598. Renato e o Álvaro, me desculpa, eu não lembro, acho que é quingentésimo que fala. Não, de 500, acho que é quingentésimo. Nem arrisca, você vai passar vergonha. É verdade. Eu tenho quase certeza que aqui... 598, 599. Se eu tiver errado, os concorceiros podem me corrigir no comentário. Fala o número aí danado, 598, 599. Se eu fosse o penúltimo, pai, tava nem aí, cara, tá dentro dos 600. E se eu fosse, se eu tivesse ficado no... 601? No excedente, já chamou todo mundo também. Os últimos estão na Cadepó agora. Tem, eu acho que tem duas carreiras que não chamou todo mundo ainda. de nível médio, de escrivão e investigador, se não me engano, já chamou todo mundo. Aí tem remanescente. Então, tipo assim, cara, o concurso, você não precisa de 600 vaga, você precisa de uma. Exatamente. O pessoal faz essa conta de, ah, vai dar 10 candidatos por vaga. Eu falo pro pessoal, cara, dos 40 mil que fizeram a própria investigadora, se tinha 2 mil que tava estudando de verdade, é muito. É o que eu falo, exatamente. Primeiro, se tinha 2 mil, pô, essa conta, se não me engano, eu aprendi com você mesmo. Cara, é foda, porque a maioria, olha o número de inscritos, já desiste. Nem metade vai pro dia da prova. E agora, com o chance real, é o que você falou, nem 2 mil ali. E aquele negócio, eu comecei a estudar antes. Conheço gente que começou a estudar, não é o que eu aconselho, não acho mais correto, mas também não é impossível. Gente que começou a estudar, a gente tava aberta. É. Não aconselho ninguém a fazer isso, se não tiver, a menos que tenha outra opção. Se não tiver opção, só tenha essa opção, falta 60 dias pra prova, dá tempo. Mete a cara, estuda direito que dá tempo. E na pior das hipóteses, você tá se adiantando pro próximo. Aí você começou a conhecer pro próximo. exatamente. É o sonho. Pro próximo ou pra outro estado, velho. Não tem só o estado de São Paulo. Entendeu? Tem muita prova, inclusive, que é melhor. A questão da carreira é melhor. E quando sai uma atrás da outra, na Polícia Civil, agora esse ano é ano de Polícia Civil. Tem. Mas aí, aí você passou e teve o privilégio de fazer a Cadepol na sua cidade, São José dos Campos. Tive o privilégio de fazer, cara. Te formou duas turmas no D&T 1 aqui. Foram duas turmas com 23 alunos, mais ou menos. Tranquilas. E aí depois... Uma menina que era... Ela tava grávida e acabou não fazendo a Cadepol com a gente, ela tá fazendo agora. Aí acabou a Cadepol, foi pra escolha de vaga. Infelizmente, não consegui a vaga aqui no Vale do Paraíba. Teve pouca vaga aqui. Eu acho que foram duas, três vagas em Jacareí. Aqui é disputadíssimo. Ó, disputadíssimo. Duas ou três vagas em Jacareí. Aí teve uma menina que fez o curso lá no Denter 8, se não me engano, e escolheu vaga aqui em Jacareí. Aí teve uma vaga em Pinda, uma em Cunha, que foi uma colega minha que pegou também, a Débora. Outra Débora? A Débora, que é do Rio de Janeiro, ela escolheu o Cunha. Tá, puta, tá felizona, tá voando lá a mamãe. Mamãezona da turma, tomava conta da molecada. Tá voando lá também. E teve a Isa, que ficou em Guará. Aliás, ela é de Guará e ficou em Lorena, ou é de Lorena e ficou em Guará. Agora não me recordo, mas ela é dali do fundo do Vale. Tá felizona também. Aí o resto das vagas foi tudo, porra, outros de Inter, de Cap. E aí teve as vagas do de Paul. Eu acabei escolhendo de Paul, porque eu falei, pô, é um trampo que eu consigo continuar morando em São José dos Campos, eu não tava disposto a mudar daqui, eu não quero sair daqui. Plantão. O plantão meu lá, a gente trabalha 12 horas, folga 24, trabalha mais 12, folga 72. Ou seja, trocando em miúdos, você trabalha um dia de dia, folga 24 horas, trabalha um dia de noite, e aí você folga 3 dias. Legal, boa escala. Bom, é uma ótima escala. Eu saí do trampo agora às 7 horas da manhã hoje, segunda-feira, que tamo gravando, e eu vou trabalhar só quinta-feira de manhã agora. Nossa. Então, porra, tranquilo pra você fazer as coisas de casa. Que nem eu tô estudando outras paradas agora, tenho outros planos também de estudo, tô estudando um monte de outras coisas em casa, então eu tenho tempo pra estudar, tenho tempo pra resolver uma situação de banco que tiver. Essa fase é muito legal, né? Eu cheguei nessa fase também de você poder estudar aquilo que você gosta. É, cara. É muito louco isso. É, então. Ou fazer uma... Estudar uma segunda renda, né, cara? Sim, exatamente. E não só estudar, né, cara? Porra, que nem... Eu tô assistindo Walking Dead de novo. Porra! Eu tenho essa fase. Eu assisti até a sétima temporada, aí eu desanimei, aí a minha irmã falou pra mim, falou, não, continua porque depois fica bom de novo. Aí eu falei, não, vou começar do zero. Vou começar do zero. Eu assisti hoje, o último episódio que saiu. Melhorou mesmo. É. Do Walking Dead? Tá assistindo. É, filho. Então, tipo assim, porra, você tem tempo, cara. Você tem tempo. Você tem tempo. E, ó, hoje eu cheguei em casa, cheguei em casa, era nove horas da manhã, mais ou menos. Aí parei no mercadinho, comprei um pão, tomei um café, e eu não gosto de chegar e dormir, porque se eu chegar e dormir, aí eu vou dormir o dia inteiro, aí eu vou perder o primeiro dia da minha foto. Então, eu cheguei em casa, porra, tomei um café, estudei um pouquinho, entrei lá na... Tô vendo os negócios de bolsa aí, entrei lá na bolsa um pouquinho, saí, assisti o episódio de Walking Dead, era o meio-dia, mais ou menos, falei, vou comer, vou dormir. Comi e dormi, acordei, era cinco e meia, tomei um banho e vim pra cá. Dormiu, ganhou o dia. Porra, tipo, pra mim, o primeiro dia da minha folga foi, ó, suave. Amanhã eu acordo, vou lá na cada velha, fiz lá uma boia lá. Então, eu digo assim, é bom, cara, é bom, a escala de plantão é boa. Você vai voltar só quinta-feira. Quinta-feira de manhã, eu trabalho. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Nossa. Cara, e aí, até te perguntar, porque você até comentou comigo antes, que quem tá estudando pra concurso hoje, tem uma certa visão equivocada do DIPOL. Equivocadíssimo. O que que se faz lá no DIPOL? Pra galera entender melhor isso. DIPOL, vamos lá. DIPOL é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Dentro do Departamento de Inteligência tem vários setores e um deles é a Delegacia Eletrônica, que é onde eu trabalho. E eu trabalho na segunda Delegacia, existem duas Delegacias Eletrônicas. Existe a primeira Delegacia Eletrônica, que ela vai estar tratando de diversos crimes que você consegue fazer o boletim de ocorrência online. você não precisa ter o DIP num primeiro momento. E tem a segunda Delegacia Eletrônica que é a DDM online, que é onde eu trabalho. Que é voltada 100% pra crime de violência doméstica. Qualquer crime, qualquer situação que envolva violência doméstica, a gente que vai receber lá. Agora vem a parte que eu vou começar a fazer perguntas pra caramba. Não, vamos lá, velho. A princípio, bem resumidamente o que a gente faz. Em média, isso aí, a gente dá risada pra caramba de todo esse trajeto. A profissão é uma profissão muito gostosa. Só que tem a parte que a gente tem que levar a sério. Essa é a parte que a gente vai levar a sério. Então, por exemplo, lá a gente recebe em média de violência doméstica, só violência doméstica falando, varia aí de 100 a 200 B.O.s por dia. Por dia de violência doméstica. Hoje, pra você ter uma ideia, cara, eu saí do plantão hoje, a gente tinha mais de 260 mil boletins de ocorrência registrados esse ano no geral. Online. Só online. Não tô falando de DP, não tô falando de DDM. 2022? 2022? Sem flagrante, sem nada, só registro online. Só falando de registro online, nós temos mais de 260 mil registros. de violência doméstica, a gente pega entre 100 e 200 por dia. Caramba! 100 e 200 por dia. Num dia muito, muito calmo, que é raro acontecer, 40, 50 B.O.s no plantão, de 12 horas. Então, do 100 em um dia. Um dia fraco, 100. Você falou uma coisa pra gente nos bastidores que me chamou a atenção. Isso só quem tá na prática mesmo. Você falou que tem um dia específico da semana que tem muito mais boletim ocorrência. Que dia é esse? Tem. Segunda-feira. 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 Segunda-feira é braba. Cara, final de semana, né, cara? Segunda é ruim pra todo mundo. Segunda ruim pra todo mundo. Segunda é um bom dia pra ninguém, né? Sexta é bom. Segunda é uma merda. Segunda deve ser que menos tem. É foda. É assim, qual que é a visão que eu tenho? Não só eu, né? Uma visão assim... Existe uma equipe que trabalha toda por trás pra fazer esse tipo de estatística e tudo mais. Eu vou falar alguns números aqui. Pode ser que eu esteja equivocado. Se eu tiver equivocado, depois eu ficar sabendo de alguma coisa, eu vou nos comentários, vou deixar lá pra deixar a correção. Como de costume. Como de costume. Os comentários estão aí pra isso. Mas a questão da violência doméstica, cara, ela acontece muito quando o agressor tá sob influência de álcool, drogas, alguma coisa. e a maioria dessas situações acontecem no final de semana. E muitas vezes, no final de semana, a vítima, ela não tem a oportunidade de tá fazendo o boletim de ocorrência. Ainda que seja pelo celular, pelo computador, ela não tem a oportunidade. Por quê? Porque o agressor tá dentro de casa. Ela não faz por medo. E não foi trabalhar ainda. Não foi trabalhar ainda. Na segunda-feira, que ele sai de casa, aí a vítima vai lá e faz o BO. Muitas vezes, por exemplo, hoje de madrugada até que foi tranquilo. Mas o pessoal que pegou o plantão agora de tarde, daqui a pouco eu até dou uma olhada pra ver quantos foram. Mas eu consigo ver quantos BOs que foram registrados agora entre sete da manhã e sete da noite. Sim. E aí a vítima vai lá e registra. E aí qual que é o... Ah, é verdade. Das sete da noite que você pegou ontem, domingo, até sete da manhã é menos, né? Foram das sete da noite de ontem, domingo. De domingo pra segunda normalmente costuma ser mais tranquilo. Da sete da manhã. Na segunda em... Ah, aí é o bicho. Aí de ontem pra hoje, se não me engano, no meu plantão foram cinquenta e... cinquenta e quatro, cinquenta e cinco ocorrências, se não me engano. Pra mais. Daí pra mais. É muita ocorrência, cara. É absurdo. E tipo assim, a gente faz o estado de São Paulo inteiro. A gente direciona pras DDMs da área quando for realmente caso de violência doméstica. Às vezes cai um caso lá, mas a gente identifica que não é. Aí a gente coloca na canaleta da delegacia da área. Então, por exemplo, ah, tem uma daqui de São José dos Campos do Vista Verde que ela registrou como violência doméstica. Mas a gente viu ali, a gente viu que não é violência doméstica. A gente vai canalizar pro quinto DP. Tem, acontece. Porque às vezes, por exemplo, é a informação, né, cara? Aquela guerra da informação que a gente tava comentando. Tipo, às vezes, a vítima acha que só por ser mulher já se enquadra em violência contra a mulher. e não necessariamente é isso. Tem muito caso que acontece, cara, que às vezes a vizinha, a pessoa mora num lugar que é perto de um bar e no bar tá, porra, perturbação. Tá nego escutando o som, pior que som, tá escutando piseiro e... Tô brincando. Brincadeira, não gosto. Tá escutando lá o som dele lá e, porra, fica fazendo barulho pra caralho e a mulher só porque a mulher ela vai e registra como violência contra a mulher. Então, a gente vai canalizar pro DP da área. Mas se a gente identificar que é violência doméstica, pô, a gente vai ter que ver se cabe uma medida protetiva. A gente não... Pra gente, policial, não cabe a gente julgar se cabe ou não. Se a vítima pediu, a gente vai fazer o pedido. Isso é legal. E a pergunta é, tipo assim, é online, caiu, vocês vão ler. Na hora. Não tem, tipo assim, ah, vamos esperar dar uma... Vamos dar duas horas aqui, juntar um montante aqui e a gente vai ler. Não, violência doméstica. Caiu, a gente vai ver na hora. Vai ver na hora. Até porque pode ser uma causa de urgência. Cada equipe, pra você ter uma ideia, cada equipe trabalha numa média ali de 12 policiais, de 10 a 12 policiais. Cada equipe. A gente roda em 5 equipes, né? Porque é pra rodar esse plantão de 12,24 e 12,72. Então, são 5 equipes. Cada equipe na média ali de 12 policiais validando esses VOs, fazendo essa leitura, fazendo a tipificação dos crimes, quando necessário, fazendo contato direto com a vítima, seja por telefone, seja por WhatsApp. A gente tem esse canal também de estar falando com a vítima por WhatsApp. São duas delegadas full time também dedicadas ali, 24 horas, dia e noite. E escrivães também ali, porque às vezes as equipes, elas são mistas. Então, tem investigador, tem a GTEL, tem Repol, tem... O PAP não tem mais que os PAP, a diretoria direcionou para o IRGD. Mas tem vários cargos ali. E tem os escrivães, que o escrivão é o cara que é especialista nisso aí. Então, por exemplo, ele nos treinou, ele treina os outros policiais para estar sabendo fazer essa validação. A partir do momento que a gente sabe fazer a validação, a gente faz a validação, coloca todas as orientações que a vítima precisa ali e encaminha para o escrivão, para o escrivão validar a nossa validação. Você vai olhar, ele vai falar, não, beleza, Diego, o seu BO está certinho, pode mandar embora. Você vai lá, tem que pedir a medida protetiva, a gente já pede na hora ali. Quando é DECAP e DEMAC, no caso, a região de São Paulo e Grande São Paulo ali, ABC, a gente faz o pedido na hora e quando é dos DINTERS, cidade interior, a gente encaminha para a DDM da área e eles fazem esse procedimento de pedir a medida protetiva. Os PAPs não ficam mais... Os PAPs é só poupa-tempo? Não, não. O papiloscopista trabalha no Instituto de Identificação que fica no mesmo prédio na outra avenida, lá de trás do prédio, lá na Estação da Luz também. Eles trabalham toda a parte de identificação, a parte de reconhecimento por digital. Por exemplo, o cara aqui de São José, ele precisa fazer um reconhecimento na digital, o papiloscopista, que é o cara que vai fazer isso aí. É, eu perguntei porque eu trabalhei no Poupa-tempo e lá os polícias que tinham lá, tinha quase cinco polícias lá. É tudo PAP. É, então, lá eles ficam porque a parte de identificação do IRGD é papiloscopista que manja disso aí, velho. Você falar disso aí com o investigador e vai gaguejar e vai passar pro papiloscopista. Não, não, tem cada um na sua, mano. Cada um na sua. Cada um na sua. É interessante esse negócio do Poletim que pelo que você falou é bem criterioso e tem até para a gente não perder conteúdo. A gente estava conversando nos bastidores antes de começar aqui e você contou um negócio que eu achei muito legal porque na prática, geralmente, a vítima é uma pessoa super simples. Não deu conhecimento nenhum. Aí você contou um caso de uma mulher que a descrição foi super sucinta até pedi pra você falar aqui no ar mesmo e às vezes pode ser um caso de urgência, né? Então, qual é o procedimento quando você... Pô, esse caso pode ser que a mulher esteja apanhando agora. Sim. E ela, em algum momento de distração do agressor, mandou. Mandou a mensagem. Fez um BO ali rápido. Isso. Cara, aconteceu um caso... Um dos casos, né, cara? Existem muitos desses aí. Um dos casos que eu peguei foi um BO que a vítima ela simplesmente escreveu lá. Socorro, ele vai me matar e ninguém vai fazer nada. Não deu duas linhas. Era uma linha e mais um pedacinho, assim. Qualificação do agressor não tinha. Que eu acho que ela deve ter feito na pressa. Sim. Não tinha. Eu consegui levantar porque tinha a BO anterior dela e eu achei e depois eu confirmei com ela. Mas na hora, a primeira reação, o primeiro momento que a gente tem que fazer é ligar pra vítima. Então, a gente tem acesso, a gente tem telefone, tem WhatsApp, tudo. Naquele primeiro momento liga pra vítima, fala senhora, tá tudo bem? Senhora, tá bem? Senhora, tá segura? Senhora, tá em segurança? Tá em risco? Não. Pode falar? Posso. Então, tá bom. É que a senhora colocou aqui no BO. Aí eu conversei com ela e aí eu entendi o que estava acontecendo. Já tinha outros BOs, ela já tinha feito um pedido de medida protetiva, só que o cara não estava respeitando a medida protetiva. Ele já tinha sido intimado, ou seja, ele sabia da existência dessa medida que impedia a aproximação dele com a vítima, mas ele continuou descumprindo. Então, nesse caso específico, qual que é? A gente faz o BO, coloca o 24A, né, da Lei Maria da Penha, que é o do descumprimento, coloca, inclusive, pros concurseiros aí, o único crime que existe na Maria da Penha, viu? Na lei propriamente dita, é só isso aí. Eu não vou porque caiu na minha prova essa parada aí. Coloca lá o crime de descumprimento, coloca os outros crimes que ele tenha praticado, nesse caso, tinha uma lesão também, porque ele tinha se aproximado, deu um chute na canela dela e saiu fora, saiu correndo do lugar, é, normalmente, é esse aí que o agressor, normalmente, ele é o mais fraco, né? Ele é o cara que, tipo assim, eu até zoa com o pessoal, brinco com o pessoal, falando, normalmente, esse cara que bate na mulher em casa é uma fêmea no bar. É. Tá ligado? O cara tá no bar lá, em casa ele é todo machão, na rua... Em casa, o cara fala grosso com ele e fala afim com os caras. Exatamente. A maioria, assim, aí, nesse caso, era uma lesão, tinha injúria também, se não me engano, e o descumprimento. E aí, o procedimento qual que é? A gente vai registrar o BO, vai colocar o descumprimento, a gente passa pra delegada do plantão e ela já comunica tanto com o DP da área quanto com o CEPOL, que é o pessoal que vai estar tomando conta de toda essa comunicação oficial da Polícia Civil. E... E ela comunica a todo mundo, justamente porque se o cara tá descumprindo o juiz determinar a prisão dele, já tá todo mundo sabendo. O cara da DDM da área, o cara do DP da área, o cara da Capturas, o cara da... Todo mundo que tem que tá sabendo, tá sabendo. Se esse cara tomar uma geral parrô e tiver com mandado, ele vai preso. E se for um caso urgente, o CEPOL já manda... Dependendo da situação, vai na hora. Não, dependendo da situação, vai na hora. Vai na hora e cata o cara na hora. Isso é interessante, né? Porque o próprio Ramon, às vezes, na falta de conhecimento prático, muita gente acha que o boletinho eletrônico vai cair num buraco sem fundo e torcer pra alguém ler. E não, é tudo realmente na hora. É, geralmente o cara liga assim como eu, assim, pensa que vai... Faz um boletinho lá, vai. Boletinho de seguro, seguradora. Roubaram meu carro. Vai lá, vamos fazer um boletinho porque depois o cara da seguradora vai pedir. Vai precisar, é. Então, o que que acontece? Tem muito caso, infelizmente, cara, tem muita gente que movimenta o Estado sem ter necessidade. Não por maldade. É, ignorância. Por desconhecimento, por ignorância, né? Então, tipo assim, o cara... Ah, deixa eu pensar aqui. O cachorro do vizinho não para de latir. Vou fazer um BO. Velho, o BO do cachorro, é a cultura do BO, BO de preservação de direito que eu precisava... BO para os assustos nos outros. O cara foi traído para o BO. É, então o cara foi traído para o BO do corno. O cara tem isso aí, entendeu? Tem o BO de corno, o BO de corno é famoso pro cara. Acontece? Acontece. E o que que acontece? Esse BO que não tem sentido nenhum legalmente, mas na cabeça da vítima tem. Eu não estou falando para ninguém deixar de fazer BO, não. Se você acha que você está em uma situação que você está sendo vítima de alguma conduta criminosa, faça o BO. A polícia está lá para isso, velho. Para investigar se é crime ou não. Exatamente, a gente está ali para isso. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente está em 21 de março, né? É, 21 de março. Cara, a gente está em 82 dias do ano. 82 dias do ano a gente está com 260 mil BOs, velho. 30 mil BO por dia. Eu não vou fazer conta, não, irmão. 3 mil. Para uma polícia que tem mais de 15 mil cargos vagos. 3 mil. 3 mil BO por dia. Para uma polícia que está com praticamente um terço do efetivo, um terço dos cargos vagos. Então, a gente está trabalhando com dois terços do efetivo necessário para se cobrir o Estado todo numa conta que foi feita antes da Constituição de 88. É verdade. A última vez que mensuraram a polícia para a dimensão do Estado foi antes de 88. 35 anos. O índice de criminalidade era baixíssimo. O índice, a população, tudo. A criminalidade abençada dos militares aqui era boa para caramba, não tinha tanto crime em 58. E diga-me de passagem, infelizmente, ainda estamos aí nos cargos dos agentes da autoridade, que somos nós investigadores, escrivães, agentes e todos os outros aí. a gente é o terceiro, ainda é o terceiro pior salário do Brasil. Do Brasil. A polícia civil. Ainda é. Estamos na briga. Não caiu o homem do Dória, não? Não. vai. Foi só promessa. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ele falou lá, né, cara? Estamos esperando aí. É engraçado do que você está falando, também cabe para a PM. E eu lembro uma vez que eu estava vendo uma palestra. PM, bombeiro. Bombeiro. Eu lembro a fala da última comandante-geral que a gente teve aqui no Vale do Paraíba e a população era uma reunião aberta para a população e aí sempre tem aquela farra. Os dadões, às vezes, no desconhecimento, ele quer meter o pau. Fala, eu chamo, ligo o 9-0, a polícia não vem e tal. E ela trouxe um dado alarmante, que ela falou o seguinte, 70% das ocorrências, a galera que liga o 9-0, são ocorrências não policiais. É o cara que liga para o vizinho estar dormindo na rua, o outro que não dormiu. Pô, aí você movimenta todo um aparato da PM para nada, para chegar lá. E aí, no caso, a gente que trabalha com violência doméstica, a gente ainda tem a vantagem que a gente tem uma equipe muito forte. Tem muito DP, cara, do estado e cidade inteira que não trabalha com o efetivo que a gente tem, por equipe. Efetivo por equipe, que não tem essa oportunidade, que não tem essa possibilidade. Então, o que acontece? Esse cara que faz o BO do cachorro latino, o BO dele vai cair na mesma canaleta do cara que teve a casa furtada, que teve a casa invadida, do cara que sofreu um estelionato, da vítima que sofreu um estelionato, que teve, sei lá, o carro dele furtado, vai cair na mesma canaleta. Então, o que vai acontecer? Essa canaleta que passam os BOs em geral, ela é muito mais volumosa, muito mais ocupada. Então, é muito mais dinâmico o negócio. Cai ali, pô, o cara não tem tempo pra ficar ligando pra vítima. Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar, porra, é crime, não é crime, manda pro DP da área. Ah, esse aqui é crime, não, esse aqui é violência doméstica. O cara da primeira delegacia eletrônica, ele passa pra nós. Ele fala, esse aqui tá com cara de violência doméstica, ele manda pra nós, a gente tem que ligar. E normalmente, quando a vítima faz que ela não colocou na violência doméstica, ela não qualifica o agressor. Porque não é um bloqueio. Quando você entra, quando a vítima entra direto na violência doméstica, tem um bloqueio que impede que ela dê continuidade sem cadastrar o agressor. Na canaleta normal, não. Na delegacia eletrônica normal, não. Então, ele chega lá pra nós e a gente tem que ligar. Aí tem todo um questionário pra fazer. Então, leva tempo. Pô, tem BO que você faz em 15 minutos, tem BO que você leva duas horas. É. Já matou a equipe, pô. Quebra a equipe, cara. Então, você não for uma equipe especializada, focada naquilo ali? Tem que ser especializada. Mesmo que seja, mas não tem braço, pô. É, então, a equipe nossa, tipo, cara, por mais que a equipe nossa dá DDM online no geral, é uma equipe extremamente forte. Tipo, você vê que todas as equipes rodam muito bem. Lógico que tem os pontos fora da curva, porque você tá falando de seres humanos, né, cara? De seres humanos... Tem bom ou tem ruim. Né, cara? Se fosse todo mundo igual... É até incrível. É. A gente vê na Rússia, né? No comunismo do Stalin. Eu detesto. Pô, e aí? Você tem histórias diferentes, histórias curiosas? Porque, às vezes, o cidadão comum, ele olha pra violência doméstica e pensa, é só o marido que bate na mulher. Mas tem... O que você tem de caso atípico pra contar pra galera? Cara, tem muito caso lá que você... Assim, porra, na hora ali, a gente até dá risada e tudo mais. Aliás, na hora a gente dá risada, gente. Primeiro a gente vê o que que tá acontecendo, tenta entender a situação, resolver e depois você fala, porra, que ponto que chega o ser humano? Né, cara? Tem muito caso sério. Tem caso sério que, porra, a mulher foi fazer... Eu peguei um B.O. outro dia de uma senhora de 60 e tantos anos, o marido de 70 e tantos anos, que ela tá apanhando o cara foi 40 anos. E a primeira vez que ela fez um B.O. 40 anos tomando do marido? 40 anos. 40 anos e não é 40 anos apanhando uma vez por mês, não, é todo dia. O cara, ele trabalha, sai do trampo, passa no boteco, fala meio duzo de pinga, chega em casa, não tem o que fazer, senta a porrada na mulher. É isso aí que o cara faz, mano. Só que também tem caso que cai lá, porra, aqui em São José, o pessoal que trabalha comigo, vocês vão ficar putos, vocês vão dar risada. Aqui em São José, tem uma mina aqui que é 13 ela, ela é doidona. E ela, cara, ela tem, sei lá, 200 B.O. registrado, pra mais. Tem vítima lá que tem 600 e poucos B.O. Que isso. Só que é 13, tipo, é louca, ela faz B.O. que tá sendo perseguida por ET, aí de vez em quando ela não tem nada pra fazer, ela entra lá, faz um B.O., escreve kkkkkk, e tipo assim, tudo isso aí passa por nós, então ocupa, ocupa. Perde um tempo ali, né? Você perde um tempão. Aí tem, porra, essa semana eu peguei um caso, não vou nem falar da onde que é, mas é, vamos falar, é do estado de São Paulo. É de São Paulo. Da Suíça, eu peguei um B.O. da Suíça essa semana, cara, que, eu não lembro se foi ontem, se foi no plantão de urno, anterior, que a vítima coloca, aí que tá, cara, a gente não sabe até onde vai a criatividade, ou a loucura do ser humano, e até onde vai a realidade. Porque às vezes a gente tá achando que é um caso que ela tá viajando, e não é. Na verdade, não é ela que é o, a pessoa que tá inventando, é o cara que tá agredindo, que é o loucão. Sim. Tipo, a vítima coloca lá que ela tava dormindo, ela acordou, com o membro, o cara com o membro desfalecido numa mão, e um gato de pelude, um gato de estimação na outra. A ferramenta morta na mão. E às vezes é verdade. E às vezes é verdade. Então, tipo assim, são casos que você... Abriu o BO. Ela fez um BO, ela colocou que tava dormindo e acordou, e tava um sujeito X, se enquadra dentro da violência doméstica, independente de quem seja, se enquadra dentro da violência doméstica, tava esse sujeito X de pé, pelado, ela dormindo de bruxo, o cara de pé pelado do lado, com o membro sem... Morto, sem sangue. É, sem excitação, sem excitação numa mão, e o gato de estimação na outra. Aí você fala, caralho, velho. Porra. Aí você... Como que você pensa? Você fala, velho, a mulher pode ser... Pode estar com parafusamentos. Mas não, cara. Às vezes ela tá normal e que tem o parafusamento é o cara. Então você não pode simplesmente julgar o caso pelo que você tá lendo. ele fala, é doido, é indeferido. Não, porra. Você tem que ver. Às vezes é verdade. Às vezes o cara, literalmente, ele tá praticando esse tipo de abuso. O gato da mãe, ele gosta do gato também. É. Impordinação sexual e maltrato aos animais ainda. O primeiro cara que vai colocar o maltrato aos animais é o DDM, na violência contra a mulher, porque entrou junto. É. Entendeu? Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a vítima, você tem que ver qual foi a situação, ver se vai entender se você vai encaminhar pro DP da área. Tem o pessoal da mensagem lá que vai estar mandando a mensagem falando, ó, literalmente é uma mensagem, um e-mail mesmo lá falando, ó, o B.O. número tal foi encaminhado, o caso é X, tem pedido de protetiva. Dependendo do caso, porra, no questionário que a vítima responde, ela coloca lá. Filosofia. tem acesso à arma de fogo, o agressor, o agressor tem envolvimento com atividade criminosa, e é importante que a vítima responda, por quê? Se o cara tem acesso à arma de fogo, porra, é legalmente ou é ilegalmente? O cara tem acesso porque ele é um guarda, um policial, um militar, o que seja, ou a arma que ele tá ilegal. Porra, se ele tá praticando violência doméstica, ele tem acesso a uma arma, você já acende um alerta lá no juiz pra falar, ó, tem que tomar a arma desse cara aí, velho. Você vai perguntar, já teve, já teve algum BO de uma mulher, de algum militar, algum... Já tem, tem, acontece muito, infelizmente acontece. Já teve prisão, porra, a colega minha... Já teve canas que saiu lá da DDM Online. Por isso que a gente fala, o trabalho que é feito lá, que eu até comentei com o Diego, é um trabalho que ele é mal compreendido. O pessoal pensa que a delegacia eletrônica é um lugar que você vai fazer um BO pra registrar o que aconteceu e vai cair numa vala com o povo e vai ficar lá e ninguém vai ver e acabou. Não é, cara, é diferente. Já teve caso, por exemplo, da mulher que mandou, ela fez um BO que o agressor dela, eu acho que era um ex-namorado, um ex-marido, alguma coisa do tipo assim, tinha acesso à arma de fogo e tava ameaçando ela com a arma de fogo diuturnamente. Toda hora tava acontecendo alguma coisa desse tipo. a hora que ela criou coragem, que ela fez o BO, a delegada nossa de plantão, ela identificou que era uma situação, essa aí eu acho que foi a doutora Gabriela que fez, ela identificou que era uma situação de risco real, na hora ali, que tava acontecendo na hora, ela já acionou o CEPOL, acionou o juízo, acionou todo mundo, já expediu o mandato do cara, no outro dia o cara tava preso. Só com relato da mulher? Só com relato da mulher com, lógico, foi juntado um conjunto probatório, foi feito um conjunto probatório ali, que deu embasamento pro pedido de prisão. E a juíza liberou? O pedido de prisão foi deferido e no outro dia já caiu pra captura e os caras já foram lá e já prenderam o cara. E esse cara era um militar? Não, foi pra DDM da área, foi quinta DDM de São Paulo. E esse cara era um militar? Não lembro, cara, não lembro. Mas ele tinha acesso à arma de fogo. Já teve casos sem acesso à arma de fogo, com faca, por exemplo, que tinha foto, a mulher mandou foto da faca, mandou a foto da marca no pescoço dela, no relato, tudo mais, foi inclusive uma colega que tá morando aqui em São José, que fez a Cadepol comigo, tá morando aqui em São José e ela que validou esse BO. No momento ela entendeu a importância daquilo, acionou a outra delegada de plantão que tava com a gente, que era a doutora Ivna, já acionou a doutora, falou, doutora, tá acontecendo assim, assim, na hora a doutora já acendeu a luz em cima daquilo ali, botou o foco, acionou quem tinha que acionar, já acionou o juízo, pediu o mandado, foi expedido, foi preso no outro dia. Uma DDM, você acha importante ser comandado por uma delegada ao invés do delegado? Não muda. Cara, eu acho que muda muito, Diegão, pra vítima, pra vítima, porque numa DDM, cara, pra você, por causa de violência doméstica é complicado falar, mas pra uma mulher se abrir com outra mulher é muito mais fácil, é muito, então ela se sente muito mais à vontade. Exatamente. Então eu acredito sim, não tiro a possibilidade, não ignoro a possibilidade de ser dirigida por um delegado de polícia também, né, mas eu acho que na atual situação do país e na atual situação da condição que tá a violência doméstica no país hoje, pelo que eu tô vendo desde que eu entrei lá, eu acho que é importante ser dirigido por mulheres. A própria Maria da Penha deixa bem claro que se tiver policial feminino tem que ser policial, preferência. E como eu atuo muito na área de crimes em prol da vítima, como assistente de acusação, eu já percebi muito isso, aqui a delegacia da mulher aqui em São José dos Campos é modelo, foi o estado inteiro. E eu percebo que quando a vítima vai falar com uma delegada é outra história, ela se abre, ela fala, ela entra em detalhes. Até porque eu acho que tem uma questão do reconhecimento, que a mulher, ela vê uma outra mulher naquela posição de destaque, uma forma de poder, que é um poder do caramba, ela é uma autoridade policial. Uma delegada, pô. É uma delegada, cara. Ela não chegou ali por acaso também, que nem a gente tava falando. Não chegou ali por acaso. Então, quando ela vê, ela se sente muito mais à vontade de se abrir. É muito importante que existam policiais homens também. Sim. Porque o cara que pratica violência doméstica contra a mulher... Não respeita a mulher, né? Ele não respeita a mulher, mano. É lógico. As delegadas... Cara, você vê a delegada daqui de São José dos Campos... Me desculpe, não vou lembrar o nome dela. A delegada aqui de São José dos Campos, a que tá hoje, ela é baixinha, pequenininha. É violenta. Irmão, você vai conversar com a mulher, ela nem que é violenta. Só que ela tem uma firmeza na lida com o vagabundo, com o policial também. Mas ela tem uma firmeza na lida, cara. O que eu falar pra você, cara? O cara gagueja na hora. É igual a promotora daqui. Aqui o agressor se ferra. Porque aqui tem duas delegadas com essa grossa. A promotora é uma japonesinha pequenininha que bota medo na galera. Ela fala... Postura, velho. Só cala a boca na hora. E juíza. Aqui também é juíza. É juíza, né? Então o cara que agrede o moleque tá ferrado, velho. Tá no sal, velho. E tem que ser assim, Diego. Tem que ser assim. O cara tem que entender que é o seguinte, cara. Não é porque você nasceu com uma parte a mais e duas a menos que você vai... Poder dar na mulher. Ah, eu que mando. Que manda, velho. Você tá 7 mil antes de Cristo, não, pai. É o que você falou. O cara no bar é... É, no bar tá servindo pros outros, pagando serviço pros outros de medo e em casa quer descontar a mulher, mano. E não é só na mulher, não. A gente tava até conversando. Tipo, a questão da violência doméstica familiar contra a mulher, ela... Ela se... Ela abrange toda a família ali também, né? Sim. Não é necessariamente somente contra a mulher, não. Pode dar na criança. Na criança. Mãe, amaldosa. E, cara, acontece muito, cara. E o pior... Na mãe, velho. Ô, Diego, isso aí, o pior é que tem demais. Na avó, cara. Já pegou o que deu na mãe, na avó, já? Na mãe, na avó. Cara, você pega uns casos, cara. Eu peguei um caso uns tempos atrás que eu demorei... Eu dei muita atenção pra esse BOA porque por mais que a história ali, você lendo, é coisa de casa de família, é coisa de passar na TV pra dar risada. Sim. Mas quando eu peguei o caso, que eu vi que era muito sério. Era uma família, morava, tipo, eram três ou quatro casas no mesmo quintal. Tinha uns sete envolvidos, no caso. Pra você ter uma ideia, era violência doméstica, tinha uns sete envolvidos. Sete envolvidos. Sete envolvidos. Era uma porra de um moleque de, sei lá, 25, 28 anos. Não queria saber de porra nenhuma. Uma bosta. Não botava nada em casa e queria mandar porque ele era o homem. Cara, eu sei que tinha vassourada na avó. Nossa. Vassourada na avó. tacou pedra na mãe, na irmã, sei lá. Bateu na tia com criança de colo no quintal de casa. Chutou o cachorro. Mano, fez o caralho, moleque. E era, porra, por causa do quê? Porque pediu cinco contos pra comprar droga e a avó não deu. O cara bateu na avó, mano. E aí, quem fez o pior nesse caso? Foi a própria avó? Cara, eu preciso lembrar agora que foi tanta gente, porque na hora, a trava do cisterro... Tem muita gente, irmão. É gente pra caralho. Eu não lembro quem fez. Tia, avó, irmã, a prima. Todo mundo apanhando. Eu não lembro quem que fez. Se bobear, até o cachorro. Era o autoritário. Era o descoçador do negócio. É o reizinho. E tem muito. E tem muito. Sério? Tipo, o cara que mora... Ele casou com a mulher. Da família da mulher, eles tinham... Ela tinha herdado uma casa que era num terreno com mais duas casas que morava uma tia e uma avó. Sei lá. Cada um na sua casa ali. Tretou. Ah, eu não vou sair de casa. A casa é minha. Eu sei que vai. Bota a mulher pra fora. E bate na véia. Xinga o vizinho. E é isso aí, cara. Geralmente é um covarde mimado. Covarde mimado. Cara, perfeita colocação. Covarde mimado. Covardão. O cara que é mimado e acha que é o reizinho da casa e que batendo tudo. É real. Covarde mimado. É o cara que paga cerveja no bar ou é o cara que bate na mulher. É o cara que bate na mulher. Existe um perfil, né? Existe. Existe. E infelizmente, Diegão, infelizmente, a maioria é reincidente. Tipo, reincidente que eu digo, não que o cara já foi preso, já pagou por isso em algum momento. Não. Ele nunca foi nem denunciado. Já tem o histórico. Mas o histórico é tipo assim, porra, já apanhei faz sete anos. E esse número é incrível. Esse número é incrível. Sete. Sete anos, oito anos, sete meses. É incrível. A quantidade de casos que tem de sete anos. Você pergunta, Felipe, nunca acontece tipo assim, primeira vez que eu apanhei hoje. É raro. É raro a mulher que... Já fazia o B.O., né? É, eu apanhei hoje. Apanhei uma vez e fazia o B.O. É raro. É raro. E o agressor, ele conta com a... Com receio da vítima e a certeza da impunidade, né? Pronto. E o sentimento da mulher também, né? É, a mulher sempre tem uma chance. A mulher ama o cara. Achei que ficou meio isolado. E tem um dado que é triste, cara, que até, eu acho que... Em algum momento vai restar pra criminologia essa questão, cara. Existem casos, cara, que nem essa madrugada eu peguei, eu acho que dois casos desse jeito. A vítima, ela tava registrando o B.O. contra um agressor. Só que você ia ver no histórico dela, ela já tinha registrado o B.O. contra outro agressor, contra outro agressor. Ou seja, ela é uma vítima reincidente. O cara já tinha outras broncas. O cara, às vezes, até já tinha outras broncas. Ou era a primeira bronca do cara. Mas ela... Mas ela já tinha sido vítima de violência doméstica em outros momentos. Por quê? Por quê? Tem um filme que fala a respeito... Não vou lembrar o nome dele agora, que ele tem até um livrinho. Ele fala a respeito da violência doméstica. A violência doméstica, a maioria das vezes, a mulher, ela busca um perfil de homem, X. E, por vezes, esse perfil é um perfil violento, cara. Só que ela não percebe. Não é que ela gosta daquele cara. Não é que ela gosta daquele cara. Ela não percebe que ela é traída. Inconscientemente, ela é traída por aquele perfil de homem, tá ligado? Então, ela é uma vítima reincidente. O cara não é. Ou ele já violentou, Já praticou violência contra outras mulheres, mas ele não foi denunciado, nem feito BO, nem nada. Só que... Ali é a primeira vez que ele tá sendo citado num... Qualificado num boletim de ocorrência. Sim. Mas a vítima, ela já foi violência de outro cara. Já foi vítima de outro cara e de outro cara. E, às vezes... Então, é cabuloso, cara. Tipo, que você vai vendo, assim, o perfil da vítima, ele acaba tendo tanta importância quanto o perfil do agressor. Tem três? É. Pode perguntar. Deixa eu só reproduzir sua pergunta, que aí talvez não tenha saído do microfone. Ele perguntou se tem mulheres, às vezes, que se aproveitam da Maria da Penha pra, de alguma forma, prejudicar o companheiro. O que é a síndrome da mulher de Potifar? Ah, o cara tem pós, o cara tem poder, sei lá. Pode ser, às vezes, foi contrariada, teve um relacionamento que é se vingar. O que é, pô? Utilizando do... Você tá assistindo muito TV Fama, hein? Você tá muito nas fofoca aí, pô. É palmeireiro, tá defendendo o Dudu do Palmeireiro. Existe, cara. Infelizmente, existe sim. Só que daí não cabe a nós ali, no momento, na delegacia eletrônica, não cabe a nós avaliar isso aí. A gente tem que trabalhar em cima dos fatos que foram narrados e das provas que a gente tem. Então, a gente tem... É, a gente tem acesso, por exemplo, a ligar pra vítima, a conversar com a vítima pelo WhatsApp. Então, por exemplo, ah, eu fui agredir, tomei um soco no olho. Ela não anexou a foto, porque ela tem a possibilidade de anexar a foto. Ela não anexou, na conversa por telefone ou por WhatsApp com ela, eu falo, vítima, tem como você me mandar essa foto? É importante eu colocar aqui o conjunto probatório, vai pro juiz pra deferimento ou não da medida protetiva e tudo mais. Ela manda essa foto, vamos supor, ela ficou a semana inteira infernizando o cara, o cara perdeu a linha, deu um muro no olho dela. Não justifica a violência. Ela provocou, caramba, mas não justifica. O cara não tem o direito de fazer isso em situação nenhuma. Que termine, né? Mas não vai... Que termine, vai embora, pô. Abandona, não aguenta mais. Vai embora. É. Mas não justificou. Mas ela mandou a foto, a gente tem que fazer, a gente vai validar esse boletim como lesão corporal, que foi o que o cara praticou, lesão corporal. Depois, ele vai ser intimado aí na delegacia, ele vai dar a versão dele, ele vai ser ouvido também e tudo mais. Isso vai gerar um processo e vai ser ouvido e tudo mais, e aí vai ser levantado a averiguação. Lembrando que a vítima, ela tem todo o direito e eu encorajo em todas as situações de estar fazendo o boletim de ocorrência. Mas que existe também a questão de você movimentar o Estado sabendo que é mentira. Que é o que a gente estava falando da comunicação falsa de crime ou da denunciação de crime. Eu faço pergunta nesse sentido. A porcentagem de gente que... A porcentagem de crime real e crime não real. Nesse caso da mulher que registra um boletim de ocorrência... É muito mais de... O real acontece mesmo. Ah não, a maioria é real. 80% é real. Cara, eu não vou precisar um número pra você, mas eu acredito que a maioria esmagadora é real, cara. A violência doméstica... Cara, a violência... Rola mesmo. Exatamente, a maioria esmagadora nem entra. A violência doméstica, ela é uma... Acontece. Uma triste realidade extremamente presente no Brasil, velho. No mundo inteiro, mas eu vou falar do Brasil. A baixa porcentagem é a que chega na polícia. Baixíssimo. O resto é tudo no anonimato. Baixíssimo. Hoje tá aumentando bastante, cara, porque tá tendo bastante... Com o aumento da internet e tudo mais, tá tendo muita campanha, muita divulgação da questão da delegacia eletrônica. O que que acontece? Agora falando diretamente pras mulheres, cara. Muita mulher, ela tem vergonha, e não é injustificadamente não, ela tem vergonha de ir até uma delegacia pra comunicar um crime. Muita mulher tem medo de ir até uma delegacia pra comunicar um crime. Às vezes o familiar, o filho, a filha, a mãe, o pai, quem quer que seja, em volta da mulher, ela tem medo, vergonha e etc. de ir até uma delegacia pra comunicar um crime. Às vezes gera até o que se estuda na criminologia também, da vitimização terciária, que é justamente da vítima ela ser revitimizada, secundária, né? Revitimizada dentro de casa por causa do crime. Essa aqui é a que ela é desamparada em casa, a terciária, e a secundária quando ela vai pra delegacia, pra audiência. É, então é a secundária e a terciária. É, tomei ferrujado, mas tô lembrando. Mas é, ela, e isso aí existe, isso existe, cara. Infelizmente, é uma realidade que existe. Tá mudando? Tá mudando. Passinho de formiga, mas tá mudando. Então a gente nota que tem um aumento. Pô, se eu pegar, num curto prazo de tempo, se eu pegar de quando eu comecei a atuar na DDM Online, que foi em setembro do ano passado, se eu não me engano, até hoje, a quantidade de registro aumentou muito. E a nossa, o nosso alcance de trabalho também aumentou muito. Quando eu entrei lá, a gente só conseguia ajuizar a medida protetiva pra seis seccionais de São Paulo. São Paulo são oito seccionais e aí tem mais o D-Macro, que tem mais uma rapa de seccional lá, que eu nem lembro quanta são, cara. Sim. E a gente só ajuizava pra seis seccionais dentro da capital, dentro do D-Cap. Hoje a gente ajuiza pra todas as seccionais do D-Cap, mais o D-Macro inteiro. Então, a partir do momento que a vítima realizou, fez o registro da ocorrência, que bateu pra nós na DDM, a gente já tem ferramenta suficiente pra validar o BO dela e já entrar com o pedido da medida protetiva na hora. A D-Cap e D-Macro. É ruim aumentar esse número, mas é bom, né? É bom aumentar esse número. É, eu acho que é bom aumentar o número de registros. De registros. O registro é importante que aumenta. É ruim, é triste. É direto pra mulher. Se você vive, se você já viveu, sofre uma situação de violência doméstica, ou pior, se você já viveu alguma situação que você acredite ser que você nem tem certeza que é violência doméstica, faça o registro da ocorrência. Não deixe pra o vizinho registrar, pro outro registrar, não fica nesse pensamento de, ah, ele falou que vai melhorar, porque, infelizmente, a realidade que a gente vê dentro da polícia é outra. O cara não se corrige sozinho, na maioria das vezes, não são todas, o cara não vai se corrigir sozinho, e a polícia civil... Vai continuar fazendo a mesma merda. Ele vai continuar fazendo a mesma merda, e a polícia civil tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra defender, isso aí, pra impedir isso aí. Mesmo que ele se corrija, ele tem que pagar pelo que ele fez. Tem que pagar pelo que ele fez. Eu ainda acho que, claro, o que eu vou falar é uma pura dedução, ninguém vai saber a resposta disso, mas eu ainda acho que não é que a gente teve um aumento nos crimes, é que a gente passa por uma era de informalização. Então, a vítima, ela tá mais consciente, porque o que deveria acontecer de crime de violência doméstica antes, e a vítima nem sabia com o que ela poderia contar, o que a gente tinha de cifra negra antes era muito maior. Agora o que você falou, não é o que o Daniel falou, tipo assim, Daniel não, Felipe, Felipe, viajei. O Felipe falou, Daniel não é o meu irmão, Foi na trava ali. Foi na trava. O Felipe falou, tipo, 20% é denunciado. Se os outros 80% for denunciado, é melhor. E 20% é tipo assim, 20% é o número chutadaço. 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 Porque a cifra negra vem justamente sair, você não sabe quanto é isso. Vamos pôr que 50% foi denunciado. E os outros 50%? Tem que ser denunciado junto. Era melhor que não tivesse ninguém batendo mulher. Claro, mas você tem 100%? Já que a gente já está falando nessa parte, trazendo também informação para quem é uma possível vítima, uma vítima potencial, você tocou um assunto interessante, você falou da vítima que inconscientemente ela busca um perfil do agressor. E o interessante é que nós temos três síndromes que falam sobre isso. Três síndromes que estão demorando para cair em concurso. Já era para estar caindo em concurso há muito tempo. E aí é até bom para separar, porque às vezes quem está assistindo pensa, essa é a mulher de malandro. Calma, não é bem assim. Tem três síndromes. Tem a síndrome da... Rapidinho só, esse lance da mulher de malandro é foda, porque é um jargão que foi criado e que acaba, às vezes, isso aí é mais uma coisa que leva a vítima a não se manifestar. porque ela não quer ser mulher de malandro. Exatamente. Ela é. Ela não quer ter essa... Se você for ver no conjunto geral que gerou esse nome, ela já se enquadra nesse perfil. Mas ela não quer ser, cara. Então ela fala, cara, eu não vou... Eu não quero esse rótulo para mim. Eu vou terminar com ele aqui, ele não vai fazer mais nada e você vai ver, pô, esse caso que eu estava contando agora do cara que ficava circulando no trampo da mulher, a hora que a mulher saiu, ele foi lá, para a moto, dá uma bica na mina e sai fora. Cara, como que você vai viver desse jeito, velho? Tem como. Todo dia com medo. Você vai trabalhar, o cara está toda hora passando de moto na frente do seu trampo. A hora que você sai de trabalho para ir para casa, o cara vem te dar um chute e vai embora. E o outro? Não existe isso. Mora você e sua filha numa casa na quebrada. E a realidade da maioria do paulista é isso aí, velho. O cara mora na maioria do estado de São Paulo é quebrada, velho. Qual que é a defesa dela? Não tem, mano. É nóis. Então ela tem que denunciar e a maioria não vai querer denunciar para não entrar nesse... No rótulo. Nesse rótulo. É verdade, o rótulo não tem. Desculpa te interromper. Não, te complementou. Na verdade, nós temos três síndromes. A primeira que seria, basicamente, aí sim seria a mulher do malandro, que é aquela chamada síndrome da periculosidade vitimal. Que é aquela vítima que procura a briga. Ela procura a treta. Ela vai no barraco. Chama de periculosidade vitimal porque a periculosidade está sobre a vítima. É a pessoa que é um para-raia para problema. Ela vai procurando treta. Está tendo um barraco ali, ela vai atrás. Então essa busca o agressor para ter briga o tempo todo. Mas tem outros dois perfis que não se enquadram nisso, mas o resultado acaba sendo parecido. O segundo é aquela síndrome do desamparo apreendido. Não sei se já ouviu falar sobre isso. A raiz do desamparo apreendido ela é muito pior. Porque geralmente é uma pessoa que cresceu sendo violentada. Então imagina uma criança que o pai está sempre arrebentando. Então ela cresce e vários estudos em Stanford desenvolveram essa síndrome e ela é real ou não é no cérebro. Então a criança ela cresce apanhando, apanhando, apanhando. Então ela cresceu com a ideia de que ela não é merecedora de nada. E é que ela sempre vai ser castigada, subjulgada, porque ela não tem força para reagir. Então ela vai buscar o perfil parecido com o do agressor que geralmente é o pai no passado ou algum provedor e procura isso no marido. Então ela nunca consegue reagir por simplesmente acreditar em um bloqueio mental que ela nunca vai ter força. Então ela aprendeu a ficar desamparada, desamparo apreendido. E tem o terceiro que é a síndrome da gaiola de ouro. Por que gaiola de ouro? Porque já é aquela mulher que casou com alguém, tinha uma vida problemática, casou com outro problemático, vive um relacionamento tóxico. Hora estão se amando, hora estão saindo na porrada. É aquela coisa louca. E só que é que acontece. Mas tem uma vida de luxo. Chega em determinado período que está sendo agredida e fala eu posso sair a hora que eu quiser, mas eu não quero abrir mão desse status, dessa vida. Por isso que a gaiola de ouro a gaiola está aberta, mas é de ouro, o passarinho volta. E tudo isso é ajudado pela psicologia, porque não é uma escolha totalmente consciente. Muito pelo contrário, fica aquele bloqueio e a vítima acaba... E muitas vezes essa questão da gaiola de ouro, agora ela nem é de ouro, mas na cabeça dela... Na cabeça dela é tipo de ouro. Porque você pega esse caso que a gente estava comentando agora, porra, estou apanhando o meu marido, ele já me bate, já pratica violência psicológica há oito anos. No mesmo questionário tem lá, você tem filhos? Sim. Com agressor, tanto, fora de outro relacionamento, tanto. Com agressor, cinco. Nossa. Tem toda uma família ali. Ou seja, você está apanhando faz cinco anos e continua fazendo filho com o cara. Não estou falando isso para diminuir vítima. Longe de mim, pelo amor de Deus. É exatamente isso que você está falando. Ela tem na cabeça dela que aquilo ali é normal. É a pena da vida dela. O cara é um bosta, mas... Eu não tenho merecimento, eu não mereço outra coisa. E no ciclo social dela... E não é isso, cara. A vítima tem que saber que ela tem direitos... Tem. E que ela tem ferramentas. Exato. Agora, como você falou, a questão da informação está sendo mais divulgada. ela tem direitos, ela tem ferramentas para ir atrás do direito dela e ela tem que utilizar, cara. E se a vítima... Vamos supor, a gente está falando do boletim de conhecimento eletrônico. Tem algum número que liga direto para esse tipo de delegacia de defesa da mulher? Aí tem o disco de denúncia da... O 80 mesmo, o disco de denúncia normal. Mas o... Para ligar para nós diretamente, não. Tem os telefones da DDM diária. Só que é aquele negócio. Como a DDM diária normalmente está... É... sobrecarregada, é preferível que se faça o boletim eletrônico. Eu até falo para o pessoal, para o cara, o boletim eletrônico é bom porque em delegacia nenhuma no estado de São Paulo, muito raras as exceções, você vai encontrar uma equipe completa, um delegado de plantão 24 horas por dia. Vai achar. Outra coisa. Ah, DDM 24 horas. Cara, é... Eu nunca vi. Campanha. É, cara. Infelizmente, é mais uma ferramenta de campanha. Existem algumas, poucas, capital principalmente, tem um ou outro de interior aí, mas que tipo, funciona com mão de obra super escassa. Então, o que eu aconselho, nem orientação, não é uma orientação oficial, é o que eu aconselho. Numa situação que você possa fazer, que a vítima possa fazer o boletim eletrônico, faça o boletim eletrônico. Você vai ser atendida muito mais rapidamente do que presencialmente. Concordo. Se você faz eletrônico, você tem equipe 24 horas e funciona 24 horas. Essa aí, eu falo pra você que funciona 24 horas, porque eu trabalho lá. E delegadas 24 horas e elas também estão lá 24 horas, delegadas no plural, são duas por equipe, porque vai ter atenção no momento que bater lá. Na hora que bater lá, a gente vai validar. Eu concordo, até por experiência própria, é claro que qualquer profissão tem bons e péssimos profissionais. E o que eu percebo é o seguinte, aqui em São José, as vítimas que eu já pude atender como advogado e levar pra delegacia, a gente percebe que como não tem plantão de DDM, quando você leva na DDM durante o dia, é uma maravilha. A delegada atende e tal. Quando leva num plantão à noite, aí você pega ali um delegado antigão que não tem preparo pra atender o público. Às vezes tá lá de saco cheio ou às vezes tá na casa dele e vem lá pra só atender aquela ocorrência. A mulher é maltratada, eu já tive problemas de bate-boca com o delegado que maltratava a vítima. Então, acontece de tudo, porque bons e maus profissionais. Coisa que não aconteceria num bolete de ocorrência online, né? Isso jamais aconteceria. É o que você falou, a velocidade do atendimento. Cara, o atendimento é muito mais rápido. Eu falo, pessoal, que vai muito mais rápido. Para o crime fora da violência doméstica, principalmente um negócio que tá muito na moda hoje, que é o estelionato do WhatsApp, troca o número, clona o número, não sei o quê. Pra esse tipo de crime, infelizmente, a questão da investigação ela é penosa, ela é difícil demais. Porque, cara, uma pessoa clonou no meu celular e tá pedindo Pix. Qual que é o número do Pix? Ah, é um CPF. Só que o CPF não tem nada a ver com o cara. É de laranja, né? A maioria das vezes é laranja. Sim, é. A maioria das vezes é laranja. Teve um caso aqui de São José que eu tava ajudando uma amiga minha conversando com outros investigadores, colegas meus ali, a gente conseguiu ver que os CPFs, os Pix que estavam pedindo pra esse caso, eles, todos eles estavam batendo numa mesma região lá da capital. E aí, triangulando, acho que ela conseguiu quatro CPF de tipo assim do pessoal que foi dando corda pro vagabundo e aí conseguiu. Eu, toda vez que acontece com algum amigo meu, eu falo pro cara, eu falo pra mandar corda. Não tesoura não, dá corda. Pede o máximo de dados pra você conseguir. Fala que você vai passar pra buscar geladeira, que normalmente é assim, vendo geladeira de 12 mil reais por 1.500 conto que eu vou embora do país. Porra, mano. É igual, cara. Aí eu falo pro cara, fala, mano, dá lenha. Dá lenha pros caras, pede dado. E aí os caras foram pedindo CPF, telefone, não sei o que, pra fazer Pix e eu comecei a jogar no sistema lá pra mapear da onde que era o endereço desses CPFs aí. E a gente foi triangulando, 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 a gente chegou numa região X num raio, sei lá, de um quilômetro e meio mais ou menos, lá em São Paulo. Porra, na capital, um quilômetro e meio, você já conseguiu achar a cabeça da agulha no palheiro, tá ligado? Aí peguei e joguei isso aí, eu passei pra ela, passei pro pessoal do DP da área, falei assim, mano, eu dei uma olhada aqui nesses CPFs aí, tá todo mundo aqui, ó. Só que tipo assim, ela é daqui de São José, então a gente precisaria da investigação com o apoio do pessoal de São Paulo. Só que daí você vai ver na delegacia da área, nem vou falar qual DP que era, mas na delegacia da área tinha, sei lá, sete ou oito cargos vagos. Tipo assim, uma delegacia que era pra tá funcionando com vinte, com vinte não, vai com doze polícia, tava funcionando com cinco. Cara, que jeito que você vai pegar os caras pra verificar um estelionato de outra cidade de quinhentos contos. Quando você tá numa quebrada que você tem um homicídio cada dois dias, homicídio por dia, tráfico pra caramba, roubo de carro toda hora. Entendeu? Então aí entra, volta naquela deficiência que a gente tava falando de quantidade de pessoas, né, cara? Mão de obra. É, eu vejo que a polícia, o policial que quer trampar, ele faz milagre, né? Aqui em São José, eu tive a oportunidade de conhecer um agetel que ele trazia o notebook de casa, a internet de casa que ele pagava tudo de casa e ele pegava de dois a três furtos por dia só monitorando câmeras em tempo real, cruzava a placa e pegava... Porque ele investiu no bolso dele pra prender vagabundo. Porque se dependesse da estrutura ou de pessoal... Tem dois colegas que ficaram aqui e conseguiram ficar aqui em Jacareí. Eles ficaram muito bem na Cadepol e eles conseguiram ficar aqui em Jacareí e estão trabalhando juntos. E... Os caras estão quebrando o furto de carro pra caramba. Que era um crime que até então ficava, entre aspas, meio que encostado, não porque não queria resolver, porque não tinha gente. É, e tem prioridades pra conseguir... Tem prioridade, já também. E os caras pegaram e meteram a mão, tipo assim, nas horas que eles tinham de descanso, de folga, de alguma coisa assim, os caras pegaram e começaram a meter a cara, começaram a verificar essa parada aí. E foram ver, eles quebraram, tipo assim, é... Pô, eu acho que uns 12 furtos de carro, cara, na região de Jacareí e comecinho de São José dos Campos aqui. Uns 12 furtos de carro. Era os mesmos caras. Olha só. Era os mesmos caras. Era 3, 4 caras. Agora, polícia nova, calça branca. Saiu comigo da Cadepol. O cara chega acelerado, vibrando ali. O cara chega vibrante, o cara chega com sangue no zóio, mano. Então, tipo assim, os caras têm vontade... E tem polícia antigão trabalhando com eles, né? Não vou falar só das calças brancas, não. Experiência com a vontade. É, então. Tem os caras antigão que estão ajudando eles pra caramba também. E... E os caras quebraram, mano. Tipo assim, estão fazendo polícia, os caras estão fazendo trampo, tá ligado? É isso que eu ia perguntar. Os caras que entram agora, o cara novo da polícia, tem um sangue diferente dos caras mais velhos? Tem mais vontade? Cara, eu não vou jogar... Lógico, a questão do tempo, do trampo, acaba sendo um fator que pesa aí, tá ligado? É, você acaba dando uma relaxada. Porque vai entrando meio no... Na própria criminologia tem aquela questão da... Olha, cara, não vou lembrar agora. Sacanagem. Fala de... Dos grupos. Cultura... Como é que é? É... É quando os grupos têm a sua subcultura delinquente. Subcultura delinquente. Existe a subcultura que não é delinquente, mas acaba sendo uma subcultura... Tipo assim, os caras, com o tempo, ele vai achando que aquilo ali é normal e ele vai sendo contaminado por pensamentos de fora. Tipo assim, Ah, isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Isso aí não vai mudar. Ele baixa o nível ali. Ele vai... Infelizmente, ele vai cair no seu ponto. Na aceitação da impotência. É, ele vai cair no pouco nível. Mas eu não vou vincular isso com idade de polícia, não. diretamente, porque eu conheço muito polícia antigão que o cara tá com a faca no dente até hoje, mano. Sério? Até hoje. Aqui em Jacareí mesmo, eu conheci um maluco que é daqui de São José, tem... Não vou falar o nome dele pra não expor ele, porque ele mora aqui em São José ainda. Só que ele tem 20... Eu conheci ele no estágio. Ele tem 27 anos de polícia. O maluco é faca no dente até hoje, velho. Não tem boi. Não tem boi com o cara, mano. Não tem boi com o cara. E pela idade difícil de falar também, eu tive um aluno que passou em 2018, junto com o seu concurso também, com 52 anos. Aí quem entra, olha o cara e fala, é antigão e não é. O cara entrou acelerado pra caramba lá e... Eu perguntei isso pra puxar aquela... Aquele conto pra gente aqui antes, né? Do cara do Uber, pô. Ah, é? Do Uber que... Mas aí a cultura é da corrupção. Da corrupção. Tem gente que já quer entrar na polícia com pensamento corrupto, né? Você até tava contando um caso pra gente. É, então no... Eu lembrei dessa aqui agora por causa disso, entendeu? Boa. É, então, eu tava até comentando com vocês. Quando eu tava naquela fase de estudar, porque eu comecei a sair fazendo tudo quanto é prova que aparecia pra... Pra pegar ritmo de prova mesmo. Né? Que eu até passei a ideia pro pessoal que estiver estudando agora. Faça isso, cara. Se você tiver de prova e pintar de prova, vai e faz a prova. Ah, não tem nada a ver com o meu concurso, velho. Tem meia dúzia de matéria sua? Constitucional, administrativo, penal, sei lá o que que é? Faz. 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 E aí eu fui fazer a prova da PM. Prova da PM nível médio. Então tinha muita molecada mais nova do que eu. Eu, inclusive, quando eu fiz a prova eu já nem poderia sumir porque eu já tinha 35, 36 anos, sei lá. E a PM é até 30 anos. Aí eu fui e fiz a prova. Na hora que eu saí, eu tinha feito a prova na Perda Bacabal ali. E aí eu parei no ponto de ônibus. Só que por ser domingão eu tinha que pegar um ônibus até o centro pra depois pegar um ônibus pro cara da minha mãe. Falei, pô, vou gastar 10 pau de ônibus e vou gastar 12 de Uber. 15 de Uber, sei lá. Aí eu chamei o Uber. Tava esperando o Uber. Aí colou o moleque do meu lado. Molecão mesmo. 20 e poucos anos. 22 anos, sei lá. Colou o molecão do meu lado e falou, mano, passa o ônibus pro Novo Horizonte aqui. Tem um bairro aqui de São José dos Campos. Aí eu falei assim, cara, hoje pra ir pro Novo Horizonte você tem que pegar um ônibus até o centro e pegar outro depois pra lá. Mas eu tô indo pro Tatetuba de Uber. Se você quiser, a gente racha o Uber até lá e depois você vai. Eu conheci o caminho do ônibus, sabia que passava lá e ele falou, ah, beleza. Ele foi, trocou o dinheiro dele lá do outro lado, foi e pegou o Uber comigo. Na hora que a gente entrou dentro do Uber, a gente tava conversando, ele vira pra mim e fala assim, e aí, como é que você foi? A gente sabia que os dois tinham feito a prova, né? E aí, como é que você foi na prova? Cara, eu acho que eu fui bem. Tô estudando faz um tempinho já, tô estudando pra investigador, tô estudando pesado e eu acho que eu fui bem. Aí ele pegou e falou assim, ah, investigador, polícia civil, falei, tô falando, porra, polícia civil é da hora. Falei, por quê? Não, porque você entra e já dá pra você ganhar um troco. Falei, como você ganhar um troco, mano? O louco. Eu sentado no banco da frente do Uber, ele no banco de trás. O motorista... Na lata. Não, dá pra você ganhar um troco. Falei, como você ganhou um troco? Falei, não, porque eu vendo um CD lá no meu bairro, lá, vendia, né, um CDzinho lá no meu bairro e eu tinha que pagar tanto pros polícia pra vender o meu CD sem perder. Eu falei, mano, você tá louco, velho? Ele falou assim, não, mas por que? Eu falei, cara, você tá doidão, cara, você tá chapando. Ah, porque tem um polícia que pega dinheiro, você acha que todos os polícias pegam dinheiro, mano? Essa, infelizmente, é uma realidade, né, vamos ser francos, infelizmente, é uma realidade. Tá diminuindo muito também, mas ainda existe, um ou outro aí que se perde, né, cara? Aí eu falei, mano, você vai fazer prova pra polícia civil? Eu falei, não, não sei, eu vou fazer, não tô pensando se eu vou fazer, não sei o quê, não sei se eu vou fazer ainda. Falei, cara, não faz não, mano, e tomara que você não tenha passado na prova da PM também, não. Aí ele pegou assim, ô louco, falou assim, ô louco, você tá fazendo concurso pra entrar na polícia pra virar ladrão, tomar que você não passe. Desejo do fundo do meu coração que você não tenha passado, mano. E toma essa zica aqui, E ele, mano? Nem lembro, cara, acho que ele dá ali pra... Ele desceu do carro. Ele desceu até antes, ele desceu antes. O cara não está preocupado com o estudo, ele não é galho na vida. Não, não quer. Mas você falou da cultura, o cara vivenciou isso. Ele viu isso, não sei. Ele viu uma minoria ali que acaba sujando a reputação da corporação, mas viu ali pra ele aquela situação da normalidade, normalizou o problema. E o foda é que é esse cara aqui que ferra a reputação da... Exatamente. É uma coisa até que o seu pai comentou, cara, uma pergunta que vocês fizeram a respeito de corrupção. A mão perguntou pra ele. Corrupção na polícia. Eu falei, cara, eu acho errado você vincular a corrupção com a polícia. É com a pessoa. É. É a pessoa que faz isso, não é a polícia. A polícia tem 50 mil homens, daí tem 20 que é corrupto, os caras falam que a polícia é corrupta. É uma polícia, exatamente. É o que eu falo pros caras, eu falo, mano, eu ouvia muito isso antes de eu entrar durante a Cadepol e ouço até hoje. A polícia, ela abre muitas portas pra você. Graças a Deus, a maioria das portas é boa. São portas boas. São portas pra você dar uma aula, portas pra você trabalhar na Cadepol, dando aula como policial. Você pode criar um canal, você pode... Cara, você tem inúmeras coisas. Você pode estudar pra outro concurso porque você vê a sua capacidade que nem nessa escala que eu tô hoje. Você estuda o que você quiser, velho. De boa. É, então você estuda o que você quiser. Então, tipo assim, abre muitas portas. A maioria boas, mas abre muita porta ruim também. Porque tem muita gente que acha de ser policial é um benefício além da satisfação da profissão. Uma carta branca ali pra você fazer o melhor. uma carta branca. Não é, não pode ser enfrentado desse jeito. Ao contrário, aumenta a responsabilidade. aumenta a responsabilidade. Ah, você pode entrar não sei onde... Pra embalada sem pagar. sem pagar. Mas você tá armado, irmão. Tendo a balada. E aí? Você tem uma BO ali... Ah, eu vou desarmar. Tá, você é um policial desarmado. O que que é pior? Você ir armado pra balada e desarmado ou você não ir? Você entendeu? Não tô falando que você não pode ir, não. Eu vou, porra. Adoro sair, cara. Adoro sair, adoro noite, adoro tomar uma, sair dos amigos, tudo mais. Eu vou. Mas que, cara, não dá mais pra fazer que nem eu fiz no dia que eu tava contando pra vocês que eu fui pra fazer a prova de... Esqueceu de sair, porra. De um copista, loucão. Fui pra Minas, enchia a cara de cachaça e vim fazer a prova nove horas da banada. É, vamos contextualizar. Você fez a... Hoje não dá mais pra fazer isso. No começo a gente destacou o Felipe, ele passou. Ele foi aprovado pra investigador, pra auxiliar de papi, mas no meio do caminho teve a prova de papi. E eu não passei. Só que você já fez já sabendo o que tinha passado pra investigador. Pra investigador. Com quais condições você foi pra essa prova? Etílicas. Quais condições etílicas? Conta pra galera. Eu fui pra... Lá em Minas, cara, tem uma galera, uns amigos nossos lá. Abraço pros rústicos aí. Caimirim. A gente tinha feito um luau, cara, no final de semana do domingo que ia ser a prova de papiloscopista. Já tinha feito investigador. Eu acho que a segunda foi papi e a terceira foi auxiliar de papiloscopista. Foi um negócio assim. Já tinha feito investigador. Eu acho que já tinha saído o gabarito oficial. Já tinha visto que eu tinha ido bem pra caralho. Não tinha saído o resultado. Mas, pô, tinha acertado 89 questões. Foi, mano, a última nota de corte tinha sido 70 e... dois, eu acho. Falei, mano, eu tava bem. Então, tipo assim, eu tava confiante que eu tinha passado na prova que eu queria. Aí, no final de semana da prova de papiloscopista, eu fui pra Minas pro Luau lá. Sabadão. Aí, eu fui de carona com o brother. Aí, chegou lá, mano. Nossa, bebi pra cacete. Bebi demais. Fui dormir, era seis e meia da manhã. Acordei às oito e meia, nove horas, pegamos o carro e viemos embora. Cheguei em casa, era mais ou menos meio-dia. Tomei um banho e fui fazer a prova. Cara, a prova eu fiz na mesma confiança que eu tava na prova de investigador. Só que não no mesmo foco. Então, chegou na hora de... Calibrado. É, tava bem calibrado. Aí, na hora de passar pro gabarito, cara. Tipo, o gabarito da prova da Unesp. Até então, né? Eu não sei hoje como é que é. Ele vinha quarenta questões, quarenta questões... E vinte. E vinte. Aí, eu passei... Aliás, a prova de nível médio era quarenta questões, quarenta questões só. Aí, eu passei as primeiras quarenta. Ou seja, de um a quarenta. E aqui era de quarenta e um. E esses são bloquinhos de cinco. Aí, era de quarenta e um a quarenta e cinco. Você pinta a bolinha, né? Irmão, de quarenta e um a quarenta e cinco, eu pus tudo de... Eu acho que foi a cinco antes de novo. Tudo de... Não, eu pus tudo errado. Tipo, eu peguei da trinta e seis a quarenta e coloquei de novo, tá ligado? Aí, eu coloquei... Caralho, daqui a pouco eu fui pintar. Aí, eu vi que... Sabe quando eu comecei a olhar? Eu falei, cara, vai sobrar a bolinha aqui. Eu falei, vai sobrar a bolinha. Vamos ligar os pondinhos aí. Eu falei, vai sobrar a bolinha. Aí, que eu me liguei que eu tava passando errado. Eu acho que eu passei umas sete respostas erradas, cara. Só que eu tava tão cagado que das sete que eu passei errado, eu acertei duas. Tá bom ainda, pô. Feito trinta por cento. E, tipo assim, a nota de corte... Eu vou chutar, porque eu não lembro. Mas de oitenta, eu acho que a nota de corte você tinha que acertar sessenta e cinco questões, vai. Você acertou quanto? Eu acertei tipo sessenta e três. Nossa, ia passar ainda. Ia passar. Se eu tivesse sóbrio, eu ia passar. Talvez sim. É que o foco já não tava o mesmo, né, cara? É, tá pra colocar no currículo aí a aprovação. É, mais umazinha ali, né, cara? Aí não passei. Mas de auxiliar de papiloscopista, eu passei ainda. Cara, você tem perfil pra trabalhar como professor da cada epó, você nunca pensou nisso, não? Penso muito nisso aí, cara. Pô, dá pra tentar numa próxima aí, hein? Eu penso muito nisso aí. Eu tinha que abrir uma prova pra professor de criminologia. Pô, que vida! Fazer um intensivão com o Diegão. Com certeza! A professora da cada epó daqui foi minha aluna. Foi minha aluna. Quem que é? Então, eu vou trazê-la aqui. Foi ela que me convidou pra posse de criminologia que tá pra trazer pros policiais aí. Se abrir a oportunidade de se inscrever, me avisa. Vou te ajudar. Eu vou, mano. Vou, mas com certeza eu vou me inscrever. Demorou. Tem algumas disciplinas da cada epó que eu já tenho na minha cabeça que eu tenho vontade de dar aula. Umas eu tenho que estudar um pouco mais, tipo de armamento e tiro, por exemplo, que é um negócio que eu... Puta, me apaixonei. Inclusive, não esqueci que a gente tem combinado um dia pra ir no clube de tiro. Ah, aqui todo mundo atira. Aqui todo mundo atira. Vamos fazer a caravana. Eu falei pra você que a gente ia depois que eu tomasse posse. Ainda não deu tempo, mas vamos. Vamos. É, agora eu tô com um... Tem dois clubes aqui na cidade de Cifreira, né? Tem dois. Tem um segundo agora bom pra caramba. Bom pra caramba. Tá no meio do mato lá. Perto do mirante lá do... É... Da Zona Norte? Zona Sul. Lá perto de Jacarei. Eu nunca fui não, pô. É, novo. Esse aí tá legal. Ah, não, pô. Lógico que eu já fui. Que saindo na estradinha de terra lá, já fui. Fui várias vezes, mas já. Muito louco lá. Esse aí tá legal. Tá legal. Muito louco. Vamos marcar. E agora eu tô comprando. Agora eu falei pros caras até... Ai, muda de assunto. Igual louco, né? Eu tô comprando um 22 pra mim agora. Uma longa. Porque tá muito caro tirar de 9 milímetros. Tá muito. 49. Olha, que gostoso é só tirar, tá bom. Eu vou comprar um 22zinho e colocar um telescópico. Caralho. Só pra bagunçar. Aí, você me leva. Me levanta, tá bom. É, uma drama viracacac, pô. É, no Brasil é absurdo. Fica uns três palpas de burocracia, mal se importa a arma, três palpas. Nos Estados Unidos, o esporte rico é golfe, aqui é atirar. Aqui é uma fortuna que você gasta. Tem um Itaubaté muito louco. Tá, gente? Itaubaté eu nunca fui, não. A gente só fica ruim. Vamos chamar essa galera pra patrocinar o podcast? É, verdade. Aí a gente vai de graça e faz propaganda aqui, meu. É verdade. Faz propaganda fácil, hein? Pô, deixou. Nossa, puxa tudo lá. Não precisa nem de arma, não. É só munição. Ela não tem. Eu não vou falar o nome ainda, não. Não vou falar o nome ainda, não. Mas Itaubaté é muito louco, viu? Vamos chamar. Vamos chamar. O stand de tiro em Itaubaté é muito louco. É, não, nós estamos economizando o nome aqui porque... É. Não pode dar nada. Vamos abrir licitação aqui pra ver quem vai entrar na... E os caras sabem que eu vou lá porque eles me conhecem lá, mano. Vai fazer a ponte aqui já. Filipão, cara. Show. Foi um prazerzaço. Satisfação. Um dos papos mais prazerosos aqui dá pra falar aí sem nenhum medo de errar. Da hora, cara. E depois já vem com o convite pra outros quando quiser voltar. Com certeza. É a hora que a gente terminar que vai lembrar numa porrada de coisa que podia ter falado. Aí volta numa próxima e quem você indicar aqui vai ser muito bem-vindo. O dia que você trouxer o Norberto me chama, véi. Vou chamar. Aí, ó. Eu vou fazer um recorte e mandar pro Norberto. Porque ele tem a agenda toda enrolada e toda hora. Fica, Diego, assim que eu terminar isso eu vou, eu vou. E ele vai, ele tá pra quem me... Pode chamar, cara. Eu queria muito ver o... Segura o narizinho ali. Opa, eu peguei pra ele dar uma aula de primeiro socorro. Sim, é demais, cara. Aquele cara é sensacional. Uma pessoa foda. Eu trabalhei com ele rapidamente num curso e eu lembro que de trocar ideia no bastidor ele é a mesma humildade em sala de aula ele é nos bastidores e é um cara nota mesmo. Cara, pessoalmente a única vez que eu conversei com ele foi no dia da prova da Polícia Federal e ele tava fazendo propaganda na frente da escola que eu fui fazer prova lá em São Paulo. Aí lá eu trombei ele eu fiz questão de falar com ele falei, professor eu que falo com você porque eu já tinha o telefone dele não lembro nem quem que passou pra mim mas eu tinha o telefone dele professor, eu que sou o Felipe que falo com você e tal, 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 tal aí ele falou pô, Filipão falei, ai, tá me zoando nem lembra de mim porra nenhuma tá me zoando você nem lembra de mim não, caralho e ele é todo assim, né, mano você fala e ele fala mesmo ele falou, caralho lógico que eu lembro aí ele pegou e contou uma fita que eu tinha mandado uma pergunta pra ele ele tinha explicado uma parada numa aula de aberta que eu vi no YouTube e aí eu criei um e-si na minha cabeça eu peguei e mandei pra ele falei, professor e-si tal, 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 tal mandei pra ele falou assim arrombado para com essa porra de-si senão você vai errar tudo era essa o bagulho é assim se aparecer isso a resposta é essa e porra ele caia e dava isso mesmo ele é do cara ele é um cara diferente ele é um cara diferente ele vai vir aqui ele vai vir aqui ele vai vir aqui vai ser uma história de vida eu vou te chamar aqui então você vai vir pode chamar eu venho vou pegar uma ideia tirar umas fotos eu vou ali bolando xingando ele ali de fora demorou meu amigo mais uma vez é um prazer obrigado pelo convite desculpa a demora pra vir que isso veio na hora certa veio com a história pra contar foi muito louco foi muito louco e Ramon mais uma vez obrigado pela companhia galera valeu se inscreva no canal ative o sininho pra acompanhar mais histórias legais como as histórias do Felipe e claro também pra te motivar na sua preparação tenho certeza que você tirou vários insights desse bate-papo pra sua preparação então galera um grande abraço e até a próxima até lá tchau